Inteligência Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre, redirecionado de intelecto. Esta página cita fontes, mas estas não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável poderá ser removido. Encontre fontes, Google, Notícias, Livros e Acadêmico, Fevereiro de 2013, Desambigue Gray, SVG. Nota, para serviço de informações relacionadas com a segurança do Estado, veja serviço de inteligência. Para a Faculdade Humana de Pensar e Compreender, consulte intelecto. Para inteligência humana, consulte inteligência humana. Para outros usos, consulte inteligência, desambiguação. A inteligência foi definida de muitas maneiras, a capacidade de lógica, compreensão, autoconsciência, aprendizagem, conhecimento emocional, raciocínio, planejamento, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas. De modo mais geral, pode ser descrito como a capacidade de perceber ou inferir informações e repelas como conhecimento a ser aplicado a comportamentos adaptativos em um ambiente ou contexto. A inteligência é mais frequentemente estudada em humanos, mas também foi observada em animais não humanos e em plantas, apesar da controvérsia sobre se algumas dessas formas de vida exibem inteligência. A inteligência em computadores ou outras máquinas é chamada de inteligência artificial. Inteligência tem sido definida popularmente ao longo da história de muitas formas diferentes, tais como em termos da capacidade de alguém algo para lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional, planejamento e resolução de problemas. Dentro da psicologia, vários enfoques distintos já foram adotados para definir inteligência humana. A psicometria é a metodologia mais usada e mais conhecida pelo público geral, além de ser a mais pesquisada e amplamente usada. Ou conforme a definição que se tome, a inteligência pode ser considerada um dos aspectos naturais da linguagem 2 ou um traço de personalidade. Indício 1. Etimologia 2. Definições 3. Inteligência na psicometria 3. 1. Inteligência, que e fator g. 3. Inteligência humana 3,1. Inteligência emocional 3,2. Inteligência social 4. Inteligência animal não humana 4,1. Fator g. e não humano 5. Inteligência vegetal 6. Inteligência artificial. 4. Teoria das múltiplas inteligências 5. Controvérsia 6. Ver também 7. Referências etimologia latim e intelectus, 3. De inteligere, inteligir, entender, compreender, composto de intus dentro eleger e recolher, escolher, ler, cfr, entender e 4. Artigo principal, nous a palavra inteligência deriva dos substantivos latinos intelligentia ou inteuctus, que por sua vez se originam do verbo inteligere, compreender ou perceber. Na Idade Média, a palavra intelectus tornou-se o termo técnico erudito para compreensão e uma tradução do termo filosófico grego nous. Este termo, no entanto, estava fortemente ligado às teorias metafísicas e cosmológicas da escolástica teleológica, incluindo teorias da imortalidade da alma e o conceito de intelecto ativo, também conhecido como inteligência ativa. Esta abordagem para o estudo da natureza foi fortemente rejeitada pelos primeiros filósofos modernos, como Francis Bacon, Thomas Hobbes, Bonny Locke e David Hume, todos os quais preferiram compreensão, no lugar de intelectus ou inteligência, em suas obras filosóficas inglesas. 3. 4. Hobbes, por exemplo, em seu latim de corpore, usou intellectus intelligit, traduzido na versão inglesa como entendimento compreende, como um exemplo típico de um absurdo lógico. 5. A inteligência tornou-se, portanto, menos comum na filosofia da língua inglesa, mas foi posteriormente retomada, com as teorias escolásticas que agora implica, na psicologia mais contemporânea. 6. Definições Existem dois consensos de definição de inteligência. O primeiro, de inteligência, Knowns and Knowns, um relatório de uma equipe congregada pela Associação Americana de Psicologia, em 1995. Os indivíduos diferem na habilidade de entender ideias complexas, de se adaptarem com eficácia ao ambiente, de aprenderem com a experiência, de se engajarem nas várias formas de raciocínio, de superarem obstáculos mediante o pensamento. Embora tais diferenças individuais possam ser substanciais, nunca são completamente consistentes, o desempenho intelectual de uma dada pessoa vai variar em ocasiões distintas, em domínios distintos, a se julgar por critérios distintos. Os conceitos de inteligência são tentativas de aclarar e organizar esse conjunto complexo de fenômenos. Uma segunda definição de inteligência vem de Maestre Anciência ou Inteligência, que foi assinada por 52 pesquisadores em inteligência, de 131 cientistas convidados, em 1994. Uma capacidade mental bastante geral que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. Não é uma mera aprendizagem literária, uma habilidade estritamente acadêmica ou um talento para sair-se bem em provas. Ao contrário disso, o conceito refere-se a uma capacidade mais ampla e mais profunda de compreensão do mundo à sua volta. Pegar no ar, pegar o sentido das coisas ou perceber uma coisa. Einstein e Murray, habilidade cognitiva. Sterberg e Salter, comportamento adaptativo orientado a metas. Saulo Valori, habilidade de intencionalmente reorganizar informações para inferir novos conhecimentos. Inteligência na psicometria. A definição de inteligência é polêmica, variando em quais são suas habilidades e se é ou não quantificável. 7. Alguns grupos de psicólogos sugeriram as seguintes definições. De Ciência Maestrian ou Inteligência, 1994, um OP de declaração no Wall Street Journal assinada por 52 pesquisadores, de um total de 131 convidados a assinar. 8. Uma capacidade mental muito geral que, entre outras coisas, envolve habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com a experiência. Não é apenas o aprendizado de livros, uma habilidade acadêmica restrita ou habilidade para fazer testes. Em vez disso, reflete uma capacidade mais ampla e profunda de compreender o que nos cerca entender, dar sentido às coisas ou descobrir o que fazer. 9. De Inteligência, Knowns and Knowns, 1995, um relatório publicado pelo Conselho de Assuntos Científicos da American Psychological Association. Os indivíduos diferem uns dos outros em sua capacidade de compreender ideias complexas, de se adaptar efetivamente ao ambiente, de aprender com a experiência, de se envolver em várias formas de raciocínio, de superar obstáculos pensando. Embora essas diferenças individuais possam ser substanciais, elas nunca são inteiramente consistentes, o desempenho intelectual de uma determinada pessoa varia em diferentes ocasiões, em diferentes domínios, conforme julgado por diferentes critérios. Os conceitos de inteligência são tentativas de esclarecer e organizar esse complexo conjunto de fenômenos. Embora uma clareza considerável tenha sido alcançada em algumas áreas, nenhuma conceituação desse tipo ainda respondeu a todas as questões importantes, e nenhuma exige consentimento universal. Na verdade, quando duas dezenas de teóricos proeminentes foram recentemente solicitados a definir inteligência, eles deram duas dúzias, dez. Além dessas definições, os pesquisadores da psicologia e da aprendizagem também sugeriram definições de inteligência como as seguintes. Investigador Cotação Alfred Bennett Julgamento, também denominado bom senso, senso prático, iniciativa, a faculdade de se adaptar às circunstâncias, autocrítica. 11. David Weissler a capacidade agregada ao global do indivíduo de agir com propósito, de pensar racionalmente e de lidar efetivamente com seu ambiente. 12. Lloyd Freys, a resultante do processo de adquirir, armazenar na memória, recuperar, combinar, comparar e usar em novos contextos informações e habilidades conceituais. 13. Howard Gardner, na minha opinião, uma competência intelectual humana deve envolver um conjunto de habilidades de resolução de problemas permitindo ao indivíduo resolver problemas ou dificuldades genuínas que ele ou ela encontre, quando apropriado, criar um produto eficaz e também deve envolver o potencial para encontrar ou criar problemas e assim estabelecer as bases para aquisição de novos conhecimentos. 14. Linda Gottfredson, a capacidade de lidar com a complexidade cognitiva. 15. Robert Sterberg e Williams, ao ter comportamento adaptativo direcionado a objetivos. 16. Seu Wenzel e Ersteen, a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural descreve a inteligência como a propensão única dos seres humanos de mudar ou modificar a estrutura de seu funcionamento cognitivo para se adaptar às novas demandas de uma situação de vida. 17. Sanne Legge e Marcuse ter uma síntese de mais de 70 definições de pesquisadores de psicologia, filosofia, a inteligência média capacidade de um agente de atingir objetivos em uma ampla gama de ambientes. 17. Que foi matematicamente formalizada. 18. Alexander Wissner Gross, F. T. S. Display Stilital 19. A inteligência é uma força, F, que atua de forma a machimizar a liberdade de ação futura. Ela atua para machimizar a liberdade de ação futura, ou manter as opções abertas, com alguma força, T, com a diversidade de futuros acessíveis possíveis, S, até algum horizonte de tempo futuro. Em suma, a inteligência não gosta de ficar presa. 18. Testes de que, em inglês, IC, dão resultados que aproximadamente se distribuem em torno de uma curva normal, caracterizando a distribuição dos níveis de inteligência em uma população a despeito das várias definições para a inteligência. A abordagem mais importante para o entendimento desse conceito, ou melhor, a que mais gerou estudos sistemáticos, é baseada em testes psicométricos. O fator genérico medido por cada teste de inteligência é conhecido como G, ver teoria, G. É importante deixar claro que o fator G, criado por Charles P. Armand, é determinado pela comparação múltipla dos itens que constituem um teste ou pela comparação das pontuações em diferentes testes, portanto, trata-se de uma grandeza definida relativamente a outros testes ou em relação aos itens que constituem um mesmo teste. Isso significa que, se um teste for comparado a um determinado conjunto de outros testes, pode se mostrar mais, ou menos, saturado em G do que se fosse comparado a um conjunto diferente de outros testes. Um exemplo, um teste como G36, que é um teste de matrizes, se comparado a testes como Raven, Cateu, G38 e similares, ficará mais saturado em G do que se for comparado a testes como WISE, BINET, DAT, SAT, GRE, ECT, que incluem mais conteúdo verbal e aritmético. Com relação ao G interno do teste, um caso como Raven Standard Progressive Matrices, em que os itens apresentam pouca variabilidade de conteúdo, tende a apresentar um fator G mais alto do que um teste como WISE e I, que é constituído por 14 subtextes com conteúdos bastante distintos. Portanto, o fator G não tem um sentido absoluto. Inteligência, que fator G? Inteligência, que fator G? São conceitos distintos. A inteligência é o termo usado no discurso comum para se referir à habilidade cognitiva. Porém, é uma definição geralmente vista como muito imprecisa para ser útil em um tratamento científico do assunto. O quociente de inteligência, que é um índice calculado a partir da pontuação obtida em testes nos quais especialistas incluem as habilidades que julgam compreender as habilidades conhecidas pelo termo inteligência, é uma quantidade multidimensional ou um amálgama de diferentes tipos de habilidades, sendo que a proporção de cada uma delas muda de acordo com o teste aplicado. A dimensionalidade das pontuações de que pode ser estudada pela análise fatorial, que revela um fator dominante único no qual se baseiam as pontuações em todos os possíveis testes de que esse fator, que é uma construção hipotética, é chamado G, ou, algumas vezes, chamado de habilidade cognitiva geral ou inteligência geral. De acordo com a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, do psicopedagogo Helven Friedrichstein, todo ser humano com dificuldades de aprendizado, em qualquer fase de sua vida, pode ter sua inteligência amplificada. Isto, daria a qualquer indivíduo a capacidade de aprender. 5. Inteligência humana Artigo principal, inteligência humana Inteligência humana é o poder intelectual dos humanos, que é marcada por façanhas cognitivas complexas e altos níveis de motivação e autoconsciência. 20. A inteligência permite aos humanos lembrar descrições de coisas e usar essas descrições em comportamentos futuros. É um processo cognitivo. Ele dá aos humanos as habilidades cognitivas para aprender, formar conceitos, compreender e raciocinar, incluindo a capacidade de reconhecer padrões, inovar, planejar, resolver problemas e entregar a linguagem para se comunicar. A inteligência permite que os humanos experimentem e pensem. 21. Inteligência é diferente de aprendizagem. Aprender se refere ao ato de reter fatos e informações ou habilidades e ser capaz de relembrá-los para uso futuro, enquanto a inteligência é a capacidade cognitiva de alguém para realizar esses e outros processos. Houve várias tentativas de quantificar a inteligência por meio de testes, como o teste de quociente de inteligência, que, no entanto, muitas pessoas discordam da validade dos testes de que, afirmando que eles não podem medir com precisão a inteligência. 22. Há um debate sobre se a inteligência humana é baseada em fatores hereditários ou se é baseada em fatores ambientais. Inteligência hereditária é a teoria de que a inteligência é fixada no nascimento e não é capaz de crescer. Inteligência ambiental é a teoria de que a inteligência se desenvolve ao longo da vida dependendo do ambiente ao redor da pessoa. Um ambiente que cultiva a inteligência é aquele que desafia as habilidades cognitivas da pessoa. 22. Muito da definição acima se aplica também à inteligência de animais não humanos. Citação necessária. Inteligência emocional Artigo principal, inteligência emocional A inteligência emocional é considerada a capacidade de transmitir emoções aos outros de uma forma compreensível, bem como de ler as emoções dos outros com precisão. 23. Algumas teorias implicam que uma inteligência emocional elevada também pode levar a uma geração e processamento mais rápidos de emoções, além da precisão. 24. Além disso, acredita-se que a inteligência emocional superior nos ajude a controlar as emoções, o que é benéfico para nossas habilidades de resolução de problemas. A inteligência emocional é importante para nossa saúde mental e está ligada à inteligência social. 23. Inteligência social Artigo principal, inteligência social Inteligência social é a capacidade de compreender as sugestões e motivações sociais dos outros e de si mesmo em situações sociais. É considerada distinta de outros tipos de inteligência, mas tem relações com a inteligência emocional. A inteligência social coincidiu com outros estudos que enfocam como julgamos os outros, a precisão com que o fazemos e porque as pessoas seriam vistas como tendo um caráter social positivo ou negativo. Há um debate se esses estudos de inteligência social vêm ou não das mesmas teorias ou se há uma distinção entre eles, e geralmente se pensa que pertencem a duas escolas de pensamento diferentes. 25. Inteligência animal não humana Artigo principal, cognição animal O chimpanzé comum pode usar ferramentas. Este chimpanzé está usando uma vara para obter comida. Embora os humanos tenham sido o foco principal dos pesquisadores de inteligência, os cientistas também tentaram investigar a inteligência animal, ou mais amplamente, a cognição animal. Esses pesquisadores estão interessados em estudar a capacidade mental de uma espécie específica e em comparar as habilidades entre as espécies. Eles estudam várias medidas de resolução de problemas, bem como habilidades de raciocínio numérico e verbal. Alguns desafios nesta área são definir inteligência para que tenha o mesmo significado entre as espécies, por exemplo, comparar a inteligência entre humanos alfabetizados e animais analfabetos, e também operacionalizar uma medida que compare com precisão a capacidade mental em diferentes espécies e contextos. Citação necessária A pesquisa de Wolfgang Coler sobre a inteligência dos macacos é um exemplo de pesquisa nesta área. O livro de Stanley Koren, The Intelligence of Dogs, é um livro notável sobre o tema da inteligência canina. 26. Ver também, inteligência canina. Animais não humanos particularmente notados estudados por sua inteligência incluem chimpanzés, bonobos, notadamente o canzí que usa a linguagem, e outros grandes símios, golfinhos, elefantes e, em certa medida, papagaios, ratos e corvos. 27. A inteligência dos cefalópodes também fornece um importante estudo comparativo. Os cefalópodes parecem exibir características de inteligência significativa, mas seus sistemas nervosos diferem radicalmente dos animais com espinha dorsal. Vertebrados como mamíferos, pássaros, répteis e peixes apresentam um alto grau de intelecto que varia de acordo com cada espécie. O mesmo acontece com os artrópodes. 28. Fator G e não humanos Artigo principal, fator G e não humanos A evidência de um fator geral de inteligência foi observada em animais não humanos. O fator geral de inteligência, ou fator G, é uma construção psicométrica que resume as correlações observadas entre as pontuações de um indivíduo em uma ampla gama de habilidades cognitivas. Descrito pela primeira vez em humanos, o fator G foi identificado em várias espécies não-humanas. 29. A habilidade cognitiva e inteligência não podem ser medidas usando as mesmas escalas, amplamente dependentes verbalmente, desenvolvidas para humanos. Em vez disso, a inteligência é medida usando uma variedade de ferramentas interativas e observacionais com foco na inovação, reversão de hábitos, aprendizagem social e respostas à novidade. Estudos demonstraram que G é responsável por 47% da variância individual nas medidas de habilidade cognitiva em primatas 29 entre 55% e 60% da variância em camundongos, locurto, locurto. Esses valores são semelhantes à variância aceita no que, explicada por G, em humanos, 40, 50%, 30. Inteligência vegetal Artigos principais, percepção da planta, fisiologia, cognição da planta e cognição da planta Tem sido argumentado que as plantas também devem ser classificadas como inteligentes com base em sua capacidade de sentir e modelar ambientes externos e internos e ajustar sua morfologia, fisiologia e fenótipo de acordo para garantir autopreservação e reprodução. 31. 32. Um contra-argumento é que a inteligência é comumente entendida como envolvendo a criação e uso de memórias persistentes, em oposição à computação que não envolve aprendizagem. Se isso for aceito como definitivo da inteligência, então inclui a inteligência artificial de robôs capazes de aprendizado de máquina, mas exclui aquelas respostas de reação sensorial puramente autônomas que podem ser observadas em muitas plantas. As plantas não se limitam à resposta sensório-motoras automatizadas, no entanto, são capazes de discriminar experiências positivas e negativas e de aprender, registrar memórias, de suas experiências passadas. Eles também são capazes de se comunicar, computando com precisão suas circunstâncias, usando análises sofisticadas de custo-benefício e tomar ações rigidamente controladas para mitigar e controlar os diversos estressores ambientais. 1. 2. 33. Inteligência artificial Artigo principal, inteligência artificial Os estudiosos da inteligência artificial propuseram definições de inteligência que incluem a inteligência demonstrada por máquinas. Algumas dessas definições pretendem ser gerais o suficiente para abranger também a inteligência humana e de outros animais. Um agente inteligente pode ser definido como um sistema que percebe seu ambiente e executações que machimizam suas chances de sucesso. 34. Kaplan e Einstein definem inteligência artificial como a capacidade de um sistema de interpretar corretamente os dados externos, de aprender com esses dados e de usar esses aprendizados para atingir objetivos e tarefas específicas por meio de adaptação flexível. 35. O progresso em inteligência artificial pode ser demonstrado em benchmarks que variam de jogos e tarefas práticas, como o dobramento de proteínas. 36. A existente fica atrás dos humanos em termos de inteligência geral, que às vezes é definida como a capacidade de aprender a realizar uma grande variedade de tarefas. 37. O singularitarista Eliezer Eudikus que fornece uma definição qualitativa vaga de inteligência como aquele tipo de coisa esperta que sai dos cérebros, que pode jogar xadrez e estabelecer preços, e persuadir as pessoas a comprar títulos, inventar armas e descobrir a gravidade olhando para vagar luzes no céu, e que, se uma inteligência de máquinas tivesse em grandes quantidades, poderia deixá-la inventar a nanotecnologia molecular, e assim. Por diante, o matemático Oliagström define inteligência em termos de poder de otimização, a capacidade de um agente para a otimização de domínio cruzado eficiente do mundo de acordo com as preferências do agente, ou mais simplesmente a capacidade de direcionar o futuro para regiões de possibilidade classificadas em alta preferência. Se encomenda, o Deep Blue tem o poder de conduzir o futuro de um tabuleiro de xadrez a um subespaço de possibilidades que ele rotula como vitória, apesar das tentativas de Garrick Asparov e de direcionar o futuro para outro lugar. 38. O Terlegue, após pesquisar a literatura, define a inteligência como a capacidade de um agente de atingir objetivos em uma ampla gama de ambientes. 39. 40. Embora a capacidade cognitiva às vezes seja medida como um parâmetro unidimensional, ela também pode ser representada como uma hipersuperfície em um espaço multidimensional para comparar sistemas que são bons em diferentes tarefas intelectuais. 41. Alguns céticos acreditam que não existe uma maneira significativa de definir inteligência, além de apenas apontar para nós mesmos. 42. Teoria das múltiplas inteligências Ver artigo principal, inteligências múltiplas nas propostas de alguns investigadores, a inteligência não é uma só, mas consiste num conjunto de capacidades relativamente independentes. O psicólogo Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, identificando sete diferentes tipos de inteligência, lógico-matemática, linguística, espacial, musical, cinemática, intrapessoal e interpessoal. Mais recentemente, Gardner expandiu seu conceito acrescentando à lista a inteligência naturalista e a inteligência existencial. Daniel Goleman e outros investigadores desenvolveram o conceito de inteligência emocional e afirmam que esta inteligência é pelo menos tão importante quanto a perspectiva mais tradicional de inteligência. A inteligência emocional proposta por Goleman pode ser visualizada nas inteligências intrapessoal e interpessoal, propostas por Gardner. Os proponentes das teorias de múltiplas inteligências afirmam que a teoria G é no máximo uma medida de capacidades acadêmicas. Os outros tipos de inteligência podem ser tão importantes como a G fora do ambiente de escola. Conforme foi dito acima, qualquer que seja o nível de abrangência de um teste ou de vários testes, haverá um fator principal G, que explica grande parte da variância total observada na totalidade de tens ou na totalidade de testes. Se forem elaborados 7 a 9 testes para ferir as 7 a 9 inteligências, ficará patente que desse conjunto também emerge um fator geral que representa, talvez, mais de 50% da variância total. Se fossem considerados os 120 tipos de inteligência propostos por Guilford, também haveria um fator comum G que poderia explicar grande parte, talvez 50% ou mais, da variância total de todas essas habilidades ou inteligências. Outro detalhe a ser considerado é que, se G é o fator principal, por definição significa que é neste fator que mais estão saturados os itens ou os testes considerados, logo os demais fatores H e J respondem por uma quantidade menor da variância total, ou seja, os demais fatores não podem ser, individualmente, tão importantes quanto G, mas podem, em conjunto, ser mais importantes, explicar maior parte da variância total. Do que G, também é importante destacar que isso tudo é quantificável mediante uso de um método estatístico multivariado chamado análise fatorial. Controvérsias Alguns temas controversos no estudo da inteligência são a relevância da inteligência psicométrica com o senso comum de inteligência, os limites da aplicação de testes psicométricos em indivíduos de culturas não ocidentais ou letrados, a importância da inteligência no dia a dia e o diagnóstico da deficiência mental, o impacto dos genes e do ambiente na inteligência humana. Veja também portal de filosofia, portal de psicologia, intelecto ativo, teoria de Capel, Ornicarro, intelecto, inteligência, jornal, conhecimento, neurociência e inteligência, noogênese, esboço da inteligência humana, intelecto passivo, superinteligência, sapiência, anti-intelectualismo, cognição, criança índigo, criatividade, gênio, imaginação, inibição cognitiva, inteligência animal, inteligência artificial, inteligências múltiplas, intertel, mensa internacional, neuropsicologia, praxis, raciocínio, superdotado, teorias da aprendizagem, testes de que tripline, início o site, nos origem, Wikipedia, a enciclopédia livre. Esta página cita fontes, mas estas não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável poderá ser removido. Encontre fontes, Google, Notícias, Livros e Acadêmico, julho de 2012. Para outros usos, consulte nos, desambiguação. Noisis redireciona aqui. Para outros usos, veja noisis, desambiguação. Veja também, inteligência e intelecto. Nos, em grego antigo, intelecto, mente, razão, termo filosófico grego que não possui uma tradução direta para a língua portuguesa, significa atividade do intelecto ou da razão, em oposição à atividade dos sentidos. Muitos autores consideram o termo como sinônimo de inteligência ou pensamento. Nos, o que, n, a, s, uns, n, u, s, às vezes igualado a intelecto ou inteligência, é um termo da filosofia clássica para a faculdade da mente humana necessária para compreender o que é verdadeiro ou real. Palavras em inglês como compreensão às vezes são usadas, mas três termos filosóficos comumente usados vêm diretamente de línguas clássicas, ou, do grego antigo, inteuctus inteligentia, do latim. Para descrever a atividade desta faculdade, a palavra intelecção é algumas vezes usada em contextos filosóficos, bem como as palavras gregas nos isinoim. Essa atividade é entendida de maneira semelhante, pelo menos em alguns contextos, ao conceito moderno de intuição. Em filosofia, as traduções inglesas comuns incluem compreensão e mente, ou às vezes pensamento ou razão, no sentido de que raciocina, não atividade de raciocinar. 2.3. Também é frequentemente descrito como algo equivalente à percepção, exceto o que funciona dentro da mente, o olho da mente. 4. Foi sugerido que o significado básico é algo, como consciência. 5. No inglês britânico coloquial, nous também denota bom senso. A palavra é também utilizada para descrever uma forma de percepção que opera dentro da mente, o olho da mente, e não apenas através dos sentidos. 1. O significado ambíguo do termo é resultado de sua constante apropriação por diversos filósofos, para denominar diferentes conceitos e ideias. Nous pode referir-se, a depender do filósofo e do contexto, a uma faculdade mental ou característica, outras vezes, a uma correspondente qualidade do universo ou de Deus. Romero usou o termo nous significando atividade mental em termos gerais, mas, entre os pré-socráticos, o termo foi sendo gradualmente ligado ao saber da razão, em contraste com o conhecimento derivado dos sentidos. A Nachágoras descreveu nous como a divina razão universal que ordenou o mundo a partir do caos original, iniciando o desenvolvimento do cosmo. 2. Anterior a ele, Hermótimo de Plasômenas foi atribuído por Aristóteles como proponente dessa noção. 3. Diógenes de Apolônia também adotou nous como atributo a sua Archear. 4. Platão define nous como a parte racional e mortal da alma e também arda o conceito cósmico de mente universal. É o divino e a temporal pensamento no qual as grandes verdades e conclusões emergem imediatamente, sem necessidade de linguagem ou premissas. 4. Aristóteles, na Metafísica, X, 7, 1072 b, identifica o nous divino como o primeiro motor das coisas, aquilo que move todo na qualidade de causa final, distinguindo-o de nous ativo e passivo, o passivo é afetado pelo conhecimento, enquanto o ativo, da alma, e, 5, 430, é a eterna causa primeira. 5. De todas as subsequentes causas do mundo também Aristóteles se deve à noção de nous como a faculdade da alma de intuir os princípios indemonstráveis, o que é traduzido por intelecto, ética nicômaco, vi, 6, 1440 a 31 e seguintes. 5. Aristóteles considerava o intelecto como a parte imortal e perpétua da alma. 6. Plotino, Enedas, vi, 9, 2, 4, vi, 8, 17, descreveu nous como sendo uma das emanações do ser divino. Platão. Platão usou a palavra nous de muitas maneiras que não eram incomuns no grego cotidiano da época, e frequentemente significava simplesmente bom senso ou consciência. 7. Por outro lado, em alguns de seus diálogos platônicos, é descrito por personagens-chave em um sentido mais alto, o que aparentemente já era comum. Em seu Filebo 28c, Sócrates diz que todos os filósofos concordam com o que realmente se exaltam que a mente, nos, é rei do céu e da terra. Talvez eles estejam certos. E depois afirma que a discussão que se segue confirma as declarações daqueles que declararam antigamente que a mente, nos, sempre governa o universo. 8. Em seu Crátilo, Platão dá a etimologia do nome de Atena, a deusa da sabedoria, de Atenoa, que significamente de Deus, Deus, nous. Em seu Fédo, Sócrates, professor de Platão, é dito antes de morrer que sua descoberta do conceito de anachágoras de um nous cósmico como causa da ordem das coisas foi um ponto de virada importante para ele. Mas ele também expressou desacordo com o entendimento de anachágoras sobre as implicações de sua própria doutrina, devido ao entendimento materialista de causalidade de anachágoras. 9. Por outro lado, Sócrates parece sugerir que ele também falhou em desenvolver uma compreensão teleológica e dualística totalmente satisfatória de uma mente da natureza, cujos objetivos representam o bem, ao qual todas as partes da natureza visam. No que diz respeito ao nous que é a fonte de entendimento dos indivíduos, Platão é amplamente conhecido por ter usado ideias de parmênides, além de anachágoras. Como parmênides, Platão argumentou que confiar na percepção sensorial nunca pode levar ao conhecimento verdadeiro, episteme, apenas à opinião, dosha. Em vez disso, os personagens mais filosóficos de Platão argumentam que nous deve de alguma forma perceber a verdade diretamente da maneira que os deuses e daimons percebem. O que nossa mente vê diretamente para realmente entender as coisas não deve ser as coisas materiais em constante mudança, mas as entidades imutáveis que existem de maneira diferente, as chamadas formas ou ideias. No entanto, ele sabia que os filósofos contemporâneos frequentemente argumentavam, como na ciência moderna, que nous e percepção são apenas dois aspectos de uma atividade física, e essa percepção é a fonte de conhecimento e compreensão, e não o contrário. Exatamente como Platão acreditava que o nous de pessoas permite que eles venham a entender as coisas de qualquer maneira que melhora a percepção sensorial e o tipo de pensamento que os animais têm, é um tema de discussão de longa duração e debate. Por um lado, na República de Platão, Sócrates na Analogia do Sol e Alegoria da Caverna, descreve as pessoas como capazes de perceber mais claramente por causa de algo externo, algo como quando o sol brilha, ajudando a visão. A fonte dessa iluminação para o intelecto é chamada de forma do bem. Por outro lado, no Menno, por exemplo, o Sócrates de Platão explica a teoria da Ananese pela qual as pessoas nascem com ideias já em suas almas, das quais, de alguma forma, se lembram de vidas anteriores. Ambas as teorias tornar-se-iam altamente influentes. Como em Xenofonte, o Sócrates de Platão frequentemente descreve a alma de uma maneira política, com partes dominantes e partes que, por natureza, devem ser governadas, ver teoria tripartite da alma de Platão. Nous está associado à parte racional, logisticon, da alma humana individual, que por natureza deve governar. Em sua República, na chamada analogia da linha dividida, ela tem uma função especial nessa parte racional. Platão tendia a tratar Nous como a única parte imortal da alma. No que diz respeito ao cosmos, no Dimeu, o personagem título também conta uma história provável, na qual Nous é responsável pelo trabalho criativo do Demiurgo, o Criador que trouxe ordem racional ao nosso universo. Este artesão imitou o que percebeu no mundo das formas eternas. No Filebo, Sócrates argumenta que Nous em humanos individuais deve compartilhar uma Nous cósmica, da mesma maneira que os corpos humanos são constituídos por pequenas partes dos elementos encontrados no resto do universo. E esse Nous deve estar no gênus de ser uma causa de todas as coisas particulares como coisas particulares. 10. Em filosofia, as traduções inglesas comuns incluem compreensão e mente, ou às vezes pensamento ou razão, no sentido de que raciocina, não atividade de raciocinar. 2. 3. Também é frequentemente descrito como algo equivalente à percepção, exceto o que funciona dentro da mente, o olho da mente. 4. Foi sugerido que o significado básico é algo, como consciência. 5. No inglês britânico coloquial, Nous também denota bom senso. Este diagrama mostra a compreensão medieval das esferas do cosmos, derivada de Aristóteles e de acordo com a explicação padrão de Ptolomeu. Chegou a ser entendido que pelo menos a esfera mais externa, marcada como a primobile, tem seu próprio intelecto, inteligencialmente um equivalente cósmico à mente humana. Nas obras influentes de Aristóteles, o termo foi cuidadosamente distinguido da percepção dos sentidos, imaginação e razão, embora esses termos estejam intimamente relacionados. O termo aparentemente já foi escolhido por filósofos anteriores, como Parménides, cujas obras se perderam em grande parte. Nas discussões pós-aristotélicas, as fronteiras exatas entre percepção, compreensão da percepção e raciocínio nem sempre concordaram com as definições de Aristóteles, embora sua terminologia permaneça influente. No esquema aristotélico, Nous é a compreensão ou consciência básica que permite aos seres humanos pensar racionalmente. Para Aristóteles, isso era diferente do processamento da percepção sensorial, incluindo uso da imaginação e da memória, que outros animais podem fazer. Isso, portanto, conecta a discussão de Nous à discussão de como a mente humana estabelece definições de uma maneira consistente e comunicável, e se as pessoas devem nascer com algum potencial inato para compreender as mesmas categorias universais das mesmas maneiras lógicas. Derivando disso, às vezes também se argumentava, especialmente na filosofia clássica e medieval, que o Nous individual deve requerer ajuda de um tipo espiritual e divino. Por esse tipo de relato, chegou-se a argumentar que o entendimento humano, Nous, de alguma forma se origina dessa Nous cósmica, que, no entanto, não é apenas um recipiente da ordem, mas um criador dela. Essas explicações foram influentes no desenvolvimento de relatos medievais sobre Deus, a imortalidade da alma e até mesmo os movimentos das estrelas, na Europa, Norte da África e Oriente Médio, entre filósofos ecléticos e autores que representam todas as principais religiões de sua vezes. Conteúdo 1 uso pré-socrático 2 filosofia socrática 2,1 xenofonte 2,2 Platão 2,3 Aristóteles 2,4 Teorias clássicas pós-aristotélicas 2,4 1 Alexandre de Afrodisias 2,4 2 Temístios 3 Plotino e Neoplatonismo 4 Nous medieval. Na religião 4,1 Gnosticismo 4,1 1 Valentinus 4,1 2 Basilides 4,1 Trescimumagus 4,1 4 Evangelho de Maria 4,2 Filosofia Islâmica medieval 4,2 1 Alfarabi 4,2 2 Avicenna 4,2 3 Averroes 4,3 Cristandade 4,3 1 Filósofos influenciando o cristianismo ocidental 4,3 2 Ortodoxa Oriental 5 Filosofia do início da modernidade 6 Filosofia e ciência modernas mais recente 7 Veja também 8 referências 9 Leitura adicional 9,1 Teoria do Nous de Aristóteles 10 Links e externos Uso de pré-socrático O texto mais antigo que ainda existe e que usa a palavra Nous é a Eliada. Agamenon diz Aquiles, não faça assim, por mais poderoso que seja, divino Aquiles, não procure me enganar com sua inteligência, Nous, pois você não vai passar por mim nem me persuadir. 6 Nos primeiros usos gregos, Romero usava Nous para significar atividades mentais de mortais e mortais, por exemplo, o que eles realmente têm em mente, em oposição ao que dizem em voz alta. Foi uma das várias palavras relacionadas ao pensamento, pensamento e percepção com a mente. Na filosofia pré-socrática, tornou-se cada vez mais distinguido como uma fonte de conhecimento e raciocínio oposto à mera percepção sensorial ou pensamento influenciado pelo corpo, como a emoção. Por exemplo, Heráclito reclamou que muito aprendizado não ensina Nous. 7 Entre alguns autores gregos, uma faculdade de inteligência conhecida como mente superior passou a ser considerada uma propriedade do cosmos como um todo. A obra de Parménides preparou o cenário para a filosofia grega e o conceito de Nous foi central para suas propostas radicais. Ele alegou que a realidade como os sentidos percebem não é um mundo de verdade, porque a percepção dos sentidos é tão pouco confiável, e o que é percebido é tão incerto e imutável. Em vez disso, ele defendeu um dualismo em que Nous e palavras relacionadas, o verbo para pensar que descreve sua atividade de percepção mental, no In, e os objetos imutáveis e eternos dessa percepção, nota, descrevem uma forma de percepção que não é física, mas apenas intelectual, distinto da percepção dos sentidos e dos objetos da percepção dos sentidos. Anachagoras Anachagoras, nascido por volta de 500 Aki, é a primeira pessoa definitivamente conhecida por ter explicado o conceito de Nous, mente, que organizou todas as outras coisas no cosmos em sua ordem adequada, iniciou-as em um movimento giratório e continuou a controlá-los até certo ponto, tendo uma conexão especialmente forte com os seres vivos. No entanto, Aristóteles relata um filósofo anterior, Hermótimos de Clasomenai, que assumiu uma posição semelhante. 8 – Entre os filósofos pré-socráticos antes de Anachagoras, outros filósofos propuseram um princípio semelhante de ordem humana, causando vida e a rotação dos céus. Por exemplo, Empédocles, como Hesíodo muito antes, descreveu a ordem cósmica e as coisas vivas como causadas por uma versão cósmica do amor. 9 – Pitágoras e Heráclito atribuíram ao cosmos a razão, logos. 10 – De acordo com Anachagoras, o cosmos é feito de matéria infinitamente divisível, cada pedaço de qual pode se tornar inerentemente qualquer coisa, exceto a mente, Nous, que também é matéria, mas que só pode ser encontrada separada desta mistura geral, ou então misturada com coisas vivas, ou em outras palavras, na terminologia grega da época, coisas com alma, psiche. 11 – Anachagoras escreveu 11 – Todas as outras coisas participam de uma porção de tudo, enquanto Nous é infinito e autogovernado, e não está misturado a nada, mas está sozinho, por si mesmo. Pois se não estivesse por si mesmo, mas fosse misturado com qualquer outra coisa, ele participaria de todas as coisas se estivesse misturado com alguma, pois em tudo há uma porção de tudo, como já foi dito por mim no que vem antes, e as coisas misturadas com ele o impediriam, de modo que não teria poder sobre nada da mesma forma que agora está sozinho por em si. Pois é a mais tênue de todas as coisas e a mais pura, e tem todo o conhecimento sobre todas as coisas e a maior força, e Nous tem poder sobre todas as coisas, tanto maiores quanto menores, que tem alma psiche. 12 – No que diz respeito à cosmologia, Anachagoras, como alguns filósofos gregos já antes dele, acreditava que o cosmos estava girando, e havia se formado em sua ordem visível como resultado de tal girar causando uma separação e mistura de diferentes tipos de elementos químicos. Nous, em seu sistema, originalmente causou o início desse movimento giratório, mas não necessariamente continua a desempenhar um papel depois que o movimento mecânico começou. Sua descrição foi em outras palavras, chocantemente para a época, corpórea ou mecânica, com a lua feita de terra, o sol e as estrelas feitas de metal em brasa, crenças que Sócrates foi posteriormente acusado de sustentar durante seu julgamento, e Nous sendo ela mesma um tipo físico de matéria que também se acumulou e se concentrou com o desenvolvimento do cosmos. Este Nous, mente, não é incorpóreo, é a mais fina de todas as coisas. A distinção de Nous e outras coisas, entretanto, faz com que seu esquema às vezes seja descrito como um tipo peculiar de dualismo. 11. O conceito de Nous de Anachágoras era distinto das cosmologias platônicas e neoplatônicas posteriores em muitos aspectos, que também foram influenciados por heliáticas, pitagóricas e outras ideias pré-socráticas, bem como pelos próprios socráticos. Em algumas escolas de filosofia hindu, uma mente superior passou a ser considerada uma propriedade do cosmos como um todo que existe dentro de toda a matéria, conhecida como Budi ou Mati. No Sankhya, esta faculdade do intelecto, Budi, serve para diferenciar a matéria, prakuti, da consciência pura, purussa. O aspecto inferior da mente que corresponde aos sentidos é referido como humanas. Filosofia socrática Xenofonte Xenofonte, o menos famoso dos dois alunos de Sócrates cujos relatos escritos sobre ele sobreviveram, registrou que ele ensinou a seus alunos uma espécie de justificação teleológica da piedade e do respeito pela ordem divina na natureza. Isso foi descrito como um argumento de desígnio inteligente para a existência de Deus, no qual a natureza tem sua própria mente. XIII Por exemplo, em seu Memorabilio 4, 8, ele descreve Sócrates perguntando a um amigo cético em relação à religião, Você, então, dá opinião de que a inteligência, nos, sozinho não existe em lugar nenhum e que você, por algum acaso, se apoderou dele, enquanto como você pensa aquelas coisas extraordinariamente grandes e infinitamente numerosas Toda a terra e água estão em tal condição ordenada por alguma falta de sentido. Mais tarde no mesmo na discussão, ele comparou-nos, que dirige o corpo de cada pessoa, ao bom senso, Francis, do Deus, que está em tudo, organizando as coisas para seu prazer, 1º de abril de 2017. XIV Platão descreve Sócrates fazendo o mesmo argumento em seu Filebo 28b, usando as mesmas palavras nous e Francis. XV Platão parte de uma série sobre platonismo Platão PNG Platão de Rafael S. A Escola de Atenas, 1509-1511 Vida, pregressa, funciona, epistemologia, idealismo, realismo, demiurgo, teoria das formas, teoria da alma, transcendentais, forma do bem, argumento do terceiro homem, dilema de Eutifron, cinco regimes, rei, filósofo, doutrinas, não. Escritas de Platão, filosofia política, alegorias e metáforas, atlantis, anel de Gegeza, cavernal, linha de Vidal, seu navio do estado, mito de era, carruagem, artigos relacionados, comentários, academia em Atenas, problemas, socrático, ceticismo, acadêmico, platonismo, médio, platonismo e o cristianismo, interpretações alegóricas de Platão, categorias relacionadas, Platão, Socrates, PNG, portal de filosofia, TV, já também, Fedon e Timeu, diálogo, Platão. Usou a palavra nos de muitas maneiras que não eram incomuns no grego cotidiano da época, e muitas vezes significava simplesmente bom senso ou consciência. 16. Por outro lado, em alguns de seus diálogos platônicos, ele é descrito por personagens-chave em um sentido mais elevado, o que aparentemente já era comum. Em seu Filebo 28c, ele faz com que Sócrates diga que todos os filósofos concordam segundo o qual eles realmente se exaltam que a mente, nos, é o rei do céu e da terra. Talvez eles tenham razão e mais tarde afirma que a discussão que se seguiu confirma as declarações daqueles que declararam antigamente que a mente, nos, sempre governa o universo. 17. Em seu Crátilo, Platão dá a etimologia do nome de Atenas, a deusa da sabedoria, de Atenoa, que significa a mente de Deus, Deus, nos. Em seu Fedon, professor de Platão Sócrates é feita dizer antes de morrer que sua descoberta do conceito de uma cósmica Anachágoras nos como a causa da ordem das coisas, foi um ponto de viragem importante para ele. Mas ele também expressou desacordo com a compreensão de Anachágoras das implicações de sua própria doutrina, por causa da compreensão materialista de causação de Anachágoras. Sócrates disse que Anachágoras daria voz e ar e audição inúmeras outras coisas do tipo como causas para nossa conversa uns com os outros, e deveria deixar de mencionar as verdadeiras causas, que são, que os atelienses decidiram que era melhor condenar-me. 18. Por outro lado, Sócrates parece sugerir que ele também não conseguiu desenvolver um plenamente satisfatório, teleológica e dualista compreensão de uma mente da natureza, cujos objetivos representam o bem, que todas as partes do objetivo natureza no. Com relação ao Nous que é a fonte de compreensão dos indivíduos, Platão é amplamente conhecido por ter usado ideias de Parmênides além de Anachágoras. Como Parmênides, Platão argumentou que confiar na percepção dos sentidos nunca pode levar ao conhecimento verdadeiro, apenas à opinião. Em vez disso, os personagens mais filosóficos de Platão argumentam que Nous deve de alguma forma perceber a verdade diretamente da maneira como os deuses e daimons percebem. O que nossa mente vê diretamente para realmente compreender as coisas não deve ser as coisas materiais em constante mudança, mas entidades imutáveis que existem de uma maneira diferente, as chamadas formas ou ideias. No entanto, ele sabia que os filósofos contemporâneos frequentemente argumentavam, como na ciência moderna, que Nous e percepção são apenas dois aspectos de uma atividade física, e que a percepção é a fonte de conhecimento e compreensão, e não o contrário. Exatamente como Platão acreditava que a mente das pessoas permite que elas venham a compreender as coisas de qualquer maneira que melhore a percepção dos sentidos e o tipo de pensamento que os animais têm, é um assunto de longa discussão e debate. Por um lado, na República de Platão, Sócrates, na Analogia do Sol e Alegoria da Caverna descreve as pessoas como sendo capazes de perceber mais claramente por causa de algo de fora de si, algo como quando o sol brilha, ajudando a visão. A fonte dessa iluminação para o intelecto é chamada de forma do bem. Por outro lado, no Menno, por exemplo, o Sócrates de Platão explica a teoria da anonese por meio do qual as pessoas nascem com ideias já em suas almas, das quais de alguma forma se lembram de vidas anteriores. Ambas as teorias se tornariam altamente influentes. Como em Xenofonte, o Sócrates de Platão frequentemente descreve a alma de uma maneira política, com partes governantes e partes que, por natureza, devem ser governadas. Nous está associado à parte racional, logisticon, da alma humana individual, que por natureza deveria governar. Na sua República, na chamada Analogia da Linha Dividida, tem uma função especial dentro desta parte racional. Platão tendia a tratar o Nous como a única parte imortal da alma. No que diz respeito ao cosmos, no Dimeu, o personagem título também conta uma história provável em que Nous é responsável pelo trabalho criativo do Demiurgo, o Criador que trouxe ordem racional ao nosso universo. Este artesão imitou o que percebeu no mundo das formas eternas. No Filebo, Sócrates argumenta que a Nous em humanos individuais deve compartilhar uma Nous cósmica, da mesma forma que os corpos humanos são feitos de pequenas partes dos elementos encontrados no resto do universo. E essa mente deve estar no gênus de ser a causa de todas as coisas particulares como coisas particulares. 19. Aristóteles veja também, de Anoia e Active Intellect parte de uma série e no Corpus Aristotelicum Aristoteles, Aristoteles, 1811, por Francis Coies, 1791-1882, geralmente considerado espúrio. 20. Autenticidade contestada à lógica, organo, filosofia natural, física, metafísica, ética, política, retórica, poético, fragmentos Aristóteles. 20. Aristoteles mufei como Platão, Aristóteles via mente ou intelecto de um indivíduo como algo semelhante à percepção dos sentidos, mas também distinto. 20. A percepção sensorial em ação fornece imagens ao Nous, por meio dos sensus comunis e da imaginação, sem as quais o pensamento não poderia ocorrer. 21. Os aristotélicos dividem a percepção das formas em um animal que percebe as espécies sensibilis ou formas sensíveis, e as espécies inteligibilis que são percebidos de maneira diferente pelo Nous. Como Platão, Aristóteles vinculou Nous a Logos, razão, como exclusivamente humano, mas também distinguiu Nous de Logos, distinguindo assim a faculdade de estabelecer definições da faculdade que Jesus usa para raciocinar. 22. Em sua ética Nicômaco, o livro via Aristóteles divide a alma, psiche, em duas partes, uma que tem razão e outra que não tem, mas então divide a parte que tem razão na própria parte do raciocínio, logísticos, que é inferior, e a parte superior do conhecimento, epistemônicos, que contempla os princípios gerais. Archai, Nous, afirma ele, é a fonte dos primeiros princípios ou fontes, archai, de definições e se desenvolve naturalmente à medida que as pessoas ganham experiência. 23. Isso ele explica depois de primeiro comparar as quatro outras verdadeiras capacidades reveladoras da alma, que no ou técnico, tecne, conhecimento logicamente deduzido, epistume, às vezes traduzido como conhecimento científico, sabedoria prática, francis, e, por último, sabedoria teórica, sofia, que é definida por Aristóteles como a combinação de Nous e Episteme. Todos esses outros, exceto Nous, são tipos de razão, logos, e o intelecto Nous é direcionado para o que é último em ambos os lados, uma vez que é o intelecto e não a razão logos que é direcionado tanto para os primeiros termos oroi quanto para os particulares últimos, de um lado para os primeiros termos imutáveis nas demonstrações e, por outro lado, no pensamento sobre ação, no outro tipo de premissa. A variável particular, pois esses particulares são as fontes archaidas quais se discerne aquilo em função do qual uma ação existe, uma vez que os universais são derivados dos particulares. Consequentemente, o intelecto é tanto um começo quanto um fim, visto que as demonstrações que derivam dessas particularidades também se referem a eles, e destes deve-se ter percepção, e essa percepção é intelecto. 24. As obras filosóficas de Aristóteles continuam muitos dos mesmos temas socráticos de seu professor Platão. Entre as novas propostas que ele fez estava uma maneira de explicar a causalidade, e nos é uma parte importante de sua explicação. Como mencionado acima, Platão criticou o materialismo de Anachagoras, ou compreensão de que o intelecto da natureza apenas colocou o cosmos em movimento, mas não é mais visto como a causa dos eventos físicos. Aristóteles explicou que as mudanças das coisas podem ser descritas em termos de quatro causas ao mesmo tempo. Duas dessas quatro causas são semelhantes ao entendimento materialista, cada coisa tem um material que faz com que seja como é, e alguma outra coisa que pôs em movimento ou iniciou algum processo de mudança. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com Aristóteles, cada coisa também é causada pelas formas naturais que tendem a se tornar, e pelos fins ou objetivos naturais, que de alguma forma existem na natureza como causas, mesmo nos casos em que planos objetivos humanos não estão envolvidos. Essas duas últimas causas, a formal e a final, são conceitos que não são mais usados na ciência moderna e abrangem o efeito contínuo do princípio de ordenação inteligente da própria natureza. A descrição especial de causalidade de Aristóteles é especialmente aparente no desenvolvimento natural dos seres vivos, potencialidades e realidades de todas as coisas, por meio das quais toda matéria possui várias possibilidades ou potencialidades de forma e fim, e essas possibilidades se tornam mais plenamente reais à medida que suas formas potenciais se tornam realidade real ou ativa, algo que farão por conta própria, por natureza, a menos que sejam interrompidas por causa de outras coisas naturais acontecendo. Por exemplo, uma pedra tem em sua natureza a potencialidade de cair no solo e ela o fará, e realizará essa tendência natural, se nada estiver no caminho. Aristóteles analisou o pensamento da mesma maneira. Para ele, a possibilidade de compreensão repousa na relação entre intelecto e percepção sensorial. As observações de Aristóteles sobre o conceito do que veio a ser chamado de intelecto ativo e intelecto passivo, junto com vários outros termos, estão entre as frases mais intensamente estudadas na história da filosofia. Vinte e cinco termos são derivados de uma única passagem o de Anima de Aristóteles, livro I. A seguir está a tradução de uma dessas passagens vinte e seis com algumas palavras gregas-chave mostradas entre colchetes. Visto que na natureza uma coisa é o material U para cada tipo genus, isso é o que está em potência todas as coisas particulares desse tipo, mas é outra coisa que é a coisa causal e produtiva pela qual todos deles são formados, como é o caso de uma arte em relação ao seu material, é necessário também na alma psichique esses aspectos distintos estejam presentes. O primeiro tipo é intelecto nos ao se tornar todas as coisas, o outro tipo ao formar todas as coisas, da mesma forma que uma condição ativa exist como a luz também faz com que as cores que estão em potência atuem como cores to e hs poietado na meonta shmata energeia shmata. Este tipo de intelecto que é como a luz na forma como faz as coisas potenciais funcionarem como o que são é separado, além de ser sem atributos e não misturado, uma vez que é por sua coisidade um ser no trabalho energia, pois o que é de é sempre distinto em estatura acima do que é objeto de ação, como uma fonte governante está acima do material sobre o qual trabalha. Conhecimento epistume, em seu estar no trabalho, é o mesmo que a coisa que conhece, enquanto o conhecimento em potência vem primeiro no tempo em qualquer conhecedor. Em todas as coisas ele não tem precedência nem mesmo no tempo. Isso não significa que em um momento ele pensa, mas em outro momento não pensa, mas quando separado é exatamente o que é, e só isso é imortal e eterno, embora não tenhamos memória, porque este tipo de intelecto é não-sofre-ação, enquanto o tipo que sofre-ação é destrutível, e sem isso nada pensa. A passagem tenta explicar como o intelecto humano passa de seu estado original, no qual não pensa, para um estado subsequente, no qual o faz de acordo com sua distinção entre potencialidade e realidade. 25. Aristóteles diz que o intelecto passivo recebe as formas inteligíveis das coisas, mas que o intelecto ativo é necessário para transformar o conhecimento potencial em conhecimento real, da mesma forma que a luz transforma cores potenciais em cores reais. Como Davidson observa, exatamente o que Aristóteles quis dizer com o intelecto potencial e o intelecto ativo termos nem mesmo explícitos no Janimai, na melhor das hipóteses, implícitos e como ele entendeu a interação entre eles permanece discutível. Os estudantes da história da filosofia continuam a debater a intenção de Aristóteles, mas, particularmente a questão de se ele considerava o intelecto ativo um aspecto da alma humana ou uma entidade existindo independentemente do homem. 25. A passagem é frequentemente lida junto com Metafísica, Livro X, capítulo 7, 10, onde Aristóteles torna nós como uma realidade e um assunto central dentro de uma discussão da causa do ser e do cosmos. Nesse livro, Aristóteles iguala nós ativo, quando as pessoas pensam e sua nós se torna o que pensam, com o motor imóvel do universo, e Deus, pois a realidade do pensamento, nós, é a vida, e Deus é a sua realidade, e a realidade essencial de Deus é a vida muito boa e eterna. 27. Alexandre de Afrodisias, por exemplo, equiparou este intelecto ativo que é Deus ao explicado no dia Lima, enquanto Temistius pensava que eles não podiam ser simplesmente igualados. Veja baixo. Como Platão antes dele, Aristóteles acredita que a mente cósmica de Anachagoras implica e exige que o cosmos tenha intenções ou fins. Anachagoras faz do bem um princípio como causador de movimento, pois a mente, nos, move as coisas, mas as move para algum fim e, portanto, deve haver algum outro bem a menos que seja como dizemos, pois, em nossa opinião, a arte da medicina é, de certo modo, saúde. 28. Na filosofia de Aristóteles, a alma, psique, de um corpo é o que o torna vivo e a sua forma atualizada, assim, todo ser vivo, incluindo a vida vegetal, tem uma alma. A mente ou intelecto, nous, pode ser descrito de várias maneiras como um poder, faculdade, parte ou aspecto da alma humana. Para Aristóteles, alma e nous não são a mesma coisa. Ele não descartou a possibilidade de que o nous pudesse sobreviver sem o resto da alma, como em Platão, mas afirma especificamente que esse nous imortal não inclui nenhuma memória ou qualquer outra coisa específica da vida de um indivíduo. Em sua geração de animais Aristóteles diz especificamente que, enquanto outras partes da alma vêm dos pais, fisicamente, o humano nous deve vir de fora, para o corpo, porque é divino ou divino, e não tem nada em comum com os energia do corpo. 29. Esta foi mais uma passagem que Alexandre de Afrodisias ligaria às mencionadas acima de de anima andectê metafísica, a fim de compreender as intenções de Aristóteles. Teorias clássicas aristotélicos pós até o início da era moderna, muito da discussão que sobrevive hoje em relação ao nous o intelecto, na Europa, África e Oriente Médio, dizia respeito a como interpretar corretamente Aristóteles e Platão. No entanto, pelo menos durante o período clássico, as filosofias materialistas, mais semelhantes à ciência moderna, como o epicurismo, também eram relativamente comuns. Os epicureus acreditavam que os próprios sentidos corporais não eram a causa do erro, mas as interpretações podem ser. O termo prolepsi foi usado pelos epicureus para descrever a maneira como a mente forma conceitos gerais a partir das percepções dos sentidos. Para os estoicos, mais como Heráclito do que Anachágoras, a ordem no cosmos vem de uma entidade chamada Logos, a razão cósmica. Mas, como em Anachágoras, essa razão cósmica, como a razão humana, mais superior, está conectada à razão dos humanos individuais. Os estoicos, entretanto, não invocaram a causação incorpórea, mas tentaram explicar a física e o pensamento humano em termos de matéria e forças. Como no Aristotelismo, eles explicaram a interpretação dos dados dos sentidos que requerem que a mente seja marcada ou formada com ideias, e que as pessoas compartilham concepções que as ajudam a dar sentido às coisas, com em Noia. 30 Noos para eles é alma de alguma forma disposta, position, alma sendo de alguma forma eliminada pneuma, que é fogo ou ar ou uma mistura. Como em Platão, eles trataram o Noos como a parte dominante da alma. 31 Plutarco criticou a ideia estoica de Noos ser corpóreo e concordou com Platão que a alma é mais divina do que o corpo, enquanto Noos, mente, é mais divino do que alma. 31 A mistura de alma e corpo produz prazer e dor, a conjunção de mente e alma produz a razão que é a causa ou a fonte da virtude e do vício. Extraído de, ontem face intemum. 32 Albinus foi um dos primeiros autores a equacionar de Aristóteles Noos como força motriz do universo, com Platão forma do bem. 31 Alexandre de Afrodisias Artigo principal, Alexandre de Afrodisias Alexandre de Afrodisias era um peripatético, aristotélico, e seu sobrialma, referido como de anima em seu título tradicional em latim, explicou que por sua interpretação de Aristóteles, intelecto potencial no homem, aquele que não tem natureza, mas recebe uma da intelecto ativo, é material, e também chamado de intelecto material. Noos licus, e é inseparável do corpo, sendo apenas uma disposição deste. 33 Ele argumentou fortemente contra a doutrina da imortalidade. 34 Por outro lado, ele identificou o intelecto ativo, Noos poéticos, por meio de cuja agência o intelecto potencial no homem se torna real, não com qualquer coisa de dentro das pessoas, mas com o próprio Criador divino. 34 No início da Renascença, sua doutrina da mortalidade da alma foi adotada por Pietro Pomponas e contra os tomistas e os averroístas. 34 Para ele, a única possível imortalidade humana é uma imortalidade de um pensamento humano individual, mais especificamente quando Noos tem como objeto do seu pensamento o próprio, intelecto ativo, ou de outra forma inteligível e material. 35 Alexandre também foi responsável por influenciar o desenvolvimento de vários outros termos técnicos relativos ao intelecto, que se tornaram muito influentes entre os grandes filósofos ismâmicos, a Al-Farabi, a Vicenna e a Verroes. O intelecto inhabitu é um estágio em que o intelecto humano tomou posse de um repertório de pensamentos e, portanto, é potencialmente capaz de pensar esses pensamentos, mas ainda não está pensando esses pensamentos. O intelecto externo, que se tornou o intelecto adquirido na filosofia ismâmica, descreve o intelecto ativo em corpóreo que vem de fora do homem e se torna um objeto de pensamento, tornando o intelecto material atual e ativo. Este termo pode ter vindo de uma tradução particularmente expressiva de Alexandre para o árabe. Protino também usou esse termo. 36 Em qualquer caso, em Al-Farabi e a Vicenna, o termo assumiu um novo significado, distinguindo do intelecto ativo em qualquer sentido simples um estágio final do intelecto humano onde uma espécie de relacionamento próximo, uma conjunção, é feita entre o intelecto ativo de uma pessoa e a própria mente transcendental. Temistius Artigo principal Temistius Temistius Outro comentador influente neste assunto, entendeu Aristóteles de forma diferente, afirmando que o intelecto passivo ou material não emprega um órgão corporal para sua atividade, é totalmente sem mistura com o corpo, impassível e separado da matéria. 37 Isso significa que o intelecto potencial humano, e não apenas o intelecto ativo, é uma substância incorpórea, ou uma disposição de substância incorpórea. Para Temistius, a alma humana torna-se mortal assim que o intelecto ativo se entrelaça com ela no início do pensamento humano. 35 Essa compreensão do intelecto também foi muito influente para Al-Farabi, Avicenna e Averrois, e virtualmente todos os filósofos islâmicos e judeus. 38 Por outro lado, no que diz respeito ao intelecto ativo, como Alexandre Plotino, ele viu isso como um ser transcendente existente acima e fora do homem. Diferentemente de Alexandre, ele não equiparou esse ser a causa primeira do próprio universo, mas a algo inferior. 39 No entanto, ele equiparou a ideia do bem de Platão. 40 Protino e Neoplatonismo Artigos principais Protino, Neoplatonismo, Porfírio, filósofo, e Prouclo dos últimos escritores gregos e romanos. Protino, o iniciador do Neoplatonismo, é particularmente significativo. Como Alexandre de Afrodisias e Temistius, ele se via como um comentarista explicando as doutrinas de Platão e Aristóteles. Mas em suas enéadas ele foi mais longe do que esses autores, muitas vezes trabalhando a partir de passagens que haviam sido apresentadas de forma mais provisória, possivelmente inspiradas em parte por autores anteriores, como o Neopitagórico Numenius de Apamea. O Neoplatonismo forneceu uma grande inspiração para a discussão sobre o intelecto na filosofia, teologia e cosmologia clássica tardia e medieval. No Neoplatonismo existem vários níveis ou hipóstases do ser, incluindo o mundo natural e visível como a parte inferior. A monada ou único às vezes também descrita como o bem, com base no conceito encontrado em Platão. Este é o dunamis ou possibilidade de existência. Ele causa os outros níveis por emanação. O nous, geralmente traduzido como intelecto ou inteligência neste contexto, ou às vezes mente ou razão, é descrito como Deus, ou mais precisamente uma imagem de Deus, frequentemente referido como demiurgo. Ele pensa seus próprios conteúdos, que são pensamentos, equiparados às ideias ou formas platônicas, eide. O pensamento deste intelecto é a atividade mais elevada da vida. A atualização, energia, desse pensamento é o ser das formas. Este intelecto é o primeiro princípio ou fundamento da existência. Um é anterior a ele, mas não no sentido de que uma causa normal é anterior a um efeito, mas, em vez disso, o intelecto é chamado de emanação do um. Um é a possibilidade desse fundamento de existência. Alma, psique. A alma também é uma energia. Ela eide sobre ou atualiza seus próprios pensamentos e cria um cosmos material separado que é a imagem em viva do cosmos espiritual ou noético contido como um pensamento unificado dentro da inteligência. Portanto, é a alma que percebe as coisas da natureza fisicamente, que ela entende ser a realidade. A alma em Plotino desempenha um papel semelhante ao intelecto potencial na terminologia aristotélica. 31 mais baixo é a matéria. Isso foi amplamente baseado na leitura de Platão por Plotino, mas também incorporou muitos conceitos aristotélicos, incluindo o motor imóvel como energia. 41 e eles também incorporaram uma teoria da ananese, ou conhecimento proveniente das vidas passadas de nossas almas imortais, como a encontrada em alguns dos diálogos de Platão. Os platônicos posteriores distinguiram uma hierarquia de três manifestações separadas de nous, como Númenios de Apamea. 42 neoplatonistas posteriores notáveis incluem Porfírio e Proclus. Medieval nous na religião. A filosofia grega influenciou as principais religiões que definiram a Idade Média, e um aspecto disso foi o conceito de nous. Gnosticismo. Parte de uma série sobre Gnosticismo a Brachas Genskã, SVG, Gnos e Seitas Gnósticas Escrituras influenciado por influências sobre os teartigos principais, Gnosticismo e Neoplatonismo e Gnosticismo. O Gnosticismo foi um movimento clássico tardio que incorporou ideias inspiradas pelo Neoplatonismo e Neopitagoreanismo, mas que foi mais um movimento religioso sincrético do que um movimento filosófico aceito. Valentinus. Artigo principal, Valentinus, Gnóstico, no Valentinianismo, nos é o primeiro aion masculino. Junto com seu aion feminino conjugado, Aleteia, Verdade, ele emana do Propatorbitus, profundidades do antepassado, e sua coeterna enoia, pensamento, ou sig, silêncio, e esses quatro formam a tetra de primordial. Como os outros aions masculinos, ele às vezes é considerado andrógeno, incluindo em si mesmo o aion feminino que está emparelhado com ele. Ele é omigêmito, e é denominado pai, o princípio de tudo, visto que deles são derivados imediatamente ou imediatamente os aions restantes que completam o Guidoade, 8, daí a década, 10, e daí a dodecade, 12, ao todo, 30 aions constituem o Pleroma. Só ele é capaz de conhecer o Propator, mas quando ele desejou transmitir o mesmo conhecimento aos outros aions, foi impedido de fazê-lo por sig. Quando Sofia, Sabedoria, aion mais jovem dos 30, foi colocada em perigo por seu anseio por este conhecimento, Nos foi o principal dos aions ao interceder por ela. Dele, ou através dele do Propator, Ouros foi enviado para restaurá-la. Após sua restauração, Nos, de acordo com a providência do Propador, produziu outro par, Cristo e o Espírito Santo, a fim de dar fichidez e firmeza, para o Pleroma. Para isso, Cristo ensina os aions a se contentarem em saber que o Propador é em si mesmo incompreensível e pode ser percebido apenas por meio do migênito, Nos, 43, 44, Baselides, artigo principal, Baselides, uma concepção semelhante de Nos aparece nos ensinamentos posteriores dos basilideans, segundo os quais ele é o primeiro gerado do Pai não gerado, e ele mesmo o Pai do Logos, de quem emanam sucessivamente Fronesis, Sofia e Tunamis. Mas neste ensino, Nos é identificado com Cristo, é chamado Jesus, é enviado para salvar aqueles que creem e retorna para aquele que o enviou, após uma paixão que é aparente apenas, Simão de Sirene sendo substituído por ele na cruz. 45 É provável, entretanto, que Nos teve um lugar no sistema original do próprio Baselides, por seu Ogdoad, o grande arconte do universo, o inifável 46 é aparentemente composto pelos cinco membros nomeados por Irineu, como a Sima, junto com dois que encontramos em Clemente de Alexandria, 47, de Caiosine e Irene, acrescentaram para o Pai originário, Simô Magus Artigo principal, Simô Magus, o antecedente desses sistemas é o de Simão, 48 de cuja seis raízes emanando do fogo não gerado, Nos é o primeiro. A correspondência dessas raízes com os primeiros seis aeons que Valentinus deriva de mitos é observada por Hipólito, 49 e Simão diz em seu Apofasis Megal, 50. Existem dois ramos de todas as eras, não tendo nem começo nem fim. Destes, um aparece de cima, o grande poder, o Nos do universo, administrando todas as coisas, masculino, a outra de baixo, a grande epinôia, feminina, trazendo todas as coisas. A Nos e a Epinôia correspondem ao céu e à terra, na lista dada por Simão das seis contrapartes materiais de suas seis emanações. A identidade desta lista com os seis objetos materiais alegados por Heródoto 51 como sendo adorados pelos persas, juntamente com o lugar supremo dado por Simão ao fogo como o poder primordial, nos leva a olhar para o Irã para a origem desses sistemas em um aspecto. Em outra, eles se conectam com os ensinamentos de Pitágoras e de Platão. Evangelho de Maria Artigo principal, Evangelho de Maria De acordo com o Evangelho de Maria, o próprio Jesus articula a essência do Nos. Onde está o Nos, está o tesouro. Aí eu disse a ele, Senhor, quando alguém te encontra em um momento de visão, é pela alma psixique Vê, ou é pelo espírito pneuma? O mestre respondeu, não é pela alma nem pelo espírito, mas o Nos entre os dois que tem a visão. O Evangelho de Maria Página 10 Filosofia Islâmica Medieval Artigos principais, Filosofia Islâmica, Filosofia Judaica e Averroísmo Durante a Idade Média, a própria filosofia foi em muitos lugares vista como oposta às religiões monoteístas prevalecentes, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. A tradição filosófica mais forte por alguns séculos foi entre os filósofos islâmicos, que mais tarde influenciaram fortemente os filósofos medievais da cristandade ocidental e a diáspora judaica na área do Mediterrâneo. Embora houvesse filósofos muçulmanos anteriores, como Al-Kindi, cronologicamente os três mais influentes em relação ao intelecto foram Al-Farabi, Avicena e, finalmente, Averroís, o ocidental que viveu na Espanha e foi muito influente no final da Idade Média entre os filósofos judeus e cristãos. Al-Farabi Artigo principal, Al-Farabi os precedentes exatos do influente esquema filosófico de Al-Farabi, no qual nos, árabiaco, desempenham um papel importante, não são mais perfeitamente claros por causa da grande perda de textos na Idade Média aos quais ele teria tido acesso. Ele foi aparentemente inovador em pelo menos alguns pontos. Ele foi claramente influenciado pelo mesmo mundo clássico tardio do neoplatonismo, do neopitagorismo, mas exatamente como isso é menos claro. Protino, Temístius e Alexander de Afrodisia são geralmente aceitos como influências. No entanto, embora todos esses três colocassem o intelecto ativo no topo ou próximo ao topo da hierarquia do ser, Al-Farabi foi claro ao torná-lo nível mais baixo em uma série de inteligências transcendentais distintas. Ele é a primeira pessoa conhecida a fazer isso de forma clara. 52 Ele também foi o primeiro filósofo conhecido a ter assumido a existência de uma hierarquia causal de esferas celestes, e as inteligências incorpóreas paralelas a essas esferas. 53 Al-Farabi também encaixou uma explicação da profecia neste esquema, em dois níveis. De acordo com Davidson, p. 59, o inferior dos dois níveis, rotulado especificamente como profecia, no Bua, é apreciado por homens que ainda não aperfeiçoaram seu intelecto, enquanto o superior, que Al-Farabi às vezes chama especificamente de revelação, W-Y, vem exclusivamente para aqueles que se encontram no estágio de intelecto adquirido. Isso acontece na imaginação, árabe mutakaila, grego fantasia, uma faculdade paradidamente já descrita por Aristóteles, que Al-Farabi descreveu como servindo a parte racional da alma, árabe-aco, grego nous. Esta faculdade de imaginação armazena as percepções sensoriais, mas te desmontas ou recombinas, cria imagens figurativas ou simbólicas, múlti, delas que aparecem em sonhos, visualiza eventos presentes e previstos de uma forma diferente da deliberação consciente, raulia, isso está sob a influência, segundo Al-Farabi. Do intelecto ativo, a verdade teórica só pode ser recebida por esta faculdade de forma figurativa ou simbólica, pois a imaginação é uma capacidade física e não pode receber informações teóricas de forma abstrata adequada. Isso raramente ocorre em um estado de vigília, mas com mais frequência em sonhos. O tipo mais baixo de profecia é o melhor possível para a faculdade imaginativa, mas o maior tipo de profecia requer não só uma imaginação receptiva, mas também a condição de um intelecto adquirido, onde o ser humano nos está em conjunto com o ativo intelecto no sentido de Deus. Esse profeta também é um filósofo. Quando um profeta filósofo possui as qualidades de liderança necessárias, ele se torna rei filósofo. 54. Avicena. Artigo principal, Avicena em termos de cosmologia, de acordo com Davidson. Página 82, o universo de Avicena tem uma estrutura virtualmente idêntica à estrutura de Alfarabi, mas há diferenças nos detalhes. Como em Alfarabi, existem vários níveis de intelecto, inteligência ou mente, cada um do superior e sendo associado a uma esfera celestial. Avicena, entretanto, detalha três tipos diferentes de efeito que cada um desses intelectos superiores tem, cada um pensa tanto a existência necessária quanto o possível ser da inteligência em um nível superior. E cada um emana para baixo corpo e alma de sua própria esfera celestial, e também o intelecto no próximo nível mais baixo. O intelecto ativo, como em Alfarabi, é o último da cadeia. Avicena vê o intelecto ativo como a causa não só do pensamento inteligível e das formas no mundo sublunar em que vivemos, mas também a matéria. Em outras palavras, três efeitos, 55. Com relação ao funcionamento da alma humana, Avicena, como Alfarabi, vê o intelecto material ou o intelecto potencial como algo que não é material. Ele acreditava que a alma era a incorpórea e que o intelecto potencial era uma disposição dela que estava na alma desde o nascimento. Como em Alfarabi, há mais dois estágios de potencial para o pensamento, que ainda não são pensamentos reais. Primeiro, a mente adquire os pensamentos inteligíveis mais básicos que não podemos pensar de nenhuma outra maneira, como o todo é maior do que a parte, então vem um segundo nível de pensamentos inteligíveis derivados que podem ser pensados. 55. No que diz respeito à atualização do pensamento, Avicena aplica o termo a duas coisas diferentes, ao pensamento humano real, independentemente do progresso intelectual que o homem fez, e ao pensamento real quando o desenvolvimento intelectual humano está completo, como em Alfarabi. 56. Ao raciocinar no sentido de derivar conclusões de silogismos, Avicena diz que as pessoas estão usando uma faculdade física cogitativa da alma, que pode errar. A faculdade cogitativa humana é a mesma que a faculdade imaginativa compositiva, mutakairila, em referência à alma animal. 57. Mas algumas pessoas podem usar o insight para evitar este passo e tirar conclusões diretamente ao se unir ao intelecto ativo. 58. Uma vez que um pensamento foi aprendido em uma alma, as faculdades físicas de percepção sensorial e imaginação tornam-se desnecessárias e, à medida que uma pessoa adquire mais pensamentos, sua alma se torna menos conectada ao seu corpo. 59. Para Avicena, diferente da posição aristotélica normal, toda alma é por natureza imortal. Mas o nível de desenvolvimento intelectual afeta o tipo de vida após a morte que a alma pode ter. Somente uma alma que atingiu o tipo mais elevado de conjunção com o intelecto ativo pode formar uma conjunção perfeita com ele após a morte do corpo, e esta é o meio da imunia suprema. Menos realizações intelectuais significam uma vida após a morte menos feliz ou mesmo dolorosa. 60. No que diz respeito à profecia, Avicena identifica um leque mais amplo de possibilidades, que se enquadram nesse modelo, que ainda é semelhante ao de Al-Farabi. 61. Averrois Artigos principais, Averrois, Averroísmo e a teoria da unidade do intelecto de Averrois Averrois passou a ser considerado até mesmo na Europa como comentador do filósofo Aristóteles, e seu estudo das questões que cercam o Nous foram muito influentes entre os filósofos judeus e cristãos, com alguns aspectos sendo bastante controversos. De acordo com Herbert Davidson, a doutrina de Averrois a respeito do Nous pode ser dividida em dois períodos. No primeiro, o manacionismo neoplatônico, não encontrado nas obras originais de Aristóteles, foi combinado com uma explicação naturalista do intelecto material humano. Ele também insiste em que o intelecto material tenha um intelecto ativo como um objeto direto do pensamento em conjunto com o intelecto ativo, nações nunca expressas no cânone aristotélico. Moses, Nargoni e Gersonides Entendidos como Averrois No modelo posterior do universo, que foi transmitido aos filósofos cristãos, Averrois descarta o manacionismo e explica a geração de seres vivos no mundo sublunar de maneira naturalista, tudo em nome de um aristotelismo mais genuíno. No entanto, abandona a concepção naturalista anterior de um intelecto material humano e transforma o intelecto material em algo totalmente não aristotélico, uma única entidade transcendente servindo a toda a humanidade. Ele nominalmente salva a conjunção humana com o intelecto ativo, mas em palavras de pouco conteúdo. 62. Essa posição, de que a humanidade compartilha o intelecto ativo, foi assumida por filósofos parisienses como Ciger de Brabant, mas também amplamente rejeitada por filósofos como Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Ramon Luh e Duns Cotus. Apesar de ser amplamente considerada herética, a posição foi posteriormente defendida por muitos mais filósofos europeus, incluindo João de Jandum, que foi o elo principal trazendo esta doutrina de Paris para Bolonha. Depois dele, essa posição continuou a ser defendida e também rejeitada por vários escritores do norte da Itália. No século XVI, ela finalmente se tornou uma posição menos comum após a renovação de uma posição alexandrina baseada na de Alexandre de Afrodisias, associado a Pietro Pomponazzi. 63. Cristianismo Novo Testamento cristão faz menção ao nous ou nous, geralmente traduzido no inglês moderno como mente, mas também mostrando um link para a vontade ou lei de Deus. Romanos 7, 23. Refere-se à lei, nomos, de Deus, que é a lei do escritor nous, em oposição à lei do pecado que está no corpo. Romanos 12. 2. Exige que os cristãos não se conformem com este mundo, mas sejam continuamente transformados pela renovação de sua mente, de modo a poder determinar qual é a vontade de Deus. 1 Coríntios 14, 14, 14, 19. Discute falar em línguas e diz que uma pessoa que fala em línguas que não consegue entender deve preferir também ter entendimento, nous, e é melhor para os ouvintes também serem capazes de entender. Efésios 4, 17, 4 e 23. Discute como não cristãos têm uma inútil nous, enquanto os cristãos devem procurar renovar o espírito, pneuma, de seu nous. 2 Thessalonicenses 2. 2. Usa o termo para se referir a ter problemas mentais. Apocalipse 17. 9. Aqui está o nous que tem sabedoria. Nos escritos dos pais cristãos um som ou puro nous é considerada essencial para o cultivo da sabedoria. 64. Filósofos influenciar cristianismo ocidental embora as obras filosóficas não fossem comumente lidas ou ensinadas no início da Idade Média na maior parte da Europa, as obras de autores como Boécio e Agostinho de Pona constituíram uma exceção importante. Ambos foram influenciados pelo neoplatonismo e estavam entre as obras mais antigas que ainda eram conhecidas na época do Renascimento Carolíngio e nos primórdios da Escolástica. Em seus primeiros anos, Agostinho foi fortemente influenciado pelo maniqueísmo e, posteriormente, pelo neoplatonismo de Plotino. 65. Após sua conversão ao cristianismo e batismo, 387, ele desenvolveu sua própria abordagem à filosofia e teologia, acomodando uma variedade de métodos e diferentes perspectivas. 66. Agostinho usou o neoplatonismo seletivamente. Ele usou tanto o nous neoplatônico quanto a forma platônica do bem, ou a ideia do bem, como termos equivalentes para o Deus cristão, ou pelo menos para um aspecto particular de Deus. Por exemplo, Deus, nous, pode agir diretamente sobre a matéria, e não apenas por meio das almas, e quanto as almas por meio das quais atua no mundo experimentado pela humanidade, alguns são tratados como anjos. 31. A escolástica torna-se mais claramente definida muito mais tarde, como o tipo peculiar de filosofia nativa na Europa católica medieval. Nesse período, Aristóteles se tornou o filósofo, e os filósofos escolásticos, como seus contemporâneos judeus e muçulmanos, estudaram o conceito de intelectus com base não apenas em Aristóteles, mas também em intérpretes clássicos tardios como Agostinho e Boécio. Desenvolveu-se uma tradição europeia de interpretações novas e diretas de Aristóteles que acabou sendo forte o suficiente para argumentar com sucesso parcial contra algumas das interpretações de Aristóteles do mundo islâmico, mas notavelmente a doutrina de Averroes de ser um intelecto ativo para toda a humanidade. Notável católico e Tomás de Aquino, o fundador do tomismo, que existe até hoje em várias formas. Quanto ao nous, o tomismo concorda com aqueles aristotélicos que insistem que o intelecto é imaterial e separado de quaisquer órgãos do corpo, mas de acordo com a doutrina cristã. Toda alma humana é imortal, não apenas um intelecto. Ortodoxo oriental humano nous no cristianismo ortodoxo oriental é o olho do coração ou a alma ou a mente do coração. 67, 68, 69, 70 A alma do homem é criada por Deus a sua imagem, a alma do homem é inteligente e noética. Santo Talacius da Síria escreveu que Deus criou os seres com a capacidade de receber o espírito e de se conhecer, ele trouxe a existência aos sentidos e a percepção sensorial para servir a esses seres. Os cristãos ortodoxos orientais afirmam que Deus fez isso criando a humanidade com inteligência e faculdades noéticas. 71, não basta o raciocínio humano, sempre restará um resíduo irracional que escapa à análise e que não pode ser expresso em conceitos, é essa profundidade incognossível das coisas, que constitui sua essência verdadeira e indefinível que também reflete a origem das coisas em Deus. No cristianismo oriental, é pela fé ou verdade intuitiva que esse componente da existência de um objeto é compreendido. 72, embora Deus através de suas energias nos atraia para ele, sua essência permanece inacessível. 72, a operação da fé sendo um meio de livre-arbítrio pelo qual a humanidade enfrenta um futuro ou desconhecido, essas operações noéticas contidas no conceito de insite ou noisis. 73, fé, pistis, é, portanto, às vezes usado alternadamente com o noisismo cristianismo oriental. Os anjos têm inteligência e nois, enquanto os homens têm razão, logos e dianoia, nois e percepção sensorial. Isso segue a ideia de que o homem é um microcosmo e uma expressão de toda a criação ou macrocosmo. O nois humano foi escurecido após a queda do homem, que foi o resultado da rebelião da razão contra o nois. 74, mas após a purificação, cura ou correção, do nois, alcançada através de práticas ascéticas como o isicasmo, o mananos, o olho do coração, verá a luz não criada de Deus, e sentirá o amor e a beleza não criada de Deus, ponto em que o nois começará a oração incessante do coração, e se iluminará, permitindo que a pessoa se torne um teólogo ortodoxo. 67, 75, 76. Nessa crença, a alma é criada à imagem de Deus. Visto que Deus é trinitário, o homem é nois, razão, logos e dianoia, e espírito. O mesmo é verdade para a alma, ou coração, ela tem mente, palavra e espírito. Para entender isso melhor, deve-se primeiro abordar a compreensão do ensinamento de São Gregório Palamas de que o homem é uma representação do mistério trinitário. Isso sustenta que Deus não se destina no sentido de que a trindade deve ser entendida antropomorficamente, mas o homem deve ser entendido de uma maneira trina. Ou que o Deus trinitário não deve ser interpretado do ponto de vista do homem individual, mas o homem é interpretado com base no Deus trinitário. E essa interpretação é reveladora, não apenas psicológica e humana. Isso significa que é somente quando uma pessoa está dentro da revelação, como todos os santos viveram, que ela pode compreender esse entendimento completamente, ver teoria. O segundo pressuposto é que a humanidade tem e é composta de nois, palavra e espírito como modo trinitário de ser. A mente, a palavra e o espírito do homem não são hipóstases ou existências ou realidades individuais, mas atividades ou energias da alma enquanto no caso de Deus ou das pessoas da Santíssima Trindade, cada um é de fato hipóstase. Portanto, esses três componentes de cada homem individual são inseparáveis um do outro, mas não tem um caráter pessoal quando se fala do ser ou da ontologia que é a humanidade. O nous como o olho da alma, que alguns padres também chamam o coração é o centro do homem e é onde se valida o verdadeiro conhecimento espiritual, visto como o verdadeiro conhecimento implantado no nous como sempre coexistindo com ele. 77. Filosofia moderna Cedos chamados filósofos primeiros modernos da Europa Ocidental no século XVII e XVIII estabeleceram argumentos que levaram ao estabelecimento da ciência moderna como uma abordagem metódica para melhorar o bem-estar da humanidade, aprendendo a controlar a natureza. Assim, a especulação sobre a metafísica, que não pode ser usada para nada prático e que nunca pode ser confirmada contra a realidade que vivemos, passou a ser deliberadamente evitada, especialmente de acordo com os chamados argumentos empiristas de filósofos como Bacon, Hobbes, Lociume, o lema latino e o intelectum isiprius fueritensensu, nada no intelecto sem primeiro estar nos sentidos, foi descrito como o princípio orientador do empirismo. Oxford Dictionary of Philosophy 78, este era de fato um antigo aristotélico doutrina, que eles adotaram, mas como discutido acima, os aristotélicos ainda acreditavam que os sentidos por si próprios não eram suficientes para explicar a mente. Esses filósofos explicam o intelecto como algo desenvolvido a partir da experiência das sensações, sendo interpretado pelo cérebro de forma física, e nada mais, o que significa que o conhecimento absoluto é impossível. Para Bacon, Hobbes e Locke, que escreveram em inglês e latim, intelectus foi traduzido como compreensão 79 e longe de vê-lo como forma segura de perceber a verdade sobre a realidade. Bacon, por exemplo, na verdade o nome do intelectus em seu novo órgão, eu proemio ao seu grande instauração, como uma fonte importante de conclusões erradas, porque é tendenciosa de muitas maneiras, por exemplo, no sentido de generalizar demais. Por isso, a ciência moderna deve ser metódica, para não se deixar enganar pelo débil intelecto humano. Ele sentiu que filósofos gregos menos conhecidos, como Demócrito que não supunham uma mente ou razão no quadro das coisas, foram arrogantemente rejeitados por causa do aristotelismo que levou a uma situação em seu tempo em que a busca das causas físicas foi negligenciado, e passou em silêncio. 80 O intelecto ou compreensão foi o assunto do ensaio sobre a compreensão humana de Locke. 81 Esses filósofos também tendiam a não enfatizar a distinção entre razão o intelecto, descrevendo as definições universais ou abstratas peculiares do entendimento humano como sendo feitas pelo homem e resultantes da própria razão. 82 One até mesmo questionou a distinção ou peculiaridade do entendimento e da razão humana, em comparação com outros tipos de pensamento associativo ou imaginativo encontrados em alguns outros animais. 83 Na ciência moderna durante este tempo, Newton às vezes é descrito como o mais empirista em comparação com Leibniz. Por outro lado, nos tempos modernos, alguns filósofos continuaram a propor que a mente humana tem uma capacidade inata, a priori, de saber a verdade conclusivamente, e esses filósofos precisaram argumentar que a mente humana tem uma capacidade direta a ideias intuitivas sobre a natureza, e isso significa que ela não pode ser limitada inteiramente ao que pode ser conhecido pela percepção dos sentidos. Entre os primeiros filósofos modernos, alguns como Descartes, Spinoza, Leibniz e Kant, tendem a ser distinguidos dos empiristas como racionalistas e, até certo ponto, pelo menos alguns deles são chamados de dialistas, e seus escritos sobre o intelecto ou entendimento apresentam várias dúvidas sobre o empirismo e, em alguns casos, eles defenderam posições que parecem mais semelhantes as dos filósofos medievais e clássicos. O primeiro nesta série de racionalistas modernos, Descartes, é acreditado com a definição de um problema mente-corpo que é um importante assunto de discussão para cursos universitários de filosofia. De acordo com a apresentação de sua segunda meditação, a mente e o corpo humano são diferentes em espécie, embora Descartes concorde com Hobbes, por exemplo, que corpo humano funciona como um mecanismo de relógio e seu funcionamento inclui memória e imaginação, o ser humano real é o pensamento ser, uma alma, que não faz parte desse mecanismo. Descartes se recusou explicitamente a dividir essa alma em suas partes tradicionais, como intelecto e razão, dizendo que essas coisas eram aspectos indivisíveis da alma. Descartes foi, portanto, um dualista, mas muito em oposição ao dualismo aristotélico tradicional. Em sua sexta meditação, ele usa deliberadamente termos tradicionais e afirma que sua faculdade ativa de dar ideias ao seu pensamento deve ser corpórea, porque as coisas percebidas são claramente externas ao seu próprio pensamento e corpóreas, enquanto sua faculdade passiva deve ser incorpórea, a menos que Deus seja nos enganando deliberadamente, e então, neste caso, a faculdade ativa seria de Deus. Isso é o oposto da explicação tradicional encontrada, por exemplo, em Alexandre de Afrodisíase e discutida acima, para quem o intelecto passivo é material, enquanto o intelecto ativo não é. O resultado é que em muitas concepções aristotélicas do nos, por exemplo, a de Tomás de Aquino, os sentidos ainda são uma fonte de todas as concepções do intelecto. Porém, com a separação estrita entre mente e corpo proposta por Descartes, torna-se possível propor que se possa pensar em objetos nunca percebidos pelos sentidos do corpo, como uma figura geométrica de mil lados. Gassendi objetou esta distinção entre a imaginação e o ecto em Descartes. 84 Hobbes também objetou, e de acordo com sua própria abordagem filosófica afirmou que o triângulo na mente vem do triângulo que vimos e essência na medida em que é distinto da existência nada mais é do que uma união de nomes por meio do verbo é. Descartes, em sua resposta a essa objeção, insistiu que essa distinção tradicional entre essência e existência é conhecida por todos. 85 Seu contemporâneo Blaise Pascal, criticou-o com palavras semelhantes às usadas pelo Sócrates de Platão a respeito de Anachagoras, discutido acima, dizendo que não posso perdoar Descartes, em toda a sua filosofia, Descartes fez o possível para dispensar Deus. Mas Descartes não podia evitar o estímulo Deus colocaria o mundo em movimento com um estalar de seus dedos nobres, depois disso, ele não tinha mais uso para Deus. 86 Descartes argumentou que quando o intelecto faz um trabalho de ajudar as pessoas a interpretar o que elas percebem, não com a ajuda de um intelecto que vem de fora, mas porque cada mente humana passa a existir com ideias inatas dadas por Deus, mais semelhantes então às de Platão Teoria da Ananese, só que não requer reencarnação. Além de exemplos como a definição geométrica de um triângulo, outro exemplo é a ideia de Deus, de acordo com a terceira meditação. O erro, de acordo com a quarta meditação, ocorre porque as pessoas fazem julgamento sobre coisas que não estão no intelecto ou no entendimento. Isso é possível porque a vontade humana, sendo livre, não é limitada como o intelecto humano. Spinoza, embora considerado cartesiano e racionalista, rejeitou o dualismo e o idealismo cartesianos. Em sua abordagem panteísta, explicada por exemplo em sua ética, Deus é igual à natureza, o intelecto humano é igual à vontade humana. O intelecto divino da natureza é muito diferente do intelecto humano, porque é finito, mas Spinoza aceita que o intelecto humano é uma parte do intelecto divino infinito. Leibniz, em comparação com o princípio orientador dos empiristas descritos acima, acrescentou algumas palavras nio em intelectu nisiprius fueritien sensu, nisi intelectus e psi, nada no intelecto sem primeiro estar nos sentidos, exceto o próprio intelecto. 78 Apesar de estar na vanguarda da ciência moderna e filosofia modernista, em seus escritos ele ainda se refere ao intelecto ativo e passivo, o intelecto divino, e da imortalidade do intelecto ativo. Berkeley, em parte em reação a Locke, também tentou reintroduzir um materialismo na filosofia moderna inicial, mais tarde referido como idealismo subjetivo por outros. Ele argumentou que os indivíduos só podem conhecer sensações e ideias de objetos, não abstrações como matéria, e que ideias dependem da percepção de mentes para sua existência. Essa crença mais tarde foi imortalizada no dito, esse estipersipi, ser é para ser percebido. Como na filosofia clássica e medieval, Berkeley acreditava que o entendimento tinha que ser explicado pela intervenção divina, e que todas as nossas ideias são colocadas em nossa mente por Deus. O me aceitou algumas das correções de Locke feitas por Berkeley, mas em resposta insistiu, como Bacon e Hobbes, que o conhecimento absoluto não é possível e que todas as tentativas de mostrar como isso poderia ser possível têm problemas lógicos. Os escritos de um me permanecem altamente influentes em toda a filosofia posteriormente, e são, por exemplo, considerados por Kant como tendo o sacudido de um sono intelectual. Kant, um ponto de inflexão na filosofia moderna, concordou com alguns filósofos clássicos e leibniz que o próprio intelecto, embora precisasse da experiência sensorial para que a compreensão começasse, precisa de algo mais para dar sentido à informação dos sentidos que chega. Em sua formulação, o intelecto, Verstande, tem princípios a priori ou inatos que possui antes mesmo de começar o pensamento. Kant representa o ponto de partida do idealismo alemão e uma nova fase da modernidade, enquanto a filosofia empirista também continuou além de um e até os dias atuais. Filosofia mais recente moderna e da ciência Um dos resultados da filosofia moderna inicial foi a criação crescente de campos especializados da ciência, em áreas que antes eram consideradas parte da filosofia, e o desenvolvimento cognitivo infantil e a percepção agora tendem a ser discutidos mais dentro das ciências da psicologia e da neurociência do que em filosofia. O pensamento dominante moderno sobre a mente não é dualista e vê qualquer coisa inata na mente como resultado de fatores genéticos e de desenvolvimento que permitem que a mente se desenvolva. No geral, ele aceita muito menos conhecimento inato, ou claras predisposições para determinados tipos de conhecimento, do que a maioria das teorias clássicas e medievais derivadas de filósofos como Platão, Aristóteles, Plotino e Al-Farabi. Além das discussões sobre a história da discussão filosófica sobre este assunto, a discussão filosófica contemporânea sobre este ponto continuou a respeito de quais são as implicações éticas das diferentes alternativas ainda consideradas prováveis. As concepções clássicas de nous ainda são discutidas seriamente na teologia. Ainda há discussão sobre o nous clássico na metafísica ou espiritualismo não convencional, como a noética, promovida, por exemplo, pelo Instituto de Ciências Noéticas. Veja também o de psicologia cognitiva demi-orgulinha dividida psicologia gestáltica inteligibilidade, filosofia, noema, noesis, noética, noogênese, noologia, noopolítica e noosfera, nomeno, percepção, psicologia, perceptiva, fenomenologia, fronesis, agnodipartite, teologia, idealismo e póstase noética, panpsiquismo, o platonismo. Referência. Esta busca pelos primórdios prossegue através da percepção dos sentidos, raciocínio e o que eles chamam de noesis, que é literalmente traduzido por compreensão ou intelecto, e que talvez possamos traduzir um pouco mais cautelosamente por consciência, uma consciência do olho da mente como distinto da consciência sensível. Strauss, Leo, 1989, Progresso ou Retorno, em Ilaio Juden, Editora, Uma Introdução à Filosofia Política, 10 ensaios de Leo Strauss, Detroit, Wayne Statiap, Davidson, p. 12 e 14. Uma possível inspiração mencionada em um comentário do diánima de Aristóteles atribuído a João Filopono é um filósofo chamado Marino, que provavelmente foi aluno de Próculo. Em qualquer caso, ele designou o intelecto ativo como angelical ou daimônico, em vez do próprio Criador. Davidson, p. 18 e p. 45, que afirma dentro da região translunar, Aristóteles não reconheceu nenhuma relação causal no que podemos chamar de plano vertical, ele não reconheceu uma causalidade que desce através da série de motores incorpóreos. E em o plano horizontal, isto é, de cada inteligência à esfera correspondente, ele reconheceu a causalidade apenas em relação ao movimento, não em relação à existência. O que é o nous humano? Por Doni Romanides. Antes de embarcar neste estudo, o leitor é solicitado absorver alguns termos gregos para os quais não existe uma palavra em inglês que não seja imprecisa ou enganosa. O principal deles é nous, que se refere ao olho do coração e é frequentemente traduzido como mente ou intelecto. Aqui mantemos a palavra grega nous. O adjetivo relacionado a ela é noétic, noeros. Sessão de psicoterapia ortodoxa ao conhecimento de Deus de acordo com São Gregório Palamas arquivado 2010-12-10 na Weibach Machine pelo Metropolitano Hieroteus Vachos publicado por Nascimento do Mosteiro de Teotocos, Grécia, 1 de janeiro de 2005, ISBN 978-960-7070-27-2 T. Mistical Theology of Theaster Nischurch, S. V. S. Press, 1997, ISBN 0-913-836-31, James Clark I. Co. L. T. B., 1991, ISBN 0-227-67-1919-9, E. G. S. 200-200-U. G. Serrard, Filipe, Bari, Calistus, Timote, T. Filocalia, Vol. 4 e G. 432 nous a mais alta facilidade no homem, através da qual desde que seja purificado ele conhece a Deus ou as essências ou princípios internos, que vê, das coisas criadas por meio de apreensão direta ou percepção espiritual, ao contrário da dianoia ou razão, que vê, da qual deve ser cuidadosamente distinguida, o intelecto não funciona formulando conceitos abstratos e argumentando sobre esta base para uma conclusão alcançada por meio do raciocínio dedutivo, mas entende a verdade divina por meio da experiência imediata, intuição ou cognição simples, o termo usado por São Isaac, o sírio. O intelecto mora nas profundezas da alma, constitui o aspecto mais íntimo do coração, S.T. Diadochos, 79, 88, em nossa tradução, volume I, páginas 280, 287. O intelecto é o órgão da contemplação, que vê, o olho do coração, homilies macaria, razão origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Esta página cita fontes, mas estas não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável poderá ser removido. Encontre fontes, google, notícias, livros e acadêmico, setembro de 2016, desambigue grey, S.V.G. Nota, para outros significados, veja razão, desambiguação. Portal Wikipédia possui o portal de filosofia. Este artigo é sobre a faculdade humana da razão e da racionalidade. Para outros usos, consulte razão, desambiguação. Parte de uma série sobre filosofia da esquerda para a direita, Platão, Kant, Nietzsche, Guda, Confúcio, Averroes. Sobre esta imagem, Platão, Kant, Nietzsche, Guda, Confúcio, Averroes. Mostrar arvore períodos, tradições e literatura filósofos. Lista Socrates, P.N.G. Portal de filosofia. T. O sono da razão produz monstros, de Francisco Goia. Razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, ao que é único e definidor do ser humano. A razão permite identificar e operar conceitos em abstração, resolver problemas, encontrar coerência ou contradição entre eles e, assim, descartar ou formar novos conceitos, de uma forma ordenada e, geralmente, orientada para objetivos. Inclui raciocinar, aprender, compreender, ponderar e julgar, por vezes usada como sinônimo de inteligência. Como uma forma de chegar a conclusões, é frequentemente contraposta não só com o modo como os animais não humanos parecem tomar decisões, mas também com a tomada de decisões baseada na autoridade, na intuição, na emoção, na superstição ou na fé. A razão é considerada pelos racionalistas a forma mais viável de descobrir o que é verdadeiro ou melhor. A forma exata como a razão difere da emoção, fé e tradição é controversa, dado que as três são consideradas potencialmente racionais e, em simultâneo, potencialmente em conflito com a razão. A principal diferença entre a razão e outras formas de consciência está na explicação, o pensamento é tanto mais racional quanto mais conscientemente for pensado, de forma que possa ser expresso numa linguagem. A razão é a capacidade de aplicar conscientemente a lógica para buscar a verdade e tirar conclusões de informações novas ou existentes. 2. Ela está intimamente associada a atividades característicamente humanas como filosofia, ciência, linguagem, matemática e arte, e é normalmente considerada uma habilidade distintiva possuída por humanos. 3. A razão às vezes é chamada de racionalidade. 4. O raciocínio está associado aos atos de pensamento e cognição envolvidos o do intelecto. O campo da lógica estuda as maneiras pelas quais os humanos podem usar o raciocínio formal para produzir argumentos logicamente válidos. 5. O raciocínio pode ser subdividido em formas de raciocínio lógico, tais como raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo e raciocínio abdutivo. Aristóteles traçou uma distinção entre o raciocínio lógico discursivo, razão própria, e o raciocínio intuitivo, 6 em que o processo de raciocínio por meio da intuição embora válido pode tender ao pessoal e ao subjetivamente opaco. Em alguns ambientes sociais e políticos, os modos lógicos intuitivos de raciocínio podem entrar em conflito, enquanto em outros contextos a intuição e a razão formal são vistas como complementares em vez de adversárias. Por exemplo, em matemática, a intuição é frequentemente necessária para os processos criativos envolvidos na obtenção de uma prova formal, sem dúvida a mais difícil das tarefas de raciocínio formal. O raciocínio, como o hábito ou a intuição, é uma das maneiras pelas quais o pensamento passa de uma ideia para uma ideia relacionada. Por exemplo, o raciocínio é o meio pelo qual os indivíduos racionais entendem as informações sensoriais de seus ambientes ou conceituam dicotomias abstratas, como causa e efeito, verdade e falsidade, ou ideias sobre noções de bem ou mal. O raciocínio, como parte da tomada de decisão executiva, também é intimamente identificado com a capacidade de mudar conscientemente, em termos de objetivos, crenças, atitudes, tradições e instituições e, portanto, com capacidade de liberdade e autodeterminação. 7. Em contraste com o uso de razão como um substantivo abstrato, uma razão é uma consideração dada que explica ou justifica eventos, fenômenos ou comportamento. 8. Razões justificam decisões, razões apoiam explicações de fenômenos naturais, razões podem ser dadas para explicar as ações, conduta, dos indivíduos. Usar a razão, ou raciocínio, também pode ser descrito mais claramente como fornecer boas ou as melhores razões. Por exemplo, ao avaliar uma decisão moral, moralidade é, no mínimo, o esforço para guiar a conduta de alguém pela razão e isto é, fazer o que há as melhores razões para fazer enquanto dá peso igual e imparcial ou interesses de todos aqueles afetados pelo que se faz. 9. Psicólogos e cientistas cognitivos tentaram estudar e explicar como as pessoas raciocinam, por exemplo, quais processos cognitivos e neurais estão envolvidos e como fatores culturais afetam as inferências que as pessoas fazem. O campo do raciocínio automatizado estuda como o raciocínio pode ou não ser modelado computacionalmente. A psicologia animal considera a questão de saber se outros animais além dos humanos podem raciocinar. Indício 1, etimologia e palavras relacionadas 2. História filosófica 2,1. Filosofia clássica 2,2. Filosofia islâmica e cristã 2,3. Razão centrada no assunto na filosofia do início da modernidade 2,4. Razão substantiva e formal 2,5. Crítica da razão 2. significados 3. A razão na história 3. Razão em comparação com conceitos relacionados 3,1. Comparado com a lógica 3,2. Razão comparada ao pensamento de causa e efeito e pensamento simbólico 3,3. Razão, imaginação, mimese e memória 3,4. Métodos de raciocínio lógico e argumentação 3,4. 1. Raciocínio dedutivo 3,4. 2. Raciocínio indutivo 3,4. 3. Raciocínio analógico 3,4. 4. Raciocínio abdutivo 3,4. 5. Raciocínio falacioso 4. Problemas tradicionais levantados em relação à razão 4,1. Razão versus verdade primeiros princípios 4,2. Razão versus emoção ou paixão 4,3. Razão contra fé ou tradição 5. Razão Em campos específicos de estudo 5,1. Razão em filosofia política e ética 5,2. Psicologia e ciência cognitiva 5,2. 1. Experimentos comportamentais sobre o raciocínio humano 5,2. 2. Estudos de desenvolvimento do raciocínio infantil 5,2. 3. Neurociência do raciocínio 5,3. Ciência da computação 5,3. 1. Raciocínio automatizado 5,3. 2. Meta raciocínio 5,4. Evolução da razão 4. Ver também 5. Referências etimologia e palavras relacionadas à etimologia do termo vem do latim rationem, que significa cálculo, conta, medida, regra, derivado de ratio, particípio passado de reor, ou seja, determino, estabeleço, e portanto julgo, estimo. 1. É a faculdade do homem de julgar, 2. A faculdade de raciocinar, compreender, ponderar. 3. Uma segunda fonte da palavra razão é a palavra grega logos, que vem do verbo legeim, que quer dizer contar, reunir, untar, calcular. Por isso, logos, ratil ou razão significam pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de modo compreensível para outros. 4. Na língua inglesa e em outras línguas europeias modernas, razão e palavras relacionadas representam palavras que sempre foram usadas para traduzir termos latinos e gregos clássicos no sentido de seu uso filosófico. O termo grego original era logos, a raiz da palavra inglesa moderna lógica, mas também uma palavra que poderia significar, por exemplo, discurso ou explicação ou uma conta, de dinheiro manuseado. 10. Como um termo filosófico, logos foi traduzido em seus sentidos não linguísticos em latim como ratil. Originalmente, essa não era apenas uma tradução usada para a filosofia, mas também era comumente uma tradução de logos no sentido de uma conta em dinheiro. 11. A raizon francesa é derivada diretamente do latim, e esta é a fonte direta da palavra inglesa raison. 8. Os primeiros grandes filósofos a publicar em inglês, como Francis Bacon, Thomas Hobbes e Tony Locke, também escreviam rotineiramente em latim e francês, e comparavam seus termos ao grego, tratando as palavras logos, ratil, raizon e razão como intercambiável. O significado da palavra razão em sentidos como razão humana também se sobrepõe em grande medida à racionalidade. O adjetivo de razão em contextos filosóficos é normalmente racional, ao invés de raciocinado ou razoável. 12. Alguns filósofos, raciocínio como sinônimo de raciocínio. História filosófica. Francisco de Goiá, O sono da razão produz monstros, é o sueno de La Razón produz monstros. C. 1797 A proposta de que a razão dá à humanidade uma posição especial na natureza tem sido considerada uma característica definidora da filosofia ocidental e, posteriormente, da ciência moderna ocidental, começando com a Grécia clássica. A filosofia pode ser descrita como um modo de vida baseado na razão e, por outro lado, a razão tem sido um dos principais temas de discussão filosófica desde os tempos antigos. Costuma-se dizer que a razão é reflexiva ou autocorretiva, e a crítica da razão tem sido um tema persistente na filosofia. 13. Ela foi definida de diferentes maneiras, em diferentes momentos, por diferentes pensadores sobre a natureza humana. Filosofia clássica. Para muitos filósofos clássicos, a natureza era entendida teleologicamente, o que significa que todo tipo de coisa tinha um propósito definitivo que se encaixava em uma ordem natural que era entendida como tendo objetivos. Talvez começando com Pitágoras ou Heráclito, até se diz que o cosmos tem razão. 14. Razão, segundo esse relato, não é apenas uma característica que os humanos possuem, e que influencia a felicidade entre outras características. A razão foi considerada de estatura superior a outras características da natureza humana, como a sociabilidade, porque é algo que os humanos compartilham com a própria natureza, ligando uma parte aparentemente imortal da mente humana à ordem divina do próprio cosmos. Dentro do manumento e alma, psique, a razão foi descrita por Platão como sendo um monarca natural que deveria governar sobre as outras partes, como o espírito, tumos, e as paixões. Aristóteles, aluno de Platão, definiu os seres humanos como animais racionais, enfatizando a razão como uma característica da natureza humana. Ele definiu a mais elevada felicidade e o bem-estar humano, eudaimonia, como uma vida vivida de maneira consistente, excelente e totalmente de acordo com a razão. 15. As conclusões a serem tiradas das discussões de Aristóteles e Platão sobre este assunto estão entre as mais debatidas na história da filosofia. 16. Mas relatos teleológicos como o de Aristóteles foram altamente influentes para aqueles que tentam explicar a razão de uma forma que seja consistente com o monoteísmo e a imortalidade e divindade da alma humana. Por exemplo, no relato neoplatonista de Plotino, o cosmos tem uma alma, que é a sede de toda a razão, e as almas de todos os seres humanos individuais fazem parte dessa alma. A razão é para Plotino tanto provedor da forma para as coisas materiais quanto a luz que traz as almas dos indivíduos de volta à linha de sua fonte. 17. Islâmica e cristã filosofia A visão clássica da razão, como muitas ideias neoplatônicas estoicas importantes, foi prontamente adotada pela Igreja Primitiva 18, pois os padres da Igreja viam a filosofia grega como um instrumento indispensável dado à humanidade para que possamos compreender a revelação. 19. Por exemplo, o maior entre os primeiros santos padres da Igreja e doutores da Igreja, como Agostinho de Pona, Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa eram tanto filósofos neoplatônicos quanto teólogos cristãos e adotaram a visão neoplatônica da razão humana junto com as implicações associadas para nosso relacionamento com a criação, conosco mesmos e com Deus. Esses relatos neoplatônicos da parte racional da alma humana também foram padrão entre os filósofos islâmicos medievais e permanecem importantes na filosofia iraniana. 16. À medida que o intelectualismo europeu se recuperava da idade das trevas pós-romanas, a herança patrística cristã e a influência de grandes estudiosos islâmicos como Averroes e Avicena produziram a visão escolástica, verescolástica, da razão a partir da qual nossa ideia moderna deste conceito foi desenvolvido. 20. Entre os escolásticos que confiaram no conceito clássico de razão para o desenvolvimento de suas doutrinas, nenhum foi mais influente do que Santo Tomás de Aquino, que colocou este conceito no cerne de sua lei natural. Nessa doutrina, Tomás conclui que, porque os humanos têm razão e porque a razão é uma centelha do divino, cada vida humana tem um valor inestimável, todos os humanos são iguais e cada ser humano nasce com um conjunto intrínseco e permanente de direitos básicos. 21. Sobre este fundamento, a ideia de direitos humanos seria posteriormente construída por teólogos espanhóis na escola de Salamanca. Outros escolásticos, como Roger Bacon e Albertus Magnus, seguindo o exemplo de estudiosos islâmicos como Alhazen, enfatizou a razão uma habilidade humana intrínseca de decodificar a ordem criada e as estruturas que estão por trás de nossa realidade física experimentada. Essa interpretação da razão foi fundamental para o desenvolvimento do método científico nas primeiras universidades da Alta Idade Média. 22. Razão centrada no sujeito na filosofia moderna cedo o início da Era Moderna foi marcado por uma série de mudanças significativas na compreensão da razão, começando na Europa. Uma das mais importantes dessas mudanças envolveu uma mudança na compreensão metafísica dos seres humanos. Cientistas e filósofos começaram a questionar a compreensão teleológica do mundo. 23. A natureza não era mais considerada humana, com seus próprios objetivos ou razão, e a natureza humana não era mais considerada como operando de acordo com outra coisa senão as mesmas leis da natureza que afetam as coisas inanimadas. Essa nova compreensão acabou substituindo a visão de mundo anterior que derivava de uma compreensão espiritual do universo. René Descartes assim, no século XVII, René Descartes rejeitou explicitamente a noção tradicional de humanos como animais racionais, sugerindo, em vez disso, que eles nada mais são do que coisas pensando na linha de outras coisas na natureza. Qualquer fundamento de conhecimento fora desse entendimento estava, portanto, sujeito a dúvidas. Em sua busca por um fundamento de todo conhecimento possível, Descartes deliberadamente decidiu colocar em dúvida todo conhecimento exceto aquele da própria mente no processo de pensamento. Neste momento, não admito nada que não seja necessariamente verdade. Portanto, não sou nada mais do que uma coisa pensante, isso é uma mente, ou intelecto, ou entendimento, ou razão palavras cujos significados eu previamente ignorava. 24. Esta acabou se tornando conhecida como razão epistemológica ou centrada no sujeito, porque se baseia no sujeito cognoscente, que percebe o resto do mundo e a si mesmo como um conjunto de objetos a serem estudados e dominados com sucesso pela aplicação do conhecimento acumulado por meio tal estudo. Rompendo com a tradição e muitos pensadores depois dele, Descartes explicitamente não dividiu a alma incorpórea em partes, como razão e intelecto, descrevendo-os como uma entidade incorpórea indivisível. Contemporâneo de Descartes, Thomas Hobbes descreveu a razão como uma versão mais ampla de adição e subtração que não se limita a números. 25. Esta compreensão da razão é algumas vezes denominada razão calculativa. Semelhante a Descartes, Hobbes afirmou que nenhum discurso pode terminar em conhecimento absoluto do fato, passado ou futuro, mas que sentido e memória é conhecimento absoluto. 26. No final do século XVII, até o século XVIII, Donnie Locke e David Me desenvolveram ainda mais a linha de pensamento de Descartes. O Me tomou isso em uma direção especialmente cética, propondo, que não poderia haver possibilidade de deduzir relações de causa e efeito e, portanto, nenhum conhecimento se baseia apenas no raciocínio, mesmo que pareça ao contrário. 27. 28. O Me observou a famosa frase, não falamos estrita e filosoficamente quando falamos do combate da paixão e de razão. A razão é, e só deve ser escrava das paixões, e nunca pode pretender qualquer outro cargo que não seja servir e obedeça-os. 29. O Me também levou sua definição de razão a extremos heterodoxos, argumentando, ao contrário de seus predecessores, que a razão humana não é qualitativamente diferente de simplesmente conceber ideias individuais ou de julgamentos que associam duas ideias. 30. E que a razão não é nada mas um instinto maravilhoso e ininteligível em nossas almas, que nos leva ao longo de uma certa sequência de ideias e as dota de qualidades particulares, de acordo com suas situações e relações particulares. 31. Concluiu-se que os animais têm razão, apenas muito menos complexa do que a razão humana. No século XVIII, Immanuel Kant tentou mostrar que o me estava errado, demonstrando que um eu transcendental, ou eu, era uma condição necessária de toda a experiência. Portanto, sugeriu Kant, com base em tal self, é de fato possível raciocinar tanto sobre as condições quanto sobre os limites do conhecimento humano. E, desde que esses limites sejam respeitados, a razão pode ser um veículo da moralidade, da justiça, da estética, das teorias do conhecimento, epistemologia, e da compreensão. Substantivos e formais razão na formulação de Kant, que escreveu alguns dos tratados modernos mais influentes sobre o assunto, a grande conquista da razão, alemão, Vernunft, é que ela é capaz de exercer uma espécie de legislador universal. Kant pode, portanto, reformular as bases do raciocínio moral prático, teórico e estético, sobre as leis universais. Aqui, o raciocínio prático é a formulação autolegislativa ou autogerida de normas universais, e o raciocínio teórico, a maneira como os humanos postulam as leis universais da natureza. 32. Na razão prática, a autonomia moral ou liberdade do ser humano depende de sua capacidade de se comportar de acordo com as leis que lhe são dadas pelo bom exercício dessa razão. Isso contrastava com as formas anteriores de moralidade, que dependiam da compreensão e interpretação religiosa ou da natureza para sua substância. 33. De acordo com Kant, em uma sociedade livre, cada indivíduo deve ser capaz de perseguir seus objetivos da maneira que entender, desde que suas ações estejam de acordo com os princípios dados pela razão. Ele formulou tal princípio, denominado o imperativo categórico, que justificaria uma ação apenas se pudesse ser universalizado. Haja apenas de acordo com a máxima pela qual você pode, ao mesmo tempo, desejar que ela se torne uma lei universal. 34. Em contraste com o então, Kant insiste que a própria razão, Germain Vernunft, tem fins naturais, a solução para os problemas metafísicos, especialmente a descoberta dos fundamentos da moralidade. Kant afirmava que esse problema poderia ser resolvido com sua lógica transcendental que, ao contrário da lógica normal, não é apenas um instrumento, que pode ser usado indiferentemente, como era para Aristóteles, mas uma ciência teórica em seu próprio direito e à base de todos os outros. 35. De acordo com Jürgen Habermas, a unidade substantiva da razão se dissolveu nos tempos modernos, de modo que não pode mais responder à pergunta como devo viver. Em vez disso, a unidade da razão deve ser estritamente formal ou procedimental. Ele, portanto, descreveu a razão como um grupo de três esferas autônomas, no modelo das três críticas de Kant. A razão cognitivo-instrumental é o tipo de razão empregada pelas ciências. É usado para observar eventos, prever e controlar resultados e intervir no mundo com base em suas hipóteses, a razão moral prática é o que usamos para deliberar e discutir questões no domínio moral e político, de acordo com procedimentos universalizáveis, semelhante ao imperativo categórico de Kant, e a razão estética é tipicamente encontrada em obras de arte e literatura e abrange as novas maneiras de ver o mundo. Interpretar as coisas que essas práticas incorporam. Para Habermas, essas três esferas são domínio de especialistas e, portanto, precisam ser mediadas com o mundo da vida pelos filósofos. Ao traçar tal quadro da razão, Habermas esperava demonstrar que a unidade substantiva da razão, que nas sociedades pré-modernas tinha sido capaz de responder a questões sobre a vida boa, poderia ser compensada pela unidade de procedimentos formalizáveis da razão. 36. A crítica da razão a Mani, Herder, Kant, Egel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Horty e muitos outros filósofos contribuíram para um debate sobre o que a razão significa, ou deveria significar. Alguns, como Kierkegaard, Nietzsche e Horty, são céticos sobre a razão centrada no sujeito, universal ou instrumental, e até mesmo céticos em relação à razão como um todo. Outros, incluindo Egel, acreditam que isso obscureceu a importância da intersubjetividade, ou espírito na vida humana, e tentam reconstruir o modelo do que a razão deveria ser. Alguns pensadores, por exemplo, Foucault, acreditam que existem outras formas de razão, negligenciadas mas essenciais para a vida moderna e para a nossa compreensão do que significa viver uma vida de acordo com a razão. 13. Nas últimas décadas, várias propostas foram feitas para reorientar esta crítica da razão, ou para reconhecer as outras vozes ou novos departamentos da razão. Por exemplo, em oposição à razão centrada no sujeito, a Bermas propôs um modelo de razão comunicativa que ia ver como uma atividade essencialmente cooperativa, baseada no fato da intersubjetividade linguística. 37. Nicola S. Compridis propôs uma visão abrangente da razão como aquele conjunto de práticas que contribui para a abertura e preservação da abertura nos assuntos humanos, e um foco nas possibilidades da razão para mudança social. 38. O filósofo Charles Taylor, influenciado pelo filósofo alemão do século XX Martin Heidegger, propôs que a razão deveria incluir a faculdade de divulgação, que está ligada à maneira como entendemos as coisas na vida cotidiana, como um novo departamento da razão. 39. No ensaio que é o Iluminismo, Michel Falcault propôs um conceito de crítica baseado na distinção de Kant entre usos privados e públicos da razão. Essa distinção, como sugerido, tem duas dimensões. A razão privada é a razão que se usa quando um indivíduo é uma engrenagem de uma máquina ou quando tem um papel a desempenhar na sociedade e tarefas a cumprir, ser soldado, ter impostos a pagar, estar no comando de freguesia, para ser funcionário público. A razão pública é a razão usada quando alguém está raciocinando como um ser razoável, e não como uma engrenagem de uma máquina, quando alguém está raciocinando como um membro da humanidade razoável. Nessas circunstâncias, o uso da razão deve ser gratuito e público. 40. Significados A palavra razão comporta vários significados. Os filósofos racionalistas opõem a razão à imaginação. Enquanto empregar a imaginação é representar os objetos segundo as qualidades secundárias aquelas que são dadas aos sentidos, empregar a razão é representar os objetos segundo as qualidades primárias aquelas que são dadas à razão. A razão, como capacidade em desempenhar raciocínio, disposta em diferentes graduações dentro do número de espécies competentes a desenvolvê-la, encontra no ser humano a ápice de sua manifestação. Princípio ou fundamento, a razão pela qual as coisas são como são ou ocorrem os fatos desta ou daquela maneira. A razão não é uma instância transcendente, dada de uma vez por todas, mas um processo que se desdobra ou realiza ao longo do tempo. Dir-se-ia que, assim como o homem é a história do homem, a razão é a história da razão. Zenão Guileia, identificando a razão com o ser e admitindo que o princípio de identidade, formalmente entendido, é o princípio fundamental da razão, argumenta para provar que o movimento e a pluralidade, envolvendo contradição, são irracionais e, portanto, irreais, meras ilusões dos sentidos. A razão, entendida como diálogo, não tem um conteúdo eventual, mas permanente, o conhecimento de si mesma e das essências das coisas, do universal. A razão socrática é o método que permite, pelo diálogo, proposição da tese, crítica da tese ou antítese, chegar à síntese, a essência descoberta em comum, ao termo da controvérsia. A razão na história é na filosofia de Egeo que se encontra a primeira tentativa de introduzir a razão na história. Para Egeo, a razão rege o mundo, a história universal transcorre racionalmente, mas a razão que se manifesta ou revela na história é a razão divina, absoluta. É a razão que constitui a história. A razão vital, a razão histórica, nada aceita como simples fato, mas tudo fluidificando e inferiori de que provém e ao qual se dirige, procurando ver não o fato cristalizado ou feito, mas fazendo-se ou como se faz. Para essa oposição entre o que é da imaginação e o que é da razão ver descartes, regras para a orientação do espírito. O francês, é que põe caré. Nascido em 1845, filósofo e matemático, associa a fuga do uso da razão e da reflexão à preguiça, duvidar de tudo ou acreditar em tudo são atitudes preguiçosas. Dispensam-nos de refletir. 5. Motivo comparação com conceitos relacionados Comparado à lógica Artigo principal, lógica Os termos lógica ou lógico às vezes são usados como se fossem idênticos ao termo razão ou ao conceito de ser racional, ou às vezes a lógica é vista como a forma mais pura ou definidora da razão, a lógica é sobre raciocínio ou sobre ir das premissas a uma conclusão. Quando você faz lógica, você tenta esclarecer o raciocínio e separar o bom do mal. O raciocínio Genzler, a Rij, introdução à lógica, página 1 Por exemplo, na economia moderna, a escolha racional é considerada igual a uma escolha logicamente consistente. A razão e a lógica podem, entretanto, ser consideradas distintas, embora a lógica seja um aspecto importante da razão. O autor Douglas of Stadter, em Godel, Scher, Bar, caracteriza a distinção desta forma. A lógica é feita dentro de um sistema, enquanto a razão é feita fora do sistema por métodos como pular etapas, retroceder, desenhar diagramas, examinar exemplos ou ver o que acontece se você alterar as regras do sistema. 41. A razão é um tipo de pensamento, e a palavra lógica envolve a tentativa de descrever regras ou normas pelas quais o raciocínio opera, de modo que o raciocínio ordenado possa ser ensinado. Os escritos mais antigos que sobreviveram a considerar explicitamente as regras pelas quais a razão opera são as obras do filósofo grego Aristóteles, especialmente análise prévia e análise posterior. 42. Embora os gregos antigos não tinham nenhuma palavra separada para a lógica distinta da linguagem e da razão, de Aristóteles palavra recém inventada silogismo, silogismos, identificou a lógica claramente pela primeira vez como um campo de estudo distinto. Quando Aristóteles se referiu ao lógico, h. Logique, ele estava se referindo mais amplamente ao pensamento racional. 43. Motivo comparação com causa e efeito pensamento, e pensamento simbólico artigos principais, causalidade e símbolos como apontado por filósofos como Hobbes, Lociume, alguns animais também são claramente capazes de um tipo de pensamento associativo, até ao ponto de associar causas e efeitos. Um cão uma vez chutado pode aprender a reconhecer os sinais de alerta e evitar ser chutado no futuro, mas isso não significa que o cão tenha razão no sentido estrito da palavra. Também não significa que os humanos, agindo com base na experiência ou no hábito, estejam usando a razão. 44. A razão humana requer mais do que ser capaz de associar duas ideias, mesmo que essas duas ideias possam ser descritas por um ser humano racional como uma causa e um efeito, percepções de fumaça, por exemplo, e memórias de fogo. Para que a razão esteja envolvida, a associação de fumaça e fogo teria que ser pensada de uma forma que possa ser explicada, por exemplo, como causa e efeito. Na explicação de Locke, por exemplo, a razão requer uso mental de uma terceira ideia para fazer essa comparação por meio do celogismo. 45. De forma mais geral, a razão em sentido estrito requer habilidade de criar e manipular o sistema de símbolos, bem com índices e cones, de acordo com Charles Sanders Peirce, os símbolos tendo apenas uma conexão nominal, embora habitual, com fumaça ou fogo. 46. Um exemplo de tal sistema de símbolos e sinais artificiais é a linguagem. A conexão da razão com o pensamento simbólico foi expressa de diferentes maneiras pelos filósofos. Thomas Hobbes descreveu a criação de marcos, ou notas de lembrança, Leviatã capítulo 4, como um discurso. Ele usou a palavra discurso como uma versão em inglês da palavra grega logos, de forma que a palavra não precisava ser comunicada. 47. Quando comunicado, tal discurso torna-se linguagem, e as marcas ou notas ou lembranças são chamadas de sinais por Hobbes. Indo mais longe, embora Aristóteles seja uma fonte da ideia de que apenas os humanos têm razão, logos, ele menciona que os animais com imaginação, para os quais as percepções dos sentidos podem persistir, chegam mais perto de ter algo, como raciocínio nos, e até usa a palavra logos em um lugar para descrever as distinções que os animais podem perceber em tais casos. 48. Razão, a imaginação, a mimese, e memória. Artigos principais, imaginação, mimesis, memória e lembrança. Razão e a imaginação dependem de processos mentais semelhantes. 49. A imaginação não é encontrada apenas em humanos. Aristóteles, por exemplo, afirmou que fantasia, imaginação, aquilo que pode conter imagens ou fantasmata, e froneína, um tipo de pensamento que pode julgar e compreender em algum sentido, também existem em alguns animais. 50. Segundo ele, ambos estão relacionados com a capacidade perceptiva primária dos animais, que reúne as percepções de diferentes sentidos e define a ordem das coisas que são percebidas sem distinguir universais, e sem deliberação ou logos. Mas isso ainda não é razão, porque a imaginação humana é diferente. Os recentes escritos modernos de Terrence Deacon e Merlin Donald, sobre a origem da linguagem, também conectam a razão ligada não apenas à linguagem, mas também à mimese. 50. E mais especificamente, eles descrevem a capacidade de criar linguagem como a parte de uma modelagem interna da realidade específica da humanidade. Outros resultados são consciência, imaginação ou fantasia. Em contraste, os proponentes modernos de uma predisposição genética para a própria linguagem incluem Nuan Shonsky e Steven Pinker, a quem Donald e Deacon podem ser comparados. Como a razão é um pensamento simbólico, e peculiarmente humano, isso implica que os humanos têm uma habilidade especial de manter uma consciência clara da distinção dos ícones ou imagens e das coisas reais que eles representam. Começando com o autor moderno, Merlin Donald escreve 52. Um cão pode perceber o significado de uma luta que foi realisticamente encenada por humanos, mas não pode reconstruir a mensagem ou distinguir a representação de seu ou referente, uma luta real. Macacos treinados são capazes de fazer essa distinção, crianças pequenas fazem essa distinção desde o início e, portanto, sua distinção sem esforço entre encenar um evento e o próprio evento. Nas descrições clássicas, uma descrição equivalente dessa faculdade mental é a ecasia, na filosofia de Platão 53. Esta é a habilidade de perceber se uma percepção é uma imagem de outra coisa, relacionada de alguma forma, mas não a mesma, e, portanto, permite aos humanos perceber que um sonho ou memória ou um reflexo em um espelho não é a realidade como tal. O que Klein chama de ecasia dianoética é a ecasia preocupada especificamente com o pensamento e as imagens mentais, como aqueles símbolos mentais, ícones, signos, e as marcas discutidas acima como definitivas da razão. Explicando a razão nesta direção, o pensamento humano é especial na maneira como muitas vezes entendemos as coisas visíveis como se fossem imagens de nossos objetos de pensamento inteligíveis como fundamentos, hipótese em grego antigo. Esse pensamento, dianoia, é uma atividade que consiste em fazer depender a vasta e difusa selva do mundo visível de uma pluralidade de nota mais precisas. 54. Tanto Merlin Donald quanto os autores socráticos como Platão e Aristóteles enfatizam a importância da mimese, frequentemente traduzida como imitação ou representação. Donald escreve 55. A imitação é encontrada especialmente em macacos e símios, mas a mimese é fundamentalmente diferente da imitação e do mimetismo por envolver a invenção de representações intencionais. A mimese não está absolutamente ligada à comunicação externa. Mincis é um conceito, agora popular novamente na discussão acadêmica, que foi particularmente prevalente nas obras de Platão e, dentro de Aristóteles, é discutido principalmente na poética. No relato de Michael Davis sobre a teoria do homem nesta obra. 56. É a característica distintiva da ação humana, que sempre que escolhemos o que fazemos, imaginamos uma ação para nós mesmos como se a estivéssemos inspecionando de fora. As intenções nada mais são do que ações imaginadas, internalizações do externo. Toda ação é, portanto, imitação de ação, é poético. 57. Donald, como Platão, e Aristóteles, especialmente em um memoriam de recolecção, enfatiza a peculiaridade em humanos da iniciação voluntária de uma busca através do mundo mental de alguém. O grego antigo anansis, normalmente traduzido como lembrança, opunha-se a mnemo ou memória. A memória, compartilhada com alguns animais, 58 requer uma consciência não só do que aconteceu no passado, mas também de que algo aconteceu no passado, o que é em outras palavras uma espécie de Eicasia. 59. Mas nada exceto o homem é capaz de se lembrar. 60. A lembrança é um esforço deliberado para procurar e recapturar algo que já foi conhecido. Klein escreve que, ter consciência de que esquecemos algo significa começar a recordar. 61. Donald chama a mesma coisa de autocuengue, que ele explica da seguinte maneira. 62. Os atos miméticos são reproduzíveis com base em pistas internas e autogeradas. Isso permite a lembrança voluntária de representações miméticas, sem o auxílio de pistas externas. Provavelmente a forma mais antiga de pensamento representacional. Em um artigo célebre nos tempos modernos, o autor de fantasia e filólogo, J.R.R. Tolkien, escreveu em seu ensaio On Fire Stories que os termos fantasia e encantamento estão ligados não apenas à satisfação de certos humanos primordiais deseja, mas também à origem da linguagem e da mente. Métodos lógicos de raciocínio e argumentação Uma subdivisão da filosofia é lógica. A lógica é o estudo do raciocínio. Olhando para as categorizações lógicas de diferentes tipos de raciocínio, a divisão principal tradicional feita na filosofia é entre o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. A lógica formal foi descrita como a ciência da dedução. 63. O estudo do raciocínio indutivo é geralmente realizado dentro do campo conhecido como lógica informal ou pensamento crítico. O raciocínio dedutivo O artigo principal, raciocínio dedutivo ou a dedução, é uma forma de raciocínio em que uma conclusão decorre necessariamente das premissas declaradas. Uma dedução também é a conclusão alcançada por um processo de raciocínio dedutivo. Um exemplo clássico de raciocínio dedutivo é aquele encontrado em silogismos como o seguinte, premissa 1, todos os humanos são mortais. Premissa 2, Sócrates é humano. Conclusão, Sócrates é mortal. O raciocínio neste argumento é dedutivamente válido porque não há nenhuma maneira pela qual as premissas 1 e 2 possam ser verdadeiras e a conclusão, 3, falsa. O raciocínio indutivo O artigo principal, raciocínio indutivo ou a indução é uma forma de inferência que produz proposições sobre objetos ou tipos não observados, de forma específica ou geral, com base em observações anteriores. É usado para atribuir propriedades ou relações a objetos ou tipos com base em observações ou experiências anteriores, ou para formular declarações gerais ou leis com base em observações limitadas de padrões fenomenais recorrentes. O raciocínio indutivo contrasta fortemente com o raciocínio dedutivo no sentido de que, mesmo nos melhores, ou mais fortes, casos de raciocínio indutivo, a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão. Em vez disso, a conclusão de um argumento indutivo segue com algum grau de probabilidade. Da mesma forma, a conclusão de um argumento indutivo contém mais informações do que já está contido nas premissas. Assim, este método de raciocínio é ampliativo. Um exemplo clássico de raciocínio indutivo vem do empirista David Hume. Premissa, o Sol tem nascido no leste todas as manhãs até agora. Conclusão, o Sol também nascerá no leste amanhã. Raciocínio analógico Artigo principal, raciocínio analógico. O raciocínio analógico é uma forma de raciocínio indutivo de um particular para um particular. É frequentemente usado em raciocínios baseados em casos, especialmente em raciocínios jurídicos. 64. Segue-se um exemplo. Premissa 1. Sócrates é humano e mortal. Premissa 2. Platão é humano. Conclusão, Platão é mortal. O raciocínio analógico é uma forma mais fraca de raciocínio indutivo de um único exemplo, porque o raciocínio indutivo normalmente usa um grande número de exemplos para raciocinar do particular para o geral. 65. O raciocínio analógico geralmente leva a conclusões erradas. Por exemplo, premissa 1. Sócrates é humano e masculino. Premissa 2. Adalovelace é humana. Conclusão, portanto, Adalovelace é homem. Raciocínio abdutivo Artigo principal, raciocínio abdutivo Raciocínio abdutivo, ou argumento para melhor explicação, é uma forma de raciocínio que não se encaixa em dedutivo ou indutivo, uma vez que começa com um conjunto incompleto de observações e prossegue com as prováveis explicações possíveis, de modo que a conclusão em um argumento abdutivo não segue com certeza de suas premissas e diz respeito a algo não observado. O que distingue a abdução de outras formas de raciocínio é uma tentativa de favorecer uma conclusão acima de outras, por julgamento subjetivo ou tentando falsificar explicações alternativas ou demonstrando a probabilidade da conclusão favorecida, dado um conjunto de suposições mais ou menos discutíveis. Por exemplo, quando um paciente apresenta certos sintomas, pode haver várias causas possíveis, mas uma delas é preferida acima de outras por ser mais provável. Raciocínio falacioso Artigos principais, falácia, falácia formal e falácia informal O raciocínio falho em argumentos é conhecido como raciocínio falacioso. O mau raciocínio dentro dos argumentos pode ser porque comete uma falácia formal ou uma falácia informal. As falácias formais ocorrem quando há um problema com a forma ou estrutura do argumento. A palavra formal refere-se a este link para a forma do argumento. Um argumento que contém uma falácia formal sempre será inválido. Uma falácia informal é um erro de raciocínio que ocorre devido a um problema com o conteúdo, e não com a mera estrutura, do argumento. Tradicionais problemas levantados a respeito razão A filosofia é às vezes descrita como uma vida de razão, com a razão humana normal perseguida de uma forma mais consistente e dedicada do que o normal. Duas categorias de problemas relativos à razão têm sido discutidas por filósofos a respeito da razão, sendo essencialmente raciocínio sobre o próprio raciocínio como um objetivo humano ou filosofar sobre filosofar. A primeira questão é se podemos ter certeza de que a razão pode alcançar o conhecimento da verdade melhor do que outras maneiras de tentar obter tal conhecimento. A outra questão é se uma vida de razão, uma vida que visa ser guiada pela razão, pode ser esperada para alcançar uma vida feliz mais do que outras formas de vida, se essa vida de razão resulta em conhecimento ou não. Motivo contra a verdade, e primeiros princípios Veja também, verdade, primeiro princípio Ou desde os tempos clássicos, uma questão permaneceu constante no debate filosófico, que às vezes é visto como um conflito entre movimentos chamados platonismo e aristotelismo, sobre o papel da razão na confirmação da verdade. As pessoas usam lógica, dedução e indução para chegar a conclusões que pensam ser verdadeiras. As conclusões alcançadas dessa maneira são consideradas, de acordo com Aristóteles, mais certas do que as percepções dos sentidos por si mesmas. 66. Por outro lado, se tais conclusões fundamentadas são originalmente construídas sobre uma base de percepções sensoriais, então, nossas conclusões mais lógicas nunca podem ser consideradas certas porque elas são construídas sobre as mesmas percepções falíveis que procuram melhorar. 67. Isso leva à questão de quais tipos de primeiros princípios, ou pontos de partida de raciocínio, estão disponíveis para alguém que busca chegar a conclusões verdadeiras. Em grego, primeiros princípios são archai, pontos de partida, 68 e a faculdade usada para percebê-los e às vezes referida em Aristóteles 69 e Platão 70 como nos, que tinham um significado próximo à percepção ou consciência. 71. O empirismo, às vezes associado a Aristóteles 72, mas mais corretamente associado a filósofos britânicos como Tony Locke e David Hume, bem como seus equivalentes antigos, como Demócrito, afirma que as impressões sensoriais são os únicos pontos de partida disponíveis para raciocinar e tentar alcançar verdade. Essa abordagem sempre leva à conclusão controversa de que o conhecimento absoluto não é alcançável. 72. Idealismo, associado a Platão e sua escola, afirma que existe uma realidade superior, a partir da qual certas pessoas podem chegar diretamente à verdade sem a necessidade de confiar apenas nos sentidos, e que esta realidade superior é, portanto, a fonte primária da verdade. Filósofos como Platão, Aristóteles, Alfarabi, Avicena, Averroes, Maimônides, Tomás de Aquino e Géu às vezes argumentam que a razão deve ser fixa e detectável talvez por dialética, análise ou estudo. Na visão desses pensadores, a razão é divina ou pelo menos possui atributos divinos. Tal abordagem permitiu que filósofos religiosos como Tomás de Aquino e Etienne Gilson tentassem mostrar que razão e revelação são compatíveis. Segundo Egel, o único pensamento que a filosofia traz consigo para a contemplação da história é a concepção simples da razão, essa razão é o soberano do mundo, que é a história do mundo, portanto, nos apresenta um processo racional. 73. Desde os racionalistas do século XVII, a razão tem sido frequentemente considerada uma faculdade subjetiva, ou melhor, a habilidade sem ajuda, razão pura, de formar conceitos. Para Descartes, Spinoza e Leibniz, isso estava associado à matemática. Kant tentou mostrar que a razão pura pode formar conceitos, tempo e espaço, que são as condições da experiência. Kant apresentou seu argumento em oposição à UNE, que negou que a razão tivesse qualquer papel a desempenhar na experiência. Razão contra a emoção ou paixão Veja também, emoção e paixão, emoção, depois de Platão e Aristóteles, a literatura ocidental muitas vezes tratou a razão como sendo a faculdade que treinou as paixões e os apetites. Carece de fontes. A filosofia estoica, ao contrário, afirmava que a maioria das emoções eram meramente julgamentos falsos. 74-75 De acordo com os estoicos, o único bem é a virtude, e o único mal é o vício, portanto, emoções que julgavam coisas diferentes do vício como o mas, como medo ou angústia, ou coisas que não eram virtude como boas, como a ganância, eram simplesmente julgamentos falsos e deveriam ser descartados, embora emoções positivas baseadas em julgamentos verdadeiros, como a bondade, fossem aceitáveis. 74-75-76 Após as críticas da razão no início do iluminismo, os apetites raramente eram discutidos ou combinados com as paixões. Carece de fontes. Alguns campos do iluminismo seguiram os estoicos para dizer que a razão deveria se opor à paixão em vez de ordená-la, enquanto outros como os românticos acreditavam que a paixão substitui a razão, como na máxima siga o seu coração. Citação necessária. A razão tem sido vista como fia, inimiga do mistério da ambiguidade, 77 escrava, ou juiz, das paixões, notadamente na obra de David e, mais recentemente, de Freud. Carece de fontes. O raciocínio que afirma é que o objeto de um desejo é exigido apenas pela lógica é chamado de racionalização. Citação necessária. Roussial primeiro propôs, em seu segundo discurso, que a razão e a vida política não são naturais e possivelmente prejudiciais à humanidade. 78 Ele perguntou o que realmente pode ser dito sobre o que é natural para a humanidade. O que, além da razão e da sociedade civil, melhor se ajusta à sua constituição? Roussial viu dois princípios anteriores à razão na natureza humana. Primeiro, temos um interesse intenso em nosso próprio bem-estar. Em segundo lugar, objetamos ao sofrimento ou morte de qualquer ser senciente, especialmente alguém como nós. 79 Essas duas paixões nos levam a desejar mais do que poderíamos alcançar. Tornamos-nos dependentes uns dos outros e de relacionamentos de autoridade e obediência. Isso efetivamente coloca a raça humana na escravidão. Roussial diz que quase ousa afirmar que a natureza não destina os homens à saúde. De acordo com Vell Clay, Roussial delineia certos programas de autocorreção racional, mais notavelmente a legislação política do contrato social e a educação moral em Emily. Mesmo assim, Roussial entende tais correções como apenas melhorias de uma condição essencialmente insatisfatória, que da humanidade social e intelectualmente corrompida. Esse dilema apresentado por Roussial levou a nova maneira de Kant e de justificar a razão como liberdade para criar o bem e o mal. Portanto, eles não devem ser atribuídos à natureza ou a Deus. De várias maneiras, o idealismo alemão após Kant, e as principais figuras posteriores como Nietzsche, Bergson, Husserro, Scheller e Heidegger, permanecem preocupados com os problemas provenientes das demandas metafísicas ou impulsos da razão. 80 – A influência de Roussial e desses escritores posteriores também é grande na arte e na política. Muitos escritores, como Nicos Casantes Aquis, exaltar a paixão e desacreditar a razão. Na política, o nacionalismo moderno vem do argumento de Roussial de que o cosmopolitismo racionalista faz tão homem cada vez mais de seu estado natural. 81 – Outra visão sobre a razão e a emoção foi proposta no livro de 1994 intitulado O Erro de Descartes, de Antônio Damasio. Nele, Damasio apresenta a hipótese do marcador somático, que afirma que as emoções guiam o comportamento e a tomada de decisões. Damasio argumenta que esses marcadores somáticos, conhecidos coletivamente como sentimentos viscerais, são sinais intuitivos que direcionam nossos processos de tomada de decisão de uma certa maneira que não pode ser resolvida apenas com a racionalidade. Damasio argumenta ainda que a racionalidade requer impute emocional para funcionar. Razão contra a fé ou tradição Artigos principais, fé, religião e tradição existem muitas tradições religiosas, algumas das quais são explicitamente fideístas e outras afirmam vários graus de racionalismo. Os críticos seculares às vezes acusam todos os adeptos religiosos de racionalidade, uma vez que afirmam que tais adeptos são culpados de ignorar, suprimir ou proibir alguns tipos de raciocínio sobre alguns assuntos, como dogmas religiosos, tabus morais, etc. 82. Embora as teologias e religiões, como o monoteísmo clássico, normalmente não admitam ser irracionais, muitas vezes há um conflito percebido ou tensão entre fé e tradição por um lado, e a razão por outro, como fontes potencialmente concorrentes de sabedoria, lei e verdade. 83 ou 84. Os adeptos religiosos às vezes respondem argumentando que a fé e a razão podem ser reconciliadas, ou têm domínios diferentes não sobrepostos, ou que os críticos se envolvem em um tipo semelhante de racionalismo. Reconciliação. O filósofo Alvin Plantinga argumenta que não há conflito real entre a razão e o teísmo clássico porque o teísmo clássico explica, entre outras coisas, porque o universo é inteligível e porque a razão pode compreendê-lo com sucesso. 85. 86. Magistérios sem sobreposição. O biólogo evolucionário Stephen Jay Gould argumenta que não precisa haver conflito entre razão e crença religiosa porque cada um deles tem autoridade em seu próprio domínio, ou magistério. 87 e 88 por exemplo, talvez a razão por si só não seja suficiente para explicar questões tão grandes como as origens do universo, a origem da vida, a origem da consciência, 89 o fundamento da moralidade ou o destino dos raça humana. Nesse caso, a razão pode trabalhar nos problemas sobre os quais tem autoridade, enquanto outras fontes de conhecimento ou opinião podem ter autoridade nas grandes questões. 90. Tuquok. Os filósofos alais da Irma Sintir e Charles Taylor argumentam que os críticos da religião tradicional que são adeptos do liberalismo secular também são às vezes culpados de ignorar, suprimir e proibir alguns tipos de raciocínios sobre assuntos. 91 e 92. Da mesma forma, filósofos da ciência como Paul Feyerabend argumentam que os cientistas às vezes ignoram ou suprimem evidências contrárias ao paradigma dominante. Unificação. O teólogo Joseph Ratzinger, mais tarde Bento Svi, afirmou que o cristianismo se entendeu como a religião do logos, como a religião segundo a razão, referindo-se a João 1, geralmente traduzido como no início era a palavra, logos. Assim, disse que a fé cristã está aberta a tudo o que é verdadeiramente racional e que a racionalidade do iluminismo ocidental é de origem cristã. 93. Alguns comentaristas afirmam que a civilização ocidental pode ser quase definida por seus testes sérios dos limites da tensão entre a razão sem ajuda e a fé em verdades reveladas resumidas figurativamente como Atenas e Jerusalém, respectivamente. 94 e 95. Léo Strauss falou de um grande oeste que incluía todas as áreas sob a influência da tensão entre o racionalismo grego e a revelação abrahâmica, incluindo as terras muçulmanas. Ele foi particularmente influenciado pelo grande filósofo muçulmano Al-Farabi. Para considerar até que ponto a filosofia oriental pode ter participado dessas tensões importantes, Strauss achou melhor considerar se Dharma ou Tal podem ser equivalentes à natureza, com o que queremos dizer fisis em grego. De acordo com Strauss, o início da filosofia envolveu a descoberta ou invenção da natureza e o equivalente pré-filosófico da natureza foi fornecido por noções como costume ou formas, que parecem ser realmente universais em todos tempos e lugares. O conceito filosófico de natureza ou naturezas como forma de compreensão archai, primeiros princípios de conhecimento, trouxe uma tensão peculiar entre o raciocínio, de um lado, e a tradição ou fé, do outro. 96. Embora haja essa história especial de debate sobre razão e a fé nas tradições islâmicas, cristãs e judaicas, a busca da razão às vezes é considerada compatível com outras práticas de outras religiões de natureza diferente, como o hinduísmo, porque elas o fazem não definir seus princípios de forma tão absoluta. 97. Razão em campos específicos de estudo Razão em Filosofia e Ética Política Artigos principais, Filosofia Política, Ética e o bem Aristóteles descreveu a razão, com a linguagem, como uma parte da natureza humana, o que significa que é melhor para os humanos viver politicamente, ou seja, em comunidades do tamanho e tipo de uma pequena cidade-estado, polizem grego, por exemplo. É claro, então, que um ser humano é mais um animal político-politiconda polizion do que qualquer abelha ou que qualquer um daqueles animais que vivem em rebanhos, pois a natureza, como dizemos, nada faz em vão, e os humanos são os únicos animais que possuem uma linguagem racional logos. A voz, é claro, serve para indicar o que é doloroso e agradável, é por isso que também é encontrado em outros animais, porque sua natureza atingiu o ponto em que eles podem perceber o que é doloroso e agradável e expressá-los uns aos outros, mas fala logotipo serve para tornar claro o que é vantajoso e prejudicial e, portanto, também o que é justo e injusto, pois é uma peculiaridade dos humanos, em contraste com os outros animais, ter a percepção do bom e do mal, justo e injusto e assim por diante, e a comunidade nessas coisas faz uma família ou cidade polis por natureza, então, o impulso para tal comunidade existe em todos, mas o primeiro a se estabelecer é responsável por coisas de grande bondade, pois assim como os humanos são os melhores de todos os animais quando aperfeiçoados, eles são os piores quando separados da lei e do direito, a razão é que a injustiça é mais difícil de lidar quando equipada com armas, e as armas que um ser humano possui são concebidas pela natureza para acompanhar a prudência e a virtude, mas é perfeitamente possível transformá-las em usos contrários, consequentemente, se um ser humano carece de virtude, ele é a coisa mais profana e selvagem, e quando se trata de sexo e comida, a pior, mas justiça é algo político a ver com a polis, pois o direito é o arranjo da comunidade política, e o direito é a discriminação do que é justo, a política de Aristóteles 1253 a 1. 2. Tradução de Peter Simpson, com termos gregos inseridos entre colchetes. O conceito de natureza humana sendo assim fixado, implicava, em outras palavras, que podemos definir que tipo de comunidade é sempre melhor para as pessoas. Este argumento permaneceu um argumento central em todo pensamento político, ético e moral desde então, e tornou-se especialmente controverso desde o segundo discurso de Roussiao e, em segundo lugar, a teoria da evolução. Já em Aristóteles havia consciência de que a polis nem sempre existiu e precisou ser inventada ou desenvolvida pelos próprios humanos. A família vinha primeiro, e as primeiras aldeias e cidades eram apenas extensões dela, com as primeiras cidades sendo administradas como se ainda fossem famílias com reis agindo como pais. 98. A amizade filia parece prevalecer no homem e mulher de acordo com a natureza e cata fuzim, pois as pessoas são por natureza tifuzi e emparelhando-se um do asticô mais do que político-politicônda polis, na medida em que a família oikus é anterior proteron. Mais cedo e mais necessária do que a polis e fazer filhos é mais comum coenoteron com os animais. Nos outros animais, a comunidade coenia não vai além disso, mas as pessoas vivem juntas sumo e cozinam apenas por causa de fazer filhos, mas também pelas coisas para a vida, pois desde o início as funções erga estão divididas e são diferentes para homem e mulher. Assim, eles se abastecem, colocando os seus no comum e estoco em um. É por essas razões que tanto a utilidade xximo quanto o prazer do parecem ser encontrados neste tipo de amizade. Ética Nicômaco, VI, 12.162, a tradução literal aproximada com termos gregos mostrados entre colchetes. Rocial, em seu segundo discurso, finalmente deu o passo chocante de afirmar que esse relato tradicional tem as coisas ao contrário, com a razão, a linguagem e as comunidades racionalmente organizadas, todas tendo-se desenvolvido durante um longo período de tempo apenas como o resultado do fato de que alguns hábitos de cooperação foram descobertos para resolver certos tipos de problemas e que, uma vez que tal cooperação se tornou mais importante, forçou as pessoas a desenvolver uma cooperação cada vez mais complexa muitas vezes apenas para se defender em umas das outras. Em outras palavras, de acordo com Rocial, razão, linguagem e comunidade racional não surgiram por causa de qualquer decisão ou plano consciente de humanos ou deuses, nem por causa de qualquer natureza humana pré-existente. Como resultado, afirmou ele, viver juntos em comunidades racionalmente organizadas como os humanos modernos é um desenvolvimento com muitos aspectos negativos em comparação com o estado original do homem como um macaco. Se alguma coisa é especificamente humana nesta teoria, é a flexibilidade e adaptabilidade dos humanos. Este ponto de vista das origens animais de características humanas distintas mais tarde recebeu o apoio de Charles Darwin. S. Teoria da evolução. As duas teorias concorrentes sobre as origens da razão são relevantes para o pensamento político e ético porque, de acordo com a teoria aristotélica, a melhor maneira de viver juntos existe independentemente das circunstâncias históricas. De acordo com Rocial, devemos até mesmo duvidar de que a razão, a linguagem e a política sejam boas, em vez de serem simplesmente a melhor opção, dado o curso particular dos acontecimentos que levam aos dias de hoje. A teoria de Rocial, de que a natureza humana é maleável em vez de fixa, é frequentemente considerada como implicando, por exemplo, por Kário Marx, uma gama mais ampla de maneiras possíveis de viver juntos do que as tradicionalmente conhecidas. No entanto, enquanto o impacto inicial de Rocial encorajou revoluções sangrentas contra a política tradicional, incluindo a Revolução Francesa e a Revolução Russa, suas próprias conclusões sobre as melhores formas de comunidade parecem ter sido notavelmente clássicas, em favor de cidades-estado como Genebra e Vida Rural. Psicologia e Ciência Cognitiva Artigo principal, Psicologia do Raciocínio A pesquisa científica sobre o raciocínio é realizada nos campos da psicologia e das ciências cognitivas. Os psicólogos tentam determinar se as pessoas são ou não capazes de ter pensamento racional em várias circunstâncias diferentes. Avaliar o quão bem alguém se engaja no raciocínio é o projeto de determinar até que ponto a pessoa é racional ou é de racionalmente. É uma questão-chave de pesquisa na psicologia do raciocínio e nas ciências cognitivas do raciocínio. A racionalidade é frequentemente dividida em suas respectivas contrapartes teóricas e práticas. Experimentos comportamentais no raciocínio humano Psicólogos cognitivos experimentais realizam pesquisas sobre o comportamento de raciocínio. Essa pesquisa pode se concentrar, por exemplo, em como as pessoas se saem em testes de raciocínio, como testes de inteligência ou de que, ou em como o raciocínio das pessoas corresponde aos ideais estabelecidos pela lógica. Ver, por exemplo, o teste de Oazon. 99. Experimentos examinar como as pessoas fazem inferências condicionais, por exemplo, se A então, B, e como eles fazerem inferências sobre alternativas, por exemplo, uma ou outra, B, C. Eles testam se as pessoas podem fazer deduções válidas sobre as relações espaciais e temporais, por exemplo, A está à esquerda de B ou acontece depois de B, e cerca de afirmações quantificados, por exemplo, tudo E, B. 101. Os experimentos investigam como as pessoas fazem inferências sobre situações factuais, possibilidades hipotéticas, probabilidades e situações contrafactuais. 102. Estudos de desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio das crianças. Os psicólogos do desenvolvimento investigam o desenvolvimento do raciocínio desde o nascimento até a idade adulta. A teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget foi a primeira teoria completa do desenvolvimento do raciocínio. Posteriormente, várias teorias alternativas foram propostas, incluindo as teorias neopiagetianas do desenvolvimento cognitivo. 103. Neurociência de raciocínio. O funcionamento biológico do cérebro é estudado por neurofisiologistas e neuropsicólogos. A pesquisa nesta área inclui a pesquisa sobre a estrutura e função de cérebros que funcionam normalmente de cérebros danificados ou incomuns. Além de realizar pesquisas sobre o raciocínio, alguns psicólogos, por exemplo, psicólogos clínicos e psicoterapeutas trabalham para alterar os hábitos de raciocínio das pessoas quando eles são inúteis. Ciência da computação. Raciocínio automatizado. Artigos principais, raciocínio automatizado e lógica computacional na inteligência artificial e na ciência da computação. Os cientistas estudam e usam o raciocínio automatizado para diversas aplicações, incluindo teoremas automatizados que comprovam a semântica formal das linguagens de programação e a especificação formal na engenharia de software. Meta-raciocínio. Artigo principal, metacognição. Meta-raciocínio é raciocínio sobre raciocínio. Na ciência da computação, um sistema realiza meta-raciocínio quando está raciocinando sobre sua própria operação. 104. Isso requer uma linguagem de programação capaz de reflexão, a habilidade de observar e modificar sua própria estrutura e comportamento. Evolução da razão e como esta seção precisa de expansão. Você pode ajudar adicionando a ele. Agosto de 2017. Dansperber acredita que o raciocínio em grupos é mais eficaz e promove seu preparo evolutivo. Uma espécie poderia se beneficiar muito de melhores habilidades para raciocinar, prever e compreender o mundo. Os cientistas sociais e cognitivos franceses Dansperber e Hugo Mercier argumentam que pode ter havido outras forças impulsionando a evolução da razão. Eles apontam que o raciocínio é muito difícil para os humanos fazerem com eficácia e que é difícil para os indivíduos duvidar de suas próprias crenças, viés de confirmação. O raciocínio é mais eficaz quando feito como um coletivo como demonstrado pelo sucesso de projetos como a ciência. Eles sugerem que não existem apenas pressões de seleção individuais, mas de grupo. Qualquer grupo que conseguisse encontrar maneiras de raciocinar de forma eficaz colheria benefícios para todos os seus membros, aumentando sua fitness. Isso também pode ajudar a explicar por que os humanos, de acordo com Sperber, não são otimizados para raciocinar com eficácia sozinhos. Sua teoria argumentativa do raciocínio afirma que a razão pode ter mais a ver com ganhar argumentos do que com a busca pela verdade. 105-106. Continue lendo o próximo tema. Continua depois das referências. Veja também Portal de Filosofia. Portal de Psicologia. O que quote o Iquicote possui citações de ou sobre, razão, cante, razão, instrumental, Max Weber, Max, Erke, Mercário, Marx, filosofia, economia, sociologia, argumento, teoria da argumentação, viés de confirmação, conformidade, pensamento, crítico, lógica e racionalidade. Esboço do pensamento. Árvore de tópicos que identifica muitos tipos de pensamentos. Pensamentos, tipos de raciocínio, aspectos do pensamento, campos relacionados e muito mais. Esboço da inteligência humana. Árvore de tópicos que apresenta as características, capacidades, modelos e campos de pesquisa da inteligência humana e muito mais. Referências. Prodeford, Michael, 2010. O Dicionário de Filosofia. Routledge. R. Lassei. R. Lassei. Isb. 978.0.203.42.846.7. Ocoque. 503.050.369. Razão. Uma faculdade geral comum a todos ou quase todos os humanos. Esta faculdade parece ser de dois tipos, uma faculdade de intuição pela qual se vê verdades ou coisas abstratas, essências ou universais, etc., e uma faculdade de raciocínio, isto é, passar das premissas a uma conclusão, razão discursiva. O verbo razão está confinado a este último sentido, que agora é de qualquer maneira o mais comum para o substantivo também. Rescher, Nicholas, 2005. O companheiro de Oxford para a Filosofia. Ted Underich. Segunda editora. Oxford. Oxford University Press. Página 791. Isb. 978.0.19.153.265.8. Ocoque. 62.563.098. Razão. A faculdade humana geral ou capacidade para buscar a verdade e resolver problemas. Mercier, Hugo, Sperber, da, 2017. O enigma da razão. Cambridge, MA, Harvard University Press. Página 2. Isb. 9.780.674.368.309. Ocoque. 959.650.235. Aprimorada com a razão, a cognição pode assegurar o melhor conhecimento em todos os domínios e ajustar a ação a objetivos novos e ambiciosos, ou assim a história continua. Entender por que apenas algumas espécies têm ecolocalização é fácil. Entender por que apenas os humanos têm razão é muito mais desafiador. Compare, mas sentire, Anasdair, 1999. Animais racionais dependentes, porque os seres humanos precisam das virtudes. As palestras Paul Carus. 20. Publicação em Tribunal Aberto. Isb. 9.780.812.693.973. Ocoque. 40.632.451. Obtido em 1º de dezembro de 2014. O exercício do raciocínio prático independente é um constituinte essencial para o pleno florescimento humano. Não é como já insistir que ninguém possa florescer, se não for capaz de raciocinar. No entanto, não ser capaz de raciocinar de forma sólida no nível da prática é uma deficiência grave. Veja, por exemplo, Amoretti, Maria Cristina, Vassalo, Nikla, Edis. 2013. Razão e racionalidade. Filosofista. Analise Filosofical. Analisis. 48. Berlim, de Brüter. 2. 10.515. 9.783.110.325.867. Isb. 9.783.868.381.634. Ocoque. 807.032.616. Aldi, Robert. 2001. A arquitetura da razão, a estrutura e substância da racionalidade. Oxford, Nova Iorque. Oxford University Press. 2. 10.093. A Prof. Oso. 9.780.195.158.427.001.00. Isb. 0.195.141.121. Ocoque. 44.046.914. Eze, Emanuel Chucodi, 2008. On Reazon, Rationality and Old of Cultural Conflict and Racism. Durum, N.C. Duke University Press. 2. 10.215.9.780.822.388.777. Isb. 9.780.822.341.789. Ocoque. 180.989.486. Rescher, Nicholas, 1988. Rationality. A Filosofical Inquirinto. T. Naturi and T. Rationality of Reson. Biblioteca de Lógica e Filosofia da Clarendon. Oxford, Nova Iorque. Clarendon Press. Oxford University Press. Isb. 0.198.244.355. Ocoque. 17.954.516. Intica. J. Filosofia da Lógica. Enciclopedia Britannica. Enciclopedia Britannica. Inc. Retirado em 12 de novembro de 2013. T. Internet Classics Archive. Nicomachia Etics de Aristóteles. Book V. Translated by W.B. Rose Classics. Meet Edu. Página visitada em 25 de maio de 2020. Michel Foucault. O que é iluminismo? Em T. Essential Foucault. Edis. Paul Rabinow. Nicolás Rose. Nova Iorque. T. New Press. 2003. 43. 57. Ver também Nicolás Compridis. T. Ideia of Anil Beginning. A Romantic Source of Normativity and Fredon. Em Filosofical Romanticism. New York. Routledge. 2006. 32. 59. Portanto, precisamos de algo mais para a razão para significar. International Journal of Philosophy. Caustos 18. 3. 271. 295. Merriam Webster. Com definição de razão do dicionário Merriam Webster. Rachel's James. Telementes of Moral Philosophy. 4ª Editora. Grau Hill. 2002. Lidl. R. George. Scott. Robert. Logos. A grec. Inglês Lechicon. Para obter a etimologia da lógica em inglês, consulte qualquer dicionário, como a entrada Merriam Webster para a lógica. Lewis. Charuton. Sorte. Charles. Hatil. Um dicionário latino. Verme. Merriam Webster racional e Merriam Webster razoável. Habermas. Jorgin. 1990. O discurso filosófico da modernidade. Cambridge. Ma. Mitprez. Kirke. Raven. Schofield. 1983. The Presocratic Philosophers. 2ª edição. Cambridge University Press. Consulte as páginas 204 e 235. Livro Mundiética de Nicômaco. Davidson. Herbert. 1992. Alfarabi. Avicena. Andy Averrois. On Intellect. Oxford University Press. Página 3. Murray. Edward. Protinus. Internet. Enciclopedia of Filosofy Platão. Enciclopédia Católica Cultura Católica. Helenismo. Razão. Enciclopédia Católica Lei Natural. Enciclopédia Católica Religião e Ciência. Stanford. Enciclopédia of Filosofy. Dreyfus. Hubert. Telepistemologia. Descartes. Leste Stande. Socrates. Berkeley. Edu. Recuperado em 23 de fevereiro de 2011. Descartes. 2ª meditação. Hobbes. Thomas. 1839. Molesworth. Editora. De Corpore. Londres. J. Boni. Não devemos, portanto, pensar que a computação, isto é, o raciocínio, tem lugar apenas nos números, como se o homem se distinguisse de outras criaturas vivas, o que se diz ter sido a opinião de Pitágoras, por nada além da faculdade de numerar, pois magnitude, corpo, movimento, tempo, graus de qualidade, ação, concepção, proporção, fala e nomes, em que todos os tipos de filosofia consistem, são capazes de adição e subtração sique. Agora, coisas que adicionamos ou subtraímos, isto é, que colocamos em conta, diz-se que consideramos, em grego logisestai, em que a linguagem também silogisestai significa computar. Raciocinar ou calcular. Hobbes. Thomas. V. Dos fins, ou resoluções do discurso, Tenglis, Orsoff e Thomas Hobbes. 3. Leviathan. E Hobbes. Thomas. X. Dos vários assuntos do conhecimento, Tenglis, Orsoff e Thomas Hobbes. 3. Leviathan. Locke. Donnie. 1824. 1689. Svion Identity and Diversity. Um ensaio sobre a compreensão humana. Parte 1. As obras de Donnie Locke em 9 volumes, 12ª editora, Rivington. 1. David. E. Yves. V. Of. Personal Identity. Atreaties. Uma Nature. 1. David. I. 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 Dos motivos que influenciam a vontade. Um tratado da natureza humana. 1. David. I. I. V. Nota de rodapé. Of. T. Nature. Of. D. A. R. D. L. F. Atreaties. Of. Uma Nature. 1. David. I. I. S. V. Da razão dos animais. Atreaties. Of. Uma Nature. Immanuel Kant. Crítica da razão pura. Crítica da razão prática. Michael Sandel. Justiça. Qual é a coisa certa a fazer? Nova York. Farrar. Strauss e Giroux. 2009. Kant. Immanuel. Traduzido por James. W. Elintó. 1785. 1993. Fundamentos para a metafísica da moral. Terceira ed. A. Quete. Página 30. Isb. 978. 0. 87. 220. 166. 8. Veja. Veja. Kley. Richard. 2002. Terceira ed. Chicago Press. E o primeiro prefácio de Kant para te critique of pura e reação. Jürgen Habermas. Moral conselhos. Ande comunicative action. Cambridge. Ma. Meet Press. 1995. Jürgen Habermas. Ter teoria of comunicative action. Reação and ter rationalization of society. Traduzido por Thomas Ducarty. Boston. Beacon Press. 1984. Nicholas Compridis. Critique and disclosure. Critical theory. Betui. Empaste and future. Cambridge. Ma. Meet Press. 2006. Ver também. Nicholas Compridis. Sou inédito meting e eu se for reação tomean. Internacional Jornal of Philosophical Studies. Oito. Três. Duzentos e setenta e o. Duzentos e noventa e cinco. Charles Taylor. Filosofical Arguments. Harvard University Press. Mil novecentos e noventa e sete. Doze. Quinze. Michel Foucault. What is in itement? The essential Foucault. New York. The New Press. Dois mil e três. Quarenta e três. Cinquenta e sete. Douglas of Statter. Godel. Scher. Bar. Vintage. Mil novecentos e setenta e nove. Isbem. Trezentos e noventa e quatro. Setenta e quatro. Quatro mil e quinhentos e dois. Sete. Aristóteles. Complete works. Dois volumes. Princeton. Mil novecentos e noventa e cinco. Isbem. Zero. Seiscentos e noventa e o. Zero nove. Mil novecentos e cinquenta. Dois. Veja esta pesquisa de Perseus e compare as traduções em inglês e consulte a entrada do dicionário. L. S. J. Para. Seção I. Dois. B. Veja o tratado da natureza humana de David Hume. Livro I. Parte I. Seção. Svi. Locke. Donne. Os gregos têm apenas uma palavra, logos, tanto para fala quanto para fala. Para a razão, não que eles pensassem que não havia fala sem razão, mas nenhum raciocínio sem fala posterior. Analytics I. Dezenove. Veja por exemplo Ruth M. J. Birne. 2005. A imaginação racional, como as pessoas criam alternativas contrafactuais para a realidade. Cambridge. Ma. Meet. Press. De Anima I. 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 Na memória e na lembrança, nos sonhos. Mimesis na escrita acadêmica moderna, começando com Erichiauerbach. É uma palavra técnica, que não tem necessariamente o mesmo significado que o grego original. Veja Mimesis. Origens da mente moderna. Página 172. Jacob Klein. Comentário sobre o Menon. Capítulo 5. Jacob Klein. Comentário sobre o Menon. Página 122. Origens da mente moderna. Página 169. Introdução. A tradução da poética de Davis e C. Bernardetti P. Svi. Svi. Davis está aqui usando o poético em um sentido em comum, questionando o contraste em Aristóteles entre ação, praxis, o práctique, e fazer, poses, o potique. A ação humana peculiarmente humana é uma imitação da ação porque o pensamento é sempre repensando. Aristóteles pode definir os seres humanos como, ao mesmo tempo, animais racionais, animais políticos e animais imitativos, porque no final os três são o mesmo. Aristóteles na memória. 450 a 15. 16. Jacob Klein. Comentário sobre o Menon. Página 109. Aristóteles. História. Anin. I. 1488. B. 25. 26. Jacob Klein. Comentário sobre o Menon. Página 112. As Origens da Mente Moderna. Página 173. Veja também a Mindy Sohari. Página 140. 141. Jeffrey. Richard. 1991. Lógica formal. Seu escopo e limites. Terceira editora. Nova Iorque. Grau. Rio. I. Walton. Douglas. N. 2014. Esquemas de argumentação para argumento de analogia. In Ribeiro. Henrique Jales. Editora. Abordagens sistemáticas do argumento por analogia. Biblioteca de argumentação. 25. Chan. Nova Iorque. Springer Verlog. Páginas 23. 40. 2. 10. 17978. 3. 319. 06.334. 8. 2. Isb. 978. 3. 319. 06.333. 1. Ocoque. 884.441. 74. Vickers. Donne. 2009. O problema da indução. Teis tem forte enciclopedia of Filosofie. Laboratório de pesquisa metafísica. Universidade de Stanford. Exemplo. Aristóteles Metafânsica 981. B. Português. O que é chamado de sabedoria está preocupado com as causas e princípios primários, de modo que, como já foi dito, o homem de experiência é considerado mais sábio do que os meros possuidores de qualquer poder de sensação, o artista do que o homem de experiência, o mestre artesão do que o artesão, e as ciências especulativas são mais eruditas do que produtivas. Metafísica 1009. B. Inglês. Assim, é incerto quais dessas impressões são verdadeiras ou falsas, pois um tipo não é mais verdadeiro do que outro, mas igualmente. E, portanto, Demócrito diz que ou não há verdade ou não podemos descobri-la. Por exemplo, Aristóteles Metafísica 983. Inglês. É claro que temos de obter conhecimento das principais causas, porque é quando pensamos que entendemos sua causa primária, afirmamos conhecer cada coisa particular. Exemplo. Ética Nicômaco 1139. B. Inglês. A obtenção da verdade é, em seguida, a função de ambos os intelectuais partes da alma. Portanto, suas respectivas virtudes são as disposições que melhor os qualificam para alcançar a verdade. Exemplo. Platão República 490. B. Inglês. Consorciando com a realidade realmente, ele geraria inteligência e verdade, alcançaria o conhecimento. Esta busca pelos primórdios prossegue através da percepção dos sentidos, raciocínio e o que eles chamam de noisis, que é literalmente traduzido por compreensão ou intelecto e que talvez possamos traduzir um pouco mais cautelosamente por consciência, uma consciência do olho da mente como distinto da consciência sensível. Progresso ou Retorno em uma Introdução à Filosofia Política, 10 Ensaios de Leostrauss. Versão expandida de Filosofia Política, 6 Ensaios de Leostrauss, 1975. Editora. Ilaio Jürgen. Detroit, Wayne Statiap, 1989. No entanto, o empirismo de Aristóteles deve certamente ser posto em dúvida. Por exemplo, em Metafísica 1009b, citado acima, ele critica as pessoas que pensam que o conhecimento pode não ser possível porque, eles dizem que a impressão dada por meio da percepção sensorial é necessariamente verdadeira, pois é com base nisso que impede o crise demócrito e praticamente todos o resto tornou-se obcecado por opiniões como essas. G. W. F. Egel. A Filosofia da História. Página 9. Dover Publications Inc. Isbni 0486. 20.112. 0. 1ª Editora 1899. Sarples. R. W. 2005. O Companheiro de Oxford para a Filosofia. Ted Underich. 2ª Editora. Oxford. Oxford University Press. Página 896. Isbni 978. 0. 19. 153. 265. 8. Ocoque 62. 563. 098. A virtude moral é o único bem e a maldade o único mal. As emoções são interpretadas em termos intelectuais, aqueles como angústia, pena, que é uma espécie de angústia, e medo que refletem falso julgamento sobre o que é mal, devem ser evitados, assim como aqueles que refletem falso julgamento sobre o que é bom, como amor às honras ou riquezas. Eles, entretanto, permitiam ao homem sábio bons sentimentos como vigilância ou gentileza, a diferença sendo que estes são baseados em raciocínio, estoico, sólido sobre o que importa e o que não importa. Rufus, Musonius, 2000. Enciclopédia Concisa de Filosofia. Routledge. Routledge. Londres. Routledge. Página 863. Isbni 0. 203. 16. 1994. 8. Ocoque 49.569.365. O vício afundado em paixões, são, em sua raiz, falsos julgamentos de valor, nos quais perdemos o controle racional ao supervalorizar coisas que de fato são indiferentes. A virtude, um conjunto de ciências que governam a escolha moral, é algo de valor intrínseco e, portanto, genuinamente bom. Baltesley. Dirck. 2019. Stoices me. Insalta. Edward N. Editora. T. Stanford. Enciclopedia of Philosophy. Spring. 2019. Editora. Metaphysics Research Lab. Stanford University. Recuperado em 2021. 27. Radford. Benjamin, Frasier, Kendrick, janeiro de 2017. T. D. Ofreason. A Rational Skeptician e Rational Old. Skeptical in Querer. 41. 60. V. Clay, Richard, 2002. Speche. Imagination. Origins. Roussial and T. Political Animal. Bang after Roussial. Filosofia and Culture in Question. University of Chicago Press. Roussial, 1997. Prefácio. Engelowicz. Editora. Discourse on T. Origins and Fundations of Inequalty. Beto e M. R. Second Discourse. Cambridge University Press. V. Clay, Richard, 2002. Freedon, Teleology, and Justification of Reason, Being After Roussial, Filosofia and Culture in Question, University of Chicago Press. Platiner, Mark, 1997. Roussial and The Origins of Nationalism, Telegacy of Roussial, University of Chicago Press. Dawkins, Richard, 2008. T. God Delusion. Reimpressão Editora. Mariner Books. ISBN 978-0618-91. 824-9. Os cientistas veem a luta pela evolução como apenas uma batalha em uma guerra maior, uma guerra iminente entre o sobrenaturalismo de um lado e a racionalidade do outro. Strauss, Leo, Progress or Return, Analy Introduction to Political Philosophy. Locke, Donny, 1824-1689, Sfi da Fé e da Razão, e suas províncias distintas. Um ensaio sobre a compreensão humana parte 2 e outros escritos. As obras de Donny Locke em 9 volumes, 2, 12ª Editora, Rivington, Plantinga, Alvin, 2011. Werte Conflict Realis, Science, Religion, and Naturalism. 1 Editora. Imprensa da Universidade de Oxford. ISBN 978-019-981-209-7. Sinais naturais e conhecimento de Deus. Um novo olhar sobre os argumentos teísticos. Editora. Reimpressão. Oxford. Oxford University Press. 2012. ISBN 978-019-966-107-7. Stephen Jay Gould, 1997. Magisteria não sobreposta. www.stephenjagould.org. Página visitada em 6 de abril de 2016. Para dizer isso para todos os meus colegas e pela enésima milionésima vez, das sessões de touros da faculdade aos tratados eruditos, a ciência simplesmente não pode, por seus métodos legítimos, julgar a questão da possível superintendência de Deus sobre a natureza. Não o afirmamos nem o negamos, simplesmente não podemos comentar sobre isso como cientistas. Dawkins. Richard. 2008. 4. T. God Delusion. Reimpressão. Editora. Mariner Books. ISBN 978-0618-91824-9. Isso parece ótimo, até você pensar um momento. Você então percebe que a presença de uma divindade criativa no universo é claramente uma hipótese científica. Na verdade, é difícil imaginar uma hipótese mais importante em toda a ciência. Um universo com um Deus seria um tipo de universo completamente diferente de outros sim, e seria uma diferença científica. Deus poderia resolver a questão a seu favor a qualquer momento, encenando uma demonstração espetacular de seus poderes, que satisfaria os exigentes padrões da ciência. Até a infame Fundação Templeton reconheceu que Deus é uma hipótese científica financiando testes duplos cegos para testar se a oração remota aceleraria a recuperação de pacientes cardíacos. Claro que não. Moreland. JP. Consciência e a existência de Deus. Um argumento teísta. Hotled. Página visitada em 6 de abril de 2016. O sentido da vida como narrativa. Uma nova proposta para interpretar a questão primária da filosofia. Jossua W. C. Aspis Filo, Centro de Documentação de Filosofia, www.pdicnet.org. Abril de 2009. 2. 10. 5.840 Filo. 20.091.211. Página visitada em 6 de abril de 2016. Três versões rivais da investigação moral, enciclopadia, genealogie, and tradition, 60.067 TH Editora University of Notre Dame Press, 1991, ISBN 978-0-268-0-1877, 1. Taylor, Charles, 2007, A Secular Age, 1ª Editora T. Belknap Press of Harvard University Press, ISBN 978-0-674-0-2676-6. Cardial Ratzinger sobre a crise cultural da Europa. Quando Atenas conheceu Jerusalém, uma introdução ao pensamento clássico e cristão, 58.760. Da Editora, IVP Academic, 2009, ISBN 978-0-8308-2923, 1. Sextove, Levy, 1968, Atenas e Jerusalém. Anais da Academia de Ciências de Nova Iorque, 950, 1. 17. Bibcode, 2001, Niasa, 950, 17. Páginas, 2. 10. 111. J. 1749-6632-2001. T. B. 2.124, X. Progresso ou retorno em uma introdução à filosofia política. Dez ensaios de Leo Strauss. Versão expandida de filosofia política. Seis ensaios de Leo Strauss, 1975. Editora, Ilaio Jugen. Detroit, Wayne Statiap, 1989. Bagava digita, Sarve Pali Radakrishma. O hinduísmo não é apenas uma fé. É a união da razão e da intuição que não pode ser definida, mas apenas para ser experimentada. Política, I. 2. 1252-B. 15. Mantelow, que 1999. Raciocínio e pensamento, psicologia cognitiva, curso modular. Ouv, Sussex, Psichologia e Press, Johnson-Lyre de P. N. I. Birne, R. M. J. 1991. Dedução. Eustali, Errubaum, Johnson-Lyre de P. N. 2006. Como raciocinamos, Oxford, Oxford University Press, Birne, R. M. J. 2005. A imaginação racional, como as pessoas criam alternativas contrafactuais para a realidade. Cambridge, Ma. Meet Press, Demetrio, A. 1998. Desenvolvimento cognitivo, em A. Demetrio, W. 2 e K. F. M. Von Liesout, Edis, Lifespan Developmental Psichology, p. 179-269. Londres, Willey, Constantinui, Stefania, 2002, Meta-Reasoning, a Survei, Lecture e Notes em Compilter Science, 2408-2002, 65, 253-288, 2, 107-3540, 45632, 511, Isbny, 978-3540, 43-968, Mercier, Hugo, Sperber, da, 2011. Por que os humanos raciocinam argumentos para uma teoria argumentativa? Ciências comportamentais e do cérebro, 34, 2, 57-74, 2, 10. 1,017, segundo 0, 140, 525, X, 10.968, I, de 21.447.233, S, 2, I, de 5.669.039, Mercier, Hugo, Sperber, da, 2017. O Enigma da Razão, Cambridge, Harvard University Press, Isbny, 978-0, 674-36.839. Função Mental Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre, redirecionado de processo mental. Este artigo ou sexo não cita fontes confiáveis e independentes. Ajude a inserir referências. O conteúdo não verificável pode ser removido. Encontre fontes, Google, notícias, livros e acadêmico. Janeiro de 2012. Função Mental e Processos Cognitivos são termos usados frequentemente de modo intercambiável, embora nem sempre corretamente, visto que o termo cognitivo tende a ter implicações específicas ver cognitivo e cognitivismo. Significando funções ou processos como percepção, introspecção, memória, criatividade, crença, raciocínio, volição e emoção. Em outras palavras, todas as coisas diferentes que podemos fazer com nossas mentes. Uma instância específica do emprego de um processo cognitivo é um evento mental. O evento de perceber algo é, de facto, diferente do processo completo, ou faculdade, da percepção à capacidade de alguém perceber as coisas. Em outras palavras, a instância de perceber é diferente da capacidade que torna isto possível. Ver também cognição, cognitivismo, ligações externas, um guia para os exames neurológicos comuns em MS Gateway. Acessado em 18 de outubro de 2007. Autismo por professor Dr. José de Felipe Jr. em Medicina Complementar. Acessado em 18 de outubro de 2007. Reflexões sobre memória e linguagem por Maria Vilani Soares em revista Espiral no Osfera. Acessado em 18 de outubro de 2007. Icone de esboço. Este artigo sobre medicina é um esboço relacionado ao projeto saúde. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo. Evento Mental Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Para uso deste termo no budismo, consulte fatores mentais, budismo. Um evento mental é qualquer evento que acontece dentro da mente de um indivíduo consciente. Os exemplos incluem pensamentos, sentimentos, decisões, sonhos e realizações. 1. Alguns acreditam que os eventos mentais não se limitam ao pensamento humano, mas podem ser associados aos animais. 2. A inteligência artificial. 3. Se os eventos mentais são idênticos a eventos físicos complexos, ou se essa identidade faz sentido, é fundamental para o problema mente-corpo. Um evento mental é uma ocorrência particular de algo que ocorre na mente ou mente substituta. Pode ser um pensamento, um sonho, um sentimento, uma compreensão ou qualquer outra. C. Atividade mental. Eventos mentais não estão limitados ao pensamento humano, mas podem ser associados a animais e inteligências artificiais também. Exemplos de eventos mentais. Maria caminha através de um parque quando vê e reconhece a sede da prefeitura. A instância de ver e reconhecer a prefeitura é uma instância de percepção, algo que supõe-se estar ocorrendo na mente de Maria. A instância da percepção é um evento mental. É um evento porque é algo que está acontecendo e é mental porque ocorre na mente de Maria. Maria sente-se feliz porque foi bem nos exames e sorri. Este pensamento é um evento mental. O sorriso é um evento físico. O computador Deep Blue registra que o oponente encurralou seu rei. Deep Blue decide tomar a peça e a ofensora usando um dos cavalos. A decisão de tomar a peça e a ofensora é um evento mental. O C. Tô de tomar a peça de xadrez. Mesmo uma peça e um tabuleiro virtuais, é considerado um evento físico. Uma orca reconhece o sentimento de fome. Ela come o primeiro peixe que passa por perto. O reconhecimento do sentimento de fome é um evento mental. Comer o peixe é um evento físico. Conteúdo 1 Relação com o problema mente-corpo 2 Exemplos 3 Veja também 4 Leitura adicional 5 Referências Relação ao problema mente-corpo Alguns afirmam que o mental e o físico são as mesmas propriedades que causam qualquer evento. S. Essa visão é conhecida como monismo de substância. Uma visão oposta é o dualismo de substâncias, que afirma que o mental e o físico são fundamentalmente diferentes e podem existir independentemente. Uma terceira abordagem é o monismo anômalo de Donald Davidson. A filosofia de ação afirma que toda ação é causada por pensamentos ou sentimentos anteriores, e a compreensão desses eventos mentais, por sua vez, explicaria o comportamento. 4 O fisicalismo, uma forma de monismo de substância, afirma que tudo o que existe é físico ou depende do que é físico. 5 A existência de eventos mentais foi usada por filósofos como argumento contra o fisicalismo. Por exemplo, em seu artigo de 1974, Qual é a sensação de ser um morcego? Tomás Nagel argumenta que as teorias fisicalistas da mente não podem explicar a experiência subjetiva de um organismo porque não podem explicar seus eventos mentais. Exemplos, Mary está caminhando por um parque e ela vê e reconhece a prefeitura. Essa instância de ver e reconhecer a prefeitura é uma instância de percepção, algo que acontece na mente de Mary. Essa instância de percepção é um evento mental. É um acontecimento porque é algo que acontece e é mental porque acontece na mente de Maria. Mary se sente feliz depois de se sair bem em um exame e sorri. Este pensamento é um evento mental. O sorriso é um evento físico. Uma baleia assassina reconheceu uma sensação de fome. Ele come um peixe. O reconhecimento da sensação de fome é um evento mental. Comer o peixe é o evento físico. Veja também função mental, operações mentais, rotação mental, neuroimagem funcional, número, experiência psicodélica, sincronicidade e outras leituras. A vida mental de plantas e vermes, entre outros. Oliver Sacks, edição de 24 de abril de 2014. New York Review of Books e T. Qualia Origem, Wikipedia, a enciclopédia livre. Este artigo é sobre o conceito filosófico. Para outros usos, consulte qualia, desambiguação. Em filosofia e certos modelos de psicologia, qualia, K-W-L-I ou K-W-I-L-I, forma singular, quali, são definidos como casos individuais de subjetiva, experiência consciente. O termo qualia deriva da forma plural neutra latina, qualia, do adjetivo latino culis, pronúncial latina, caus, significando de que tipo ou de que tipo em uma instância específica, como como é saborear uma maçã específica, esta maçã específica agora. Exemplos de qualia incluem a sensação percebida de dor de cabeça, o gosto do vinho, bem como a vermelhidão do céu noturno. Como caracteres qualitativos de sensação, os qualia contrastam com as atitudes proposicionais, onde o foco está nas crenças sobre a experiência, e não no que é diretamente experienciar. O filósofo e cientista cognitivo Daniel Dennett sugeriu uma vez que qualia era um termo desconhecido para algo que não poderia ser mais familiar para cada um de nós, a maneira como as coisas nos parecem. 2. Muito do debate sobre sua importância depende da definição do termo, e vários filósofos enfatizam ou negam a existência de certas características dos qualia. Consequentemente, a natureza e a existência de várias definições de qualia permanecem controversas porque não são verificáveis. Vermelhidão é o exemplo canônico de qualia. Qualia é um termo usado na filosofia que define as qualidades subjetivas das experiências mentais conscientes. Por exemplo, a vermelhidão do vermelho, ou o doloroso da dor. Os qualia simbolizam o hiato explicativo que existe entre as qualidades subjetivas da nossa percepção e o sistema físico a que chamamos cérebro. As propriedades das experiências sensoriais são, por definição, epistemologicamente não cognoscíveis na ausência da sua própria experiência direta. Como resultado, são também incomunicáveis. Os qualia desempenham um papel importante na filosofia da mente, principalmente por poderem ser interpretados como uma refutação de facto do fisicalismo carece de fontes. No entanto, a existência e a natureza dos qualia continuam a ser objeto de um aceso debate na filosofia da mente contemporânea. Definições. Um qualia invertido. Daniel Dennett, identifica quatro propriedades que são comumente associadas aos qualia, isto é, os qualia são, unifáveis, isto é, não podem ser comunicados ou apreendidos por outros meios diferentes da experiência directa. Intrínsecos, isto é, são propriedades não relacionais, que não se alteram conforme a relação da experiência com outras coisas. Privados, isto é, todas as comparações intersubjetivas dos qualias são sistematicamente impossíveis. Directa ou imediatamente apreensíveis pela consciência, isto é, experienciar um qualia. Saber-se que se experiencia um quali, sabendo-se que é isso mesmo tudo, quanto há saber sobre esse quali. Conteúdo 1. Definições. 2. Argumentos para a existência. 2,1. Como é ser. Argumento. 2,2. Argumento de espectro invertido. 2,3. Argumento de zumbi. 2,4. Argumento de lacuna explicativa. 2,5. Argumento de conhecimento. 3. Críticos de qualia. 3,1. Daniel Dennett. 3,2. Paul Schurzland. 3,3. Gary Drescher. 3,4. David Luiz. 3,5. Marvin Ski. 3,6. Michael T. 3,7. Roger Scruton. 4. Proponentes de qualia. 4,1. David Schaumers. 4,2. Ergelow. 4,3. J. B. Mound. 4,4. Moreland. Perkins. 4,5. Ramachandran Erstein. 4,6. Howard Robinson. William Robinson. 4,7. Edmund Wright. 4,8. Erwin Schrödinger. 5. Mistura neurobiológica de perspectiva. 5,1. Rodolfo Lina. 5,2. Roger Orpolo de 6. Outros problemas. 6,1. Indeterminação. 6,2. Eficácia causal. 6,3. Questões epistemológicas. 7. Veja também 8. Notas 9. Referências 10. Leitura adicional. 11. Links e externos. Definições. A vermelhidão do vermelho é um exemplo comumente usado de qualia. Existem muitas definições de qualia, que mudaram com o tempo. Uma das definições mais simples e mais amplas é, o caráter comum é dos estados mentais. A sensação de ter estados mentais como dor, ver vermelho, cheirar uma rosa, etc. 3. C. S. Peirce introduziu o termo qualia na filosofia em 1866. Greetings, Chronological Edition, volume 1, páginas 477, 8. 4. 5. C. Lewis, 1929, 5. Foi o primeiro a usar o termo qualia em seu sentido moderno geralmente aceito. Existem caracteres qualitativos reconhecíveis do dado, que podem ser repetidos em diferentes experiências, e são, portanto, uma espécie de universais, eu chamo isso de qualia. Mas embora esses qualias sejam universais, no sentido de serem reconhecidos de uma experiência para outra, eles devem ser distinguidos das propriedades dos objetos. A confusão entre os dois é característica de muitas concepções históricas, bem como das teorias essência-atuais. O qualia é diretamente intuído, dado, e não está sujeito a nenhum erro possível porque é puramente subjetivo. 6. Mais tarde, Frank Jackson definiu qualia como certas características das sensações corporais especialmente, mas também de certas experiências perceptivas, que nenhuma quantidade de informação puramente física inclui. 7. 273. Daniel Dennett identifica quatro propriedades que são comumente atribuídas à qualia. Dois de acordo com estes, os qualia são inefáveis e eles não podem ser comunicados ou apreendidos por qualquer meio que não seja a experiência direta. Intrínsecas são propriedades não relacionais, que não mudam dependendo da relação da experiência com outras coisas. Privado todas as comparações interpessoais de qualia são sistematicamente impossíveis. Direta ou imediatamente apreensível pela consciência é experimentar um qualia saber que se experimenta um quali, e saber tudo o que há para saber sobre esse quali. Se qualia deste tipo existem, então uma pessoa com visão normal que vê o vermelho seria incapaz de descrever a experiência dessa percepção de tal forma que um ouvinte que nunca experimentou a cor será capaz de saber tudo o que há para saber sobre essa experiência. Embora seja possível fazer uma analogia, como o vermelho parece quente, ou fornecer uma descrição das condições em que a experiência ocorre, como é a cor que você vê quando a luz de comprimento de onda de 700 nm é direcionada para você. Os defensores deste tipo de qualia afirmam que tal descrição é incapaz de fornecer uma descrição completa da experiência. Citação necessária. Outra forma de definir qualia é como sensação crua. Uma sensação crua é uma percepção em si mesma, considerada totalmente isolada de qualquer efeito que possa ter sobre o comportamento e a disposição comportamental. Em contraste, uma sensação de cozimento é aquela percepção vista como existente em termos de seus efeitos. Por exemplo, a percepção do sabor do vinho é uma sensação inefável e crua, enquanto a experiência de calor ou amargura causada por aquele sabor de vinho seria uma sensação de cozimento. Sensações cozidas não são qualia. Citação necessária. De acordo com um argumento apresentado por Saul Kripke em seu artigo Identity and Necessity, 1971, uma consequência fundamental da alegação de que coisas como sentimentos brutos podem ser discutidos de forma significativa que os qualia existem é que isso leva à possibilidade lógica de duas entidades exibindo comportamento idêntico em todas as formas. Apesar de uma delas carecer totalmente de qualia, embora muito poucos afirmem que tal entidade, chamada de zumbi filosófico, realmente exista, a mera possibilidade é considerada suficiente para refutar o fisicalismo. Citação necessária. Pode-se argumentar que a ideia do tilitarismo hedonista, em que o valor ético das coisas é determinado pela quantidade de prazer ou dor subjetiva que causam, depende da existência de qualia. 8. 9. Argumentos para a existência. Veja também, problema difícil de consciência visto que é por definição impossível transmitir qualia verbalmente, também é impossível demonstrá-los diretamente em um argumento, portanto, é necessária uma abordagem mais tangencial. Os argumentos para os qualia geralmente vêm na forma de experimentos mentais destinados a levar alguém à conclusão de que os qualia existem. 10. Como é ser? Argumento. Artigo principal. Caráter subjetivo da experiência. Embora ele realmente não mencionar a palavra qualia, Thomas Nagel. Papel. S. O que é isso de ser um morcego? 11. É frequentemente citado em debate sobre qualia. Nagel argumenta que a consciência tem um caráter essencialmente subjetivo, um aspecto do tipo como é. Ele afirma que um organismo tem estados mentais conscientes e somente se há algo que é gostar de ser esse organismo, algo que é como a para-organismo. 11. Nagel também sugere que o aspecto subjetivo da mente pode não ser suficientemente explicado pelos métodos objetivos de reducionismo-ciência. Ele afirma que se reconhecermos que uma teoria física da mente deve dar conta do caráter subjetivo da experiência, devemos admitir que nenhuma concepção atualmente disponível nos dá uma pista sobre como isso poderia ser feito. 12. E. 450. Além disso, ele afirma que parece improvável que qualquer teoria física da mente possa ser contemplada até que mais reflexão tenha sido dada ao problema geral do subjetivo e objetivo. 12. E. 450. Argumento Espectro Invertido Artigo principal, Espectro Invertido Qualia Invertido O experimento mental de espectro invertido, originalmente desenvolvido por Tony Locke, 13. Nos convida a imaginar que acordamos uma manhã e descobrimos que por alguma razão desconhecida todas as cores do mundo foram invertidas, ou seja, trocadas para o tom opostulado de uma roda de cores. Além disso, descobrimos que nenhuma mudança física ocorreu em nossos cérebros ou corpos que explicaria esse fenômeno. Os defensores da existência de qualia argumentam que, uma vez que podemos imaginar isso acontecendo sem contradição, segue-se que estamos imaginando uma mudança em uma propriedade que determina maneira como as coisas nos parecem, mas que não tem base física. 14. A identidade metafísica é necessária. Se algo for possivelmente falso, não é necessário. É concebível que os qualia possam ter uma relação diferente com os estados cerebrais físicos. Se for concebível, então é possível. Uma vez que é possível que os qualia tenham uma relação diferente com os estados cerebrais físicos, eles não podem ser idênticos aos estados cerebrais, por um, portanto, os qualia não são físicos. O argumento, portanto, afirma que se acharmos o espectro invertido plausível, devemos admitir que os qualia existem, e não são físicos. Alguns filósofos acham absurdo que um argumento de poltrona possa provar que algo existe, e o argumento detalhado envolve muitas suposições sobre concebibilidade e possibilidade, que estão abertas a críticas. Talvez não seja possível para um determinado estado cerebral produzir outra coisa senão um determinado qualia em nosso universo, e isso é tudo que importa. A ideia de que um espectro invertido seria indetectável na prática também está aberta a críticas em bases mais científicas. Ver artigo principal 1415-A um experimento real embora um tanto obscuro que se assemelhe ao argumento do espectro invertido. George M. Stratton, professor de psicologia da Universidade da Califórnia, Berkeley, realizou um experimento no qual usava óculos de prisma especiais que faziam com que o mundo externo parecesse de cabeça para baixo. 16-17 Depois de alguns dias usando os óculos continuamente, ocorreu uma adaptação e o mundo externo apareceu corrigido. Quando os óculos foram removidos, a percepção do mundo externo voltou novamente ao estado perceptivo normal. Se este argumento fornece indícios de que os qualia existem, isso não significa necessariamente que eles devam ser não físicos, porque essa distinção deve ser considerada uma questão epistemológica separada. Argumento de zumbi Artigo principal, zumbi filosófico. Um argumento semelhante sustenta que é concebível, ou não inconcebível, que poderia haver duplicatas físicas de pessoas, chamadas de zumbis filosóficos, sem qualquer qualia. Esses zumbis demonstrariam um comportamento externo precisamente semelhante ao de um ser humano normal, mas não teriam uma fenomenologia subjetiva. É importante notar que uma condição necessária para a possibilidade de zumbis filosóficos é que não haja nenhuma parte ou partes específicas do cérebro que deem origem diretamente aos qualia. O zumbi só pode existir se a consciência subjetiva estiver causalmente separada do cérebro físico. Citação necessária. Os zumbis são possíveis. Eles não são apenas possíveis, eles são reais. Somos todos zumbis. Ninguém está consciente. B. C. D. Net. 1992. 18. Página necessária. Argumento lacuna explicativa. Artigo principal, lacuna explicativa. A Joseph Levine, S. Papel, conceptibilidade, identidade, e a gapia explicativa ocupa onde as críticas de argumentos conceptibilidade, como o argumento espectro invertido e o argumento zumbi, deixar de fora. Levine concorda que a concebibilidade é falha como meio de estabelecer realidades metafísicas, mas aponta que, mesmo que cheguemos à conclusão metafísica de que os qualias são físicos, ainda há um problema explicativo. Embora eu ache que essa resposta materialista esteja certa no final, não é suficiente para acabar com o problema mente-corpo. Mesmo que as considerações de concebibilidade não estabeleçam que a mente é de fato distinta do corpo, ou que as propriedades mentais são metafisicamente redutíveis às propriedades físicas, ainda assim demonstram que carecemos de uma explicação do mental em termos do físico. No entanto, tal problema epistemológico ou explicativo pode indicar uma questão metafísica subjacente à não-fisicalidade dos qualia, mesmo que não provada por argumentos de concebibilidade, está longe de ser descartada. No final, estamos de volta ao ponto de partida. O argumento da lacuna explicativa não demonstra uma lacuna na natureza, mas uma lacuna em nossa compreensão da natureza. É claro que uma explicação plausível para a existência de uma lacuna em nossa compreensão da natureza é que existe uma lacuna genuína na natureza. Mas, enquanto tivermos razões compensatórias para duvidar do último, temos que procurar em outro lugar uma explicação para o primeiro. 19. Argumento do conhecimento Artigo principal, argumento de conhecimento. F. C. Jackson oferece o que ele chama de argumento do conhecimento para qualia. 7. Um exemplo é executado da seguinte forma. Maria, a cientista da cor, conhece todos os fatos físicos sobre a cor, incluindo todos os fatos físicos sobre a experiência da cor em outras pessoas, desde o comportamento que uma cor específica provavelmente elicia até a sequência específica de disparos neurológicos, que registram que uma cor foi vista. No entanto, ela foi confinada desde o nascimento a uma sala que é preta e branca e só tem permissão para observar o mundo exterior através de um monitor preto e branco. Quando ela tem permissão para sair da sala, deve-se admitir que ela aprende algo sobre a cor vermelha na primeira vez que a vê especificamente, ela aprende como é ver essa cor. Este experimento mental tem dois propósitos. Em primeiro lugar, pretende-se mostrar que os qualia existem. Se aceitarmos o experimento mental, acreditamos que Maria ganha algo depois que ela sai da sala que ela adquire conhecimento de uma coisa particular que ela não possuía antes. Esse conhecimento, argumenta Jackson, é o conhecimento do qualia que corresponde à experiência de ver o vermelho e, portanto, deve-se admitir que os qualias são propriedades reais, uma vez que há uma diferença entre uma pessoa que tem acesso a um qualia particular e outra que não. O segundo propósito deste argumento é refutar a explicação fisicalista da mente. Especificamente, o argumento do conhecimento é um ataque à afirmação fisicalista sobre a integridade das verdades físicas. O desafio colocado ao fisicalismo pelo argumento do conhecimento é o seguinte. Antes de ser libertada, Mary estava de posse de todas as informações físicas sobre as experiências com as cores de outras pessoas. Após sua libertação, Mary aprende algo sobre as experiências de cores de outras pessoas. Portanto, antes de ser libertada, Mary não estava de posse de todas as informações sobre as experiências de cor de outras pessoas, embora estivesse de posse de todas as informações físicas. Portanto, existem verdades sobre a experiência das cores de outras pessoas que não são físicas. Portanto, o fisicalismo é falso. Em primeiro lugar, Jackson argumentou que os qualias são epifenomenais, não causalmente eficazes com respeito ao mundo físico. Jackson não dá uma justificativa positiva para essa afirmação. Ao contrário, ele parece afirmá-la simplesmente porque defende os qualia contra o problema clássico do dualismo. Nosso quem? A suposição natural seria que os qualia devem ser causalmente eficazes no mundo físico, mas alguns perguntariam como nós quem poderia argumentar por sua existência se eles não afetassem nossos cérebros. Se os qualia são propriedades não físicas, o que devem ser para constituir um argumento contra o fisicalismo? Alguns argumentam que é quase impossível imaginar como eles poderiam ter um efeito causal no mundo físico. Ao redefinir qualia como epifenomenal, Jackson tenta protegê-los da demanda de desempenhar um papel causal. Mais tarde, porém, ele rejeitou o epifenomenalismo. Isso, ele argumenta, é porque quando Maria vê o vermelho pela primeira vez, ela diz uau, então devem ser os qualia de Maria que a fazem dizer uau. Isso contradiz o epifenomenalismo. Já que o experimento mental do quarto de Mary parece criar essa contradição, deve haver algo de errado com ele. Isso é frequentemente referido como a resposta deve haver uma resposta. Os críticos do qualia Daniel Dennett. Daniel Dennett em Consciousness Splined, 1991, 18. e Quilling Qualia, 1988, 20. Dennett oferece um argumento contra qualia a afirmar que a definição acima falha quando se tenta fazer uma aplicação prática dela. Em uma série de experimentos mentais, que ele chama de bombas de intuição, ele traz os qualia para o mundo da neurocirurgia, da psicologia clínica e experimentação psicológica. Seu argumento afirma que, uma vez que o conceito de qualia é tão importado, verifica-se que não podemos fazer uso dele na situação em questão, ou que as questões colocadas pela introdução de qualia são irrespondíveis precisamente por causa das propriedades especiais definido para qualia. Citação necessária. Na versão atualizada de Dennett do experimento mental de espectro invertido, neurocirurgia alternativa, você novamente acorda para descobrir que suas qualia foram invertidas. A grama parece vermelha, o céu parece laranja, etc. De acordo com o relato original, você deve estar imediatamente ciente que algo deu terrivelmente errado. Dennett argumenta, no entanto, que é impossível saber se os neurocirurgiões diabólicos realmente inverteram seus qualia, alterando seu nervo óptico, digamos, ou simplesmente inverteram sua conexão com as memórias de qualia anteriores. Uma vez que ambas as operações produziriam o mesmo resultado, você não teria meios por si mesmo para dizer qual operação foi realmente conduzida e, portanto, está na posição impar de não saber se houve uma mudança em seus qualia imediatamente apreensíveis. Citação necessária. O argumento de Dennett gira em torno da objeção central de que, para que os qualia sejam levados a sério como um componente da experiência para que façam sentido como um conceito discreto deve ser possível mostrar que a, é possível saber que ocorreu uma mudança em qualia, em oposição a uma mudança em outra coisa, ou aquilo, b, há uma diferença entre ter uma mudança em qualia e não ter uma. Dennett tenta mostrar que não podemos satisfazer, a, por meio de introspecção ou observação, e que a própria definição de qualia mina suas chances de satisfazer, b, os apoiadores dos qualia podem apontar que, para você notar uma mudança nos qualia, você deve comparar seus qualia atuais com suas memórias de qualia anteriores. Indiscutivelmente, tal comparação envolveria a apreensão imediata de seus qualia atuais e suas memórias de qualia anteriores, mas não os próprios qualia anteriores. Além disso, as modernas imagens funcionais do cérebro têm sugerido cada vez mais que a memória de uma experiência é processada de maneiras semelhantes em zonas do cérebro semelhantes àqueles originalmente envolvidas na percepção original. Isso pode significar que haveria simetria nos resultados entre alterar o mecanismo de percepção dos qualia e alterar suas memórias. Se a neurocirurgia diabólica alterasse a percepção imediata dos qualia, talvez você nem notasse a inversão diretamente, pois as zonas cerebrais que reprocessam as memórias inverteriam elas mesmas os qualia lembrados. Por outro lado, a alteração das próprias memórias qualia seria processada sem inversão e, portanto, você as perceberia como uma inversão. Assim, você pode saber imediatamente se a memória de seus qualia foi alterada. 21. Dainette também tem uma resposta ao experimento mental Maria, a cientista das cores. Ele argumenta que Mary não iria, de fato, aprender algo novo se ela saísse de seu quarto preto e branco para ver a cor vermelha. Dainette afirma que, se ela realmente soubesse tudo sobre as cores, esse conhecimento incluiria uma compreensão profunda de porquê e como a neurologia humana nos faz sentir o qualia da cor. Maria, portanto, já saberia exatamente o que esperar de ver vermelho, antes mesmo de sair da sala. Dainette argumenta que o aspecto enganoso da história é que Mary não deve apenas ter conhecimento sobre a cor, mas realmente conhecer todos os fatos físicos sobre ela, o que seria um conhecimento tão profundo que excede o que pode ser imaginado. Se Maria realmente sabe tudo o que há de físico para saber sobre a experiência da cor, isso efetivamente concede a ela poderes quase oniscientes de conhecimento. Usando isso, ela será capaz de deduzir sua própria reação e descobrir exatamente como será a experiência de ver o vermelho. Dainette acha que muitas pessoas acham difícil ver isso, então ele usa o caso do Robomari para ilustrar ainda mais como seria para Mary possuir o conhecimento tão vasto do funcionamento físico do cérebro humano e da visão em cores. Robomari é um robô inteligente que, em vez dos olhos de câmera coloridos comuns, possui um bloqueio de software de forma que ela só é capaz de perceber preto e branco e sombras intermediárias. Citação necessária. O Robomari pode examinar o cérebro do computador de robô semelhante sem bloqueio de cor quando eles olham para um tomate vermelho e ver exatamente como eles reagem e que tipos de impulsos ocorrem. Robomari também pode construir uma simulação de seu próprio cérebro, desbloquear o bloqueio de cores da simulação e, com referência aos outros robôs, simular exatamente como essa simulação de si mesma reage ao ver um tomate vermelho. Robomari naturalmente tem controle sobre todos os seus estados internos, exceto para o bloqueio de cores. Com o conhecimento dos estados internos de sua simulação ao ver um tomate vermelho, Robomari pode colocar seus próprios estados internos diretamente nos estados em que estariam ao ver um tomate vermelho. Desta forma, sem nunca ver um tomate vermelho pelas câmeras, ela saberá exatamente como é ver um tomate vermelho. Citação necessária. Dainette usa esse exemplo como tentativa de nos mostrar que o conhecimento físico abrangente de Mary torna seus próprios estados internos tão transparentes quanto os de um robô ou computador, e é quase fácil para ela descobrir exatamente como é ver o vermelho. Citação necessária. Talvez o fracasso de Mary em aprender exatamente a sensação de ver o vermelho seja simplesmente um fracasso da linguagem ou de nossa capacidade de descrever experiências. Uma raça alienígena com um método diferente de comunicação ou descrição pode ser perfeitamente capaz de ensinar sua versão de Mary exatamente como seria ver a cor vermelha. Talvez seja simplesmente uma falha exclusivamente humana em comunicar experiências de primeira pessoa a partir de uma perspectiva de terceira pessoa. Dainette sugere que a descrição pode até ser possível usando o inglês. Ele usa uma versão mais simples do experimento mental de Mary para mostrar como isso pode funcionar. E se Mary estivesse em uma sala sem triângulos e fosse impedida de ver ou fazer triângulos, uma descrição em inglês de apenas algumas palavras seria suficiente para ela imaginar como é ver um triângulo. Ela pode visualizar um triângulo de forma simples e direta em sua mente. Da mesma forma, Dainette propõe, é perfeitamente, logicamente possível que o quali de como é ver o vermelho pudesse eventualmente ser descrito em uma descrição em inglês de milhões ou bilhões de palavras. Citação necessária. Em Já estamos explicando a consciência. 2001, 22 Dainette aprova uma descrição de qualia definida como a coleção profunda e rica de respostas neurais individuais que são muito refinadas para a linguagem capturar. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma reação alarmante ao amarelo por causa de um carro amarelo que atropelou anteriormente, e outra pessoa pode ter uma reação nostálgica a uma comida reconfortante. Esses efeitos são específicos demais para serem capturados por palavras em inglês. Se alguém apelidar esse resíduo inevitável de qualia, então os qualia têm a garantia de existir, mas eles são apenas mais do mesmo, propriedades disposicionais que ainda não foram inseridas no catálogo. 22 Paul Schurland. De acordo com Paul Schurland, Mary pode ser considerada como uma criança selvagem. Crianças selvagens sofreram isolamento extremo durante a infância. Tecnicamente, quando Maria sai da sala, ela não teria capacidade de ver ou saber qual é a cor vermelha. Um cérebro tem que aprender a desenvolver como ver as cores. Os padrões precisam se formar na seção V4 do córtex visual. Esses padrões são formados a partir da exposição a comprimentos de onda de luz. Essa exposição é necessária durante os primeiros estágios do desenvolvimento do cérebro. No caso de Mary, as identificações e categorizações de cor serão apenas em relação às representações de preto e branco. 23. Gary Drischer em seu livro Good and Real, 2006, 24. Gary Drischer compara qualia com genásios, símbolos gerados, em comum lisp. São objetos que lisp trata como não tendo propriedades ou componentes e que só podem ser identificados como iguais ou não iguais a outros objetos. Drischer explica, não temos acesso introspectivo a quaisquer propriedades internas que tornem o gensinho vermelho reconhecivelmente distinto do verde, embora conheçamos a sensação quando a experimentamos. 24. Sob esta interpretação de qualia, Drischer responde ao experimento de pensamento de Mary observando o que saber sobre as estruturas cognitivas relacionadas ao vermelho e as disposições que elas engendrar mesmo se esse conhecimento fosse implausivelmente detalhado e exaustivo não daria necessariamente a alguém que não tem experiência prévia com a cor a menor pista se a carta que agora está sendo mostrada é da cor chamada vermelha. Do vermelho é não mecânico, ao contrário, ginásios são uma característica rotineira das linguagens de programação de computador. 12. E. 82. David Lewis, B. K. Lewis tem um argumento que introduz uma nova hipótese sobre os tipos de conhecimento e sua transmissão em casos de qualia. Lewis concorda que Mary não consegue aprender a aparência do vermelho por meio de seus estudos de fisicalismo monocromático, mas ele propõe que isso não importa. Aprender transmite informações, mas experimentar qualia não transmite informações, em vez disso, comunica habilidades. Quando Mary vê vermelho, ela não obtém nenhuma informação nova. Ela ganha novas habilidades agora ela pode se lembrar como o vermelho se parece, imagine como outras coisas vermelhas podem se parecer e reconhecer outros casos de vermelhidão. Lewis afirma que o experimento mental de Jackson usa a hipótese da informação fenomenal isto é, o novo conhecimento que Mary adquire ao ver o vermelho é uma informação fenomenal. Lewis então propõe uma hipótese de habilidade diferente que diferencia entre dois tipos de conhecimento, conhecimento que, informação, e conhecimento como, habilidades. Normalmente, os dois estão emaranhados, o aprendizado comum também é uma experiência do sujeito em questão, e as pessoas aprendem informações, por exemplo, que Freud foi psicólogo, e adquirem habilidade. Para reconhecer imagens de Freud, no entanto, no experimento mental, Maria só pode usar o aprendizado comum para obter o saber aquele conhecimento. Ela é impedida de usar a experiência para adquirir o que no ou, o conhecimento que lhe permitiria lembrar, imaginar e reconhecer a cor vermelha. Temos a intuição de que Maria foi privada de alguns dados vitais relacionados à experiência da vermelhidão. Também não é controverso que algumas coisas não podem ser aprendidas dentro da sala, por exemplo, não esperamos que Mary aprenda a esquiar dentro da sala. Lewis articulou que informação e habilidade são coisas potencialmente diferentes. Dessa forma, o fisicalismo ainda é compatível com a conclusão de que Maria adquire novos conhecimentos. Também é útil para considerar outras ocorrências de qualia, ser um morcego é uma habilidade, portanto, é um saber fazer. 25. Marvin Minsky Marvin Minsky, o pesquisador de inteligência artificial Marvin Minsky, pensa que os problemas colocados pelos qualia são essencialmente questões de complexidade, ou melhor, de confundir complexidade com simplicidade. Agora, um dualista filosófico pode então reclamar, você descreveu como a dor afeta sua mente mas ainda não consegue expressar como a dor é sentida. Isso, eu sustento, é um grande erro essa tentativa de reficar o sentimento como uma entidade independente, com uma essência que é indescritível. A meu ver, os sentimentos não são coisas estranhas e estranhas. São precisamente essas mudanças cognitivas que constituem o que é doer. Isso também inclui todas as tentativas desajeitadas de representar e resumir essas mudanças. O grande erro vem de procurar alguma essência única e simples de ferir, em vez de reconhecer que essa é a palavra que usamos para um rearranjo complexo de nossa disposição de recursos. Michael T. Michael T. Michael T. Acredita que não existem qualia, nem véus de percepção entre nós e os referentes do nosso pensamento. Ele descreve nossa experiência de um objeto no mundo como transparente. Com isso ele quer dizer que não importa quais entendimentos privados e ou mal entendidos possamos ter de alguma entidade pública, ela ainda está lá diante de nós na realidade. A ideia de que os qualia interferem entre nós e suas origens, ele considera um erro maciço, como ele diz, simplesmente não é crível que as experiências visuais sejam sistematicamente enganosas dessa maneira, 12p46, os únicos objetos dos quais você tem consciência são os externos que compõem a cena diante de seus olhos, 12p47, não existem qualidades de experiências, pois são qualidades de superfícies externas, volumes e filmes, se forem qualidades de alguma coisa, 12p48, essa insistência permite que ele tome nossa experiência como tendo uma base confiável, uma vez que não há medo de perder o contato com a realidade dos objetos públicos. No pensamento de ti, não se trata de qualia sem que haja informação neles contida, é sempre uma consciência de que, sempre representacional. Ele caracteriza a percepção das crianças como uma percepção equivocada de referentes que são, sem dúvida, tão presentes para elas quanto para os adultos. Como ele mesmo diz, eles podem não saber que a casa está em ruínas, mas não há dúvida de que viram a casa. As pós-imagens são descartadas como não apresentando problemas para a teoria da transparência porque, como ele diz, as pós-imagens sendo ilusórias, não há nada que se veja. Ti propõe que a experiência fenômeno tem cinco elementos básicos, para os quais ele cunhou a sigla PANIC POISED, ABSTRACT, num CONCEPTUAL, INTENCIONAL CONTENTE, 12p63, é POISED no sentido de que a experiência fenômeno é sempre apresentada ao entendimento, quer a gente seja ou não capaz de aplicar um conceito a ela. Ti acrescenta que a experiência é semelhante a um mapa em que, na maioria dos casos, atinge a distribuição de formas, bordas, volumes, etc. No mundo você pode não estar lendo mapa, mas, como em um mapa, há uma correspondência confiável com o que está mapeando. É abstrato porque ainda é uma questão em aberto. Em um caso particular, se você está em contato com um objeto concreto, alguém pode sentir uma dor na perna esquerda quando essa perna foi realmente amputada. É não conceitual porque um fenômeno pode existir, embora não se tenha o conceito para reconhecê-lo. No entanto, é intencional no sentido de que representa algo, novamente se o observador particular está tirando vantagem desse fato ou não, é por isso que Ti chama a sua teoria de representacionalismo. Este último deixa claro que Ti acredita ter mantido um contato direto com o que produz os fenômenos e, portanto, não é prejudicado por nenhum traço de um véu de percepção. 27. Roger Scruton Roger Scruton, embora cético quanto à ideia de que a neurobiologia possa nos dizer muito sobre a consciência, é da opinião de que a ideia de qualia é incoerente que o famoso argumento da linguagem privada de Wittgenstein efetivamente a refuta. Scruton escreve A crença de que essas características essencialmente privadas dos estados mentais existem e que formam a essência introspectiva de tudo o que as possui é baseada em uma confusão, que Wittgenstein tentou varrer em seus argumentos contra a possibilidade de uma linguagem privada. Quando você julga que estou sofrendo, é com base nas minhas circunstâncias e comportamento, você pode estar errado. Quando atribuo uma dor a mim mesmo, não uso nenhuma dessas evidências. Não descubro que estou com dor pela observação, nem posso estar errado. Mas não é porque haja algum outro fato sobre minha dor, acessível apenas a mim, que eu consulto para estabelecer o que estou sentindo. Pois se houvesse essa qualidade interior privada, eu poderia percebê-la erroneamente, posso errar e preciso descobrir se estou com dor. Para descrever meu estado interior, eu também teria que inventar uma linguagem, inteligível apenas para mim. Isso, Wittgenstein implausivelmente argumenta, é impossível. A conclusão a tirar é que atribuo a dor a mim mesmo não com base em alguma qualidade interior, mas de forma alguma. Em seu livro On Human Nature, Scruton apresenta uma linha potencial de crítica a isso, que é que, embora o argumento da linguagem privada de Wittgenstein refute o conceito de referência qualia, ou a ideia de que podemos falar até para nós mesmos sobre sua natureza, não refuta sua existência completamente. Scruton acredita que esta é uma crítica válida, e é por isso que ele não chega a dizer que os qualia não existem e, em vez disso, apenas sugere que devemos abandoná-los como um conceito. No entanto, ele dá uma citação de Wittgenstein como resposta, do que não se pode falar, deve-se calar. 28. Os defensores da qualia David Chalmers David Chalmers formulou o difícil problema da consciência, elevando a questão dos qualia a um novo nível de importância e aceitação no campo. Carece de fontes? Em Chalmers, 1995, 29, ele também defendeu o que chamou de princípio de invariância organizacional. Neste artigo, ele argumenta que, se um sistema comum de chips de computador configurados apropriadamente reproduzir a organização funcional do cérebro, também reproduzirá os qualia associados ao cérebro. Egilou Egiloui, da Durham University, nega que apegar-se ao realismo indireto, no qual temos acesso apenas às características sensoriais internas do cérebro, necessariamente implica um dualismo cartesiano. Ele concorda com Bertrand Russell que nossas imagens retinais, isto é, as distribuições através de nossas retinas estão conectadas a padrões de atividade neural no córtex, Loui, 1996, 30. Ele defende uma versão da teoria causal da percepção em que um caminho causal pode ser traçado entre o objeto externo e a percepção dele. Ele tem o cuidado de negar que façamos qualquer inferência a partir do campo sensorial, uma visão que ele acredita nos permite encontrar um acesso ao conhecimento sobre essa conexão causal. Em um trabalho posterior, ele se aproxima da teoria não-epistêmica na medida em que postula um componente totalmente não-conceitual da experiência perceptual, 30. Mas ele se abstém de analisar a relação entre o perceptivo e o não-conceitual. Mais recentemente, ele chamou a atenção para os problemas que a alucinação levanta para o realista direto e para sua relutância em entrar na discussão sobre o assunto. 31. Esta sessão pode precisar ser reescrita para cumprir os padrões de qualidade da Wikipedia. Você pode a ajudar. A página de discussão pode conter sugestões. Setembro de 2014, Onibere Maundi, um filósofo australiano da percepção da University of Western Australia, chama atenção para uma distinção fundamental dos qualia. Os qualia estão abertos a serem descritos em dois níveis, fato que ele chama de codificação dupla. Usando a analogia da televisão, que, como mostra o argumento não-epistêmico, pode ser despojada de seus aspectos questionáveis, ele aponta que, se perguntado o que vemos na tela da televisão, há duas respostas que podemos dar. Os estados da tela durante uma partida de futebol são inquestionavelmente diferentes daqueles da tela durante um jogo de xadrez, mas não há como descrever as maneiras pelas quais eles são diferentes, exceto por referência ao jogo, movimentos e peças em cada jogo. 32. Ele refinou a explicação mudando para o exemplo de uma tela movitip, frequentemente usada para anúncios e anúncios em locais públicos. Uma tela movitip consiste em uma matriz ou raster como os neurocientistas preferem chamá-la, do latim rastrum, um ansinho, pense nas linhas de uma tela de TV como Hackad, isso é feito de uma série de minúsculas fontes de luz. Uma entrada de computador pode excitar essas luzes de modo a dar a impressão de letras passando da direita para a esquerda, ou mesmo, nas formas mais avançadas agora comumente usadas em anúncios, para mostrar imagens em movimento. O ponto de Mound é o seguinte, é óbvio que existem duas maneiras de descrever o que você está vendo. Poderíamos adotar a linguagem pública do dia-a-dia e dizer eu vi algumas frases, seguidas da imagem de uma lata set-up. Embora essa seja uma maneira perfeitamente adequada de descrever a visão, há uma maneira científica de descrevê-la e que não guarda nenhuma relação com esta descrição do senso comum. Alguém poderia pedir ao engenheiro eletrônico que nos fornecesse uma impressão de computador encenada durante os segundos em que você estava assistindo dos estados pontuais da varredura de luzes. Este seria, sem dúvida, um documento longo e complexo, com o estado de cada minúscula fonte de luz dado seu lugar na sequência. O aspecto interessante desta lista é que, embora forneça uma descrição abrangente e detalhada ponto a ponto do estado da tela, em nenhum lugar dessa lista haveria uma menção a frases em inglês ou a set até pode. O que isso deixa claro é que existem duas maneiras de descrever tal tela. 1 – o senso comum, em que objetos publicamente reconhecíveis são mencionados, e 2 – um relato ponto a ponto preciso do estado real de campo, mas não faz menção do que qualquer transeunte pensaria ou não dele. Esta segunda descrição seria não epistêmica do ponto de vista do senso comum, uma vez que nenhum objeto é mencionado na impressão, mas perfeitamente aceitável do ponto de vista do engenheiro. Observe que, se alguém levar essa análise para o sentido e a percepção humana, isso exclui a de DENET e afirmam que todos os qualiafiles devem considerar qualia como inefáveis, pois neste segundo nível eles são, em princípio, bastante efáveis de fato, não está descartado que algum neurofisiologista do futuro possa ser capaz de descrever o detalhe neural de qualia a este nível. Mound também estendeu seu argumento particularmente com referência à cor. 33 – ele vê a cor como uma propriedade disposicional, não objetiva, uma abordagem que permite os fatos de diferença entre pessoa e pessoa, e também deixa de lado a alegação de que os objetos externos são coloridos. As cores são, portanto, propriedades virtuais, no sentido de que é como se as coisas as possuíssem, embora a visão ingênua os atribua a objetos, eles são experiências internas intrínsecas e não relacionais. Moreland Perkins em seu livro Sensing e The World, 34 – Moreland Perkins argumenta que os qualia não precisam ser identificados com suas fontes objetivas, um cheiro, por exemplo, não tem nenhuma semelhança direta com a forma molecular que dá origem a ele, nem é uma dor de dente realmente em o dente. Ele também é como Hobbes por ser capaz de ver o processo de sentir como algo completo em si mesmo, como ele coloca, não é como chutar uma bola de futebol onde um objeto externo é necessário, é mais como chutar um chute, uma explicação que evita totalmente a conhecida objeção do homúnculo, conforme aderida, por exemplo, por Gilbert Hill. Hill foi totalmente incapaz de considerar esta possibilidade, protestando que 35 no entanto, a Jair em uma tréplica identificou essa objeção como muito fraca, pois denunciava uma incapacidade de separar a noção de olhos, na verdade qualquer órgão sensorial, da experiência sensorial neural. 36. Ramachandran Erstein, Vilayanour, S. Ramachandran Vilayanour, S. Ramachandran e William Erstein 37 propuseram três leis de qualia, com uma quarta adicionada posteriormente, que são critérios funcionais que precisam ser cumpridos para que certos eventos neurais sejam associados à qualia por filósofos da mente. Qualia é irrevogável e indubitável. Você não diz talvez seja vermelho, mas posso visualizá-lo como verde se quiser. Uma representação neural explícita de vermelho é criada que invariavelmente e automaticamente relata isso aos centros cerebrais superiores. Uma vez criada a representação, o que pode ser feito com ela fica em aberto. Você pode se dar ao luxo de escolher, por exemplo, se tiver a percepção de uma maçã, pode usá-la para tentar a dão, para manter o médico longe, para fazer uma torta ou apenas para comer. Mesmo que a representação no nível de entrada seja imutável e automática, a saída é potencialmente infinita. Isso não é verdade para, digamos, um arco reflexo espinhal em que a saída também é inevitável e automática. Na verdade, um paraplégico pode até ter uma ereção ejacular sem orgasmo. Memória de curto prazo. A entrada invariavelmente cria uma representação que persiste na memória de curto prazo longa o suficiente para permitir tempo para a escolha da saída. Sem esse componente, novamente, você obtém apenas um arco reflexo. Atenção. Qualia e atenção estão intimamente ligados. Você precisa de atenção para cumprir o critério número 2, escolher um estudo dos circuitos envolvidos na atenção, portanto, lançará muita luz sobre o enigma dos qualia. 38. Eles propuseram que a natureza fenomenal dos qualia poderia ser comunicada, como em O. Esse é o gosto do sal, se os cérebros pudessem ser apropriadamente conectados com um cabo de neurônios 37. Se isso fosse possível, isso provaria cientificamente ou demonstraria objetivamente a existência e a natureza dos qualia. Howard Robinson e William Robinson. Howard Robinson é um filósofo que concentrou sua pesquisa na filosofia da mente. Tomando o que tem acontecido na última parte do século passado como uma postura fora de moda, ele tem argumentado consistentemente contra as explicações da experiência sensorial que as reduziriam às origens físicas. Ele nunca considerou a teoria dos dados dos sentidos como refutada, mas decidiu refutar, por sua vez, as objeções que tantos consideraram conclusivas. A versão da teoria dos dados dos sentidos ele defende que o que está antes da consciência na percepção sejam qualia como apresentações mentais que estão causalmente ligadas a entidades externas, mas que não são físicas em si mesmas. Ao contrário dos filósofos até agora mencionados, ele é, portanto, um dualista, que considera que tanto a matéria como a mente têm naturezas reais e metafisicamente distintas. Em um de seus artigos, ele repreende o fisicalista por ignorar o fato de que a experiência sensorial pode ser inteiramente livre de caráter representacional. Ele cita os fosfenos como um exemplo teimoso. Fosfenos são flashes de luz neural que resultam de uma pressão repentina no cérebro como induzida, por exemplo, por tosse intensa ou através de pressão física direta na retina, e aponta que é graceiramente contra-intuitivo argumentar que estes são experiências não visuais no mesmo nível de visão com os olhos abertos. William Robinson, sem parentesco, tem uma visão muito semelhante à de seu homônimo. Em seu livro, Understanding Fenomenal Consciousness, 39, ele é em comum comum de uma lista na convocação de programas de pesquisa que investiguem a relação dos qualia com o cérebro. O problema é tão teimoso, diz ele, que muitos filósofos prefeririam explicá-lo, mas ele preferia que fosse explicado e não vê por que esforço não deveria ser feito. No entanto, ele não espera que haja uma redução científica direta da experiência fenomenal ou arquitetura neural, pelo contrário, ele considera isso uma esperança vã. O realismo de evento qualitativo que Robinson defende vê a consciência fenomenal como causada por eventos cerebrais, mas não idêntica a eles, sendo eventos imateriais. Vale ressaltar que ele se recusa a deixar de lado a vivacidade e a vulgaridade das imagens mentais, tanto visuais quanto auditivas, estando-o aqui em oposição direta a Daniel Dennett, que tem dificuldade em acreditar a experiência nos outros. Ele é semelhante a Moreland e Perkins em manter sua investigação ampla o suficiente para ser aplicada a todos os sentidos. Edmund Wright Edmund Wright é um filósofo que considera o aspecto intersubjetivo da percepção. 4041 de Loki em diante, era normal enquadrar os problemas de percepção em termos de um único sujeito. S. Olhando para uma única entidade com uma propriedade. P. No entanto, se começarmos com os fatos das diferenças no registro sensorial de pessoa para pessoa, juntamente com as diferenças nos critérios que aprendemos para distinguir o que chamamos juntos de coisas iguais, surge um problema de como duas pessoas se alinham suas diferenças nesses dois níveis, de modo que ainda possam obter uma sobreposição prática em partes do real sobre eles e, em particular, atualizar um a outro sobre eles. Wright menciona ter ficado impressionado com a diferença de audição entre ele e seu filho, descobrindo que seu filho podia ouvir sons de até quase 20 kHz, enquanto seu alcance alcançava apenas 14 kHz ou mais. Isso implica que uma diferença em qualia poderia surgir na ação humana, por exemplo, o filho poderia avisar o pai de uma fuga aguda de um gás perigoso mantido sob pressão, cujas ondas sonoras não estariam produzindo nenhuma evidência de qualia para o pai. A relevância para a linguagem torna-se assim crítica, pois uma declaração informativa pode ser melhor entendida como uma atualização de uma percepção. Isso pode envolver uma reseleção radical dos campos de qualia vistos como não epistêmicos, mesmo talvez da singularidade presumida de o referente a fortiori. Se esse referente for o eu, a ênfase particular de Wright tem sido sobre o que ele afirma ser uma característica central da comunicação, que, para que uma atualização seja configurada e tornada possível, tanto o falante quanto o ouvinte devem se comportar como se tivessem identificado a mesma coisa singular, que, ele observa, compartilha da estrutura de uma piada ou de uma história. 40 Wright diz que essa ambiguidade sistemática parece aos oponentes de qualia ser um sinal de falácia no argumento, já que a ambiguidade está na lógica pura, enquanto, pelo contrário, é um sinal em uma conversa sobre o que é percebido de algo que aqueles falar uns com os outros têm que aprender a tirar proveito. Ao estender esta análise, ele foi levado a defender uma característica importante da comunicação humana, sendo o grau e o caráter da fé mantida pelos participantes no diálogo, uma fé que tem prioridade sobre o que antes era considerado as virtudes principais de linguagem, como sinceridade, verdade e objetividade. Na verdade, ele considera que priorizá-lo sobre a fé é entrar na superstição. Erwin Schrödinger, um físico teórico e um dos principais pioneiros da mecânica quântica, também publicou nas áreas de colorimetria e percepção de cores. Em vários de seus escritos filosóficos, ele defende a noção de que os qualia não são físicos. A sensação de cor não pode ser explicada pela imagem objetiva do físico das ondas de luz. O fisiologista poderia explicar isso, se tivesse um conhecimento mais completo do que ele dos processos na retina e dos processos nervosos estabelecidos por eles nos feixes de nervos ópticos e no cérebro? Eu penso que não. 42 e 154. Ele continua a observar que as experiências subjetivas não formam uma correspondência direta com os estímulos. Por exemplo, luz de comprimento de onda próximo a 590 nm produz a sensação de amarelo, enquanto exatamente a mesma sensação é produzida pela mistura de luz vermelha, com comprimento de onda de 760 nm, com luz verde, de 535 nm. Disto ele conclui que não há conexão numérica com essas características físicas e objetivas das ondas e as sensações que elas produzem. Schrödinger conclui com uma proposta de como podemos chegar à crença equivocada de que uma explicação teórica satisfatória da experiência qualitativa foi ou pode ser alcançada. As teorias científicas servem para facilitar o levantamento de nossas observações e descobertas experimentais. Todo cientista sabe como é difícil lembrar um grupo moderadamente extenso de fatos, antes que pelo menos algum quadro teórico primitivo sobre eles tenha sido moldado. Portanto, não é de se admirar, de forma alguma ser responsabilizado pelos autores de artigos originais ou de livros didáticos, que após uma teoria razoavelmente exoerente ter sido formada, eles não descrevam os fatos básicos que encontraram ou desejam transmitir ao leitor, mas os vista com a terminologia dessa teoria ou teorias. Este procedimento, embora muito útil para lembrarmos o fato em um padrão bem ordenado, tende a obliterar a distinção entre as observações reais e a teoria que dela surgiu. E uma vez que os primeiros sempre são de alguma qualidade sensual, as teorias são facilmente consideradas como responsáveis pelas qualidades sensuais, o que, é claro, eles nunca fazem. 42. 163. 164. Mistura neurobiológica de perspectivas rodolfo-linás quando vistas filosoficamente, os qualia tornam-se um ponto de inflexão entre a fisicalidade e o metafísico, o que polariza a discussão, como vimos acima, em eles existem ou não existem, e eles são físicos ou além do físico. Porém, do ponto de vista estritamente neurológico, ambos podem existir, e ser muito importantes para a sobrevivência do organismo, e ser o resultado de estrita oscilação neuronal, e ainda não descartar o metafísico. Um bom exemplo dessa combinação pró-contra é dado por Linás, 2002, 43, e p. 202, 207, que argumenta que os qualia são antigos e necessários para a sobrevivência de um organismo e um produto da oscilação neuronal. Linás dá evidência da anestesia do cérebro e subsequente estimulação dos membros para demonstrar que os qualia podem ser desligados mudando apenas a variável de oscilação neuronal, atividade elétrica cerebral local, enquanto todas as outras conexões permanecem intactas, argumentando fortemente a favor de um oscilatório origem elétrica dos qualia, ou aspectos importantes deles. Roger Orpold Roger Orpold, um engenheiro com grande experiência no estudo de mecanismos neurais, propôs um modelo neurobiológico que dá origem aos qualia e, em última instância, à consciência. À medida que os avanços na neurociência cognitiva e computacional continuam a crescer, surge a necessidade de estudar a mente e os qualia de uma perspectiva científica. Orpold não nega a existência de qualia, nem pretende discutir sua existência física ou imaterial. Em vez disso, ele sugere que os qualia são criados por meio do mecanismo neurobiológico de Fiedbach reentrante em sistemas corticais. 44, 45, 46. Orpold desenvolve seu mecanismo abordando primeiro a questão da informação, um aspecto não resolvido dos qualia o conceito das informações fundamentais envolvidas na criação da experiência. Ele não aborda uma posição sobre a metafísica da informação subjacente à experiência dos qualia, nem declara o que a informação realmente é. No entanto, Orpold sugere que a informação em geral é de dois tipos, a estrutura da informação e a mensagem da informação. As estruturas de informação são definidas pelos veículos físicos e pelos padrões biológicos estruturais que codificam as informações. Essa informação codificada é a mensagem de informação, uma fonte que descreve o que essa informação é. O mecanismo neural ou rede recebe estruturas de informação de entrada, completa uma tarefa instrucional designada, disparo do neurônio ou rede, e produz uma estrutura de informação modificada para regiões ajusante. A mensagem de informação é o propósito e o significado da estrutura de informação e existe causalmente como resultado dessa estrutura de informação particular. A modificação da estrutura de informação muda o significado da mensagem de informação, mas a mensagem em si não pode ser alterada diretamente. As redes corticas locais têm a capacidade de receber feedback de suas próprias estruturas de informação de saída. Esta forma de feedback local faz um ciclo contínuo de parte das estruturas de saída da rede como sua próxima estrutura de informação de entrada. Uma vez que a estrutura de saída deve representar a mensagem de informação derivada da estrutura de entrada, cada ciclo consecutivo que é realimentado representará a estrutura de saída que a rede acabou de gerar. Como a rede de mecanismos não pode reconhecer a mensagem de informação, mas apenas a estrutura de informação de entrada, a rede não sabe que está representando suas próprias saídas anteriores. Os mecanismos neurais estão meramente completando suas tarefas instrucionais e gerando quaisquer estruturas de informação reconhecíveis. Orpoode propõe que essas redes locais entrem em um estado de atrator que produz consistentemente exatamente a mesma estrutura de informação que a estrutura de entrada. Em vez de representar apenas a mensagem de informação derivada da estrutura de entrada, a rede agora representará sua própria saída e, portanto, sua própria mensagem de informação. Há medida que as estruturas de entradas são realimentadas, a rede identifica a estrutura de informação anterior como sendo uma representação anterior da mensagem de informação. Como Urpoode escreve, a rede identifica a estrutura de informação anterior como sendo uma representação anterior da mensagem de informação. Como Urpoode escreve, a rede identifica a estrutura de informação anterior como sendo uma representação prévia da mensagem de informação. Como Urpoode escreve, uma vez que um estado-atrator tenha sido estabelecido, a saída de uma rede é uma representação de sua própria identidade para a rede. 46, p. 4. A representação das próprias estruturas de saída da rede, por meio das quais representa sua própria mensagem de informação, é a explicação de Urpoode que fundamenta a manifestação dos qualia por meio de mecanismos neurobiológicos. Esses mecanismos são específicos para redes de neurônios piramidais. Embora a neurociência computacional ainda tenha muito a investigar a respeito dos neurônios piramidais, seu circuito complexo é relativamente único. A pesquisa mostra que a complexidade das redes de neurônios piramidais está diretamente relacionada ao aumento das capacidades funcionais de uma espécie. 47, quando as redes piramidais humanas são comparadas com outras espécies de primatas e espécies com interações sociais e comportamentais menos complexas, a complexidade dessas redes neurais diminui drasticamente. A complexidade dessas redes também aumenta nas regiões frontais do cérebro. Essas regiões são frequentemente associadas à avaliação consciente e à modificação do ambiente imediato de alguém, frequentemente referido como funções executivas. A entrada sensorial é necessária para obter informações do ambiente, e a percepção dessa entrada é necessária para navegar e modificar as interações com o ambiente. Isso sugere que regiões frontais contendo redes piramidais mais complexas estão associadas a um aumento da capacidade perceptiva. Como a percepção é necessária para que o pensamento consciente ocorra, e como a experiência dos qualia é derivada do reconhecimento consciente de alguma percepção, os qualia podem de fato ser específicos para a capacidade funcional das redes piramidais. Isso deriva da noção de Orpolde de que os mecanismos de Fiedbach reentrante podem não apenas criar qualia, mas também ser a base para a consciência. Outras questões em determinação é possível aplicar uma crítica semelhante à crítica de Nietzsche e à coisa incidicante em as qualia, as qualias são inobserváveis nos outros e não quantificáveis em nós. Não podemos ter certeza, ao discutir qualia individuais, que estamos até mesmo discutindo os mesmos fenômenos. Assim, qualquer discussão sobre eles tem valor indeterminado, já que as descrições dos qualias são necessariamente de precisão indeterminada. Citação necessária Qualia pode ser comparada a coisas em si no sentido de que não possuem propriedades publicamente demonstráveis, isso, junto com a impossibilidade de ter certeza de que estamos comunicando sobre os mesmos qualia, os torna de valor e definição indeterminados em qualquer filosofia em que a prova se baseia em definições precisas. Carece de fontes Por outro lado, os qualia podem ser considerados semelhantes aos fenômenos kantianos, uma vez que são considerados aparências. Revançoo, entretanto, considera que, na investigação neurofisiológica, uma definição no nível dos campos pode se tornar possível, assim como podemos definir uma imagem de televisão no nível dos pichas de cristal líquido. Eficácia causal Se qualia ou consciência podem ou não desempenhar qualquer papel causal no mundo físico permanece uma questão em aberto, com o epifenomenalismo reconhecendo a existência de qualia enquanto nega qualquer poder causal. A posição foi criticada por vários filósofos, apenas porque nossa própria consciência parece estar causalmente ativa. 51-52 Para evitar o epifenomenalismo, quem acredita que os qualias são não físicos precisaria abraçar algo, como dualismo interacionista, ou talvez emergentismo, a afirmação de que ainda existem relações causais desconhecidas entre o mental e o físico. Isso, por sua vez, implicaria que os qualia podem ser detectados por uma agência externa por meio de seus poderes causais. Questões epistemológicas Para ilustrar, pode-se ficar tentado a dar como exemplos de qualia a dor de uma dor de cabeça, o gosto do vinho ou a vermelhidão do céu noturno. Mas essa lista de exemplos já prejulga uma questão central no debate atual sobre qualia. Citação necessária Uma analogia pode tornar isso mais claro. Suponha que alguém queira saber a natureza dos pichas de cristal líquido em uma tela de televisão, aqueles minúsculos elementos que fornecem todas as distribuições de cores que compõem a imagem. Não seria suficiente como resposta dizer que eles são a vermelhidão de um céu noturno como aparece na tela. Nós protestaríamos que seu verdadeiro caráter estava sendo ignorado. Pode-se ver que confiar na lista acima pressupõe que devemos vincular as sensações não apenas à noção de objetos dados no mundo, a cabeça, vinho, um céu noturno, mas também às propriedades com as quais caracterizamos as próprias experiências, vermelhidão, por exemplo. Nem é satisfatório imprimir um pequeno quadrado vermelho como no topo do artigo, pois, uma vez que cada pessoa tem um registro ligeiramente diferente dos raios de luz, 53 sugere confusamente que todos temos a mesma resposta. Imagine em uma loja de televisão vendo um quadrado vermelho em 20 telas ao mesmo tempo, cada uma ligeiramente diferente e algo de vital importância seria esquecido se o único exemplo fosse considerado como definindo todas elas. No entanto, foi argumentado se a identificação com o objeto externo ainda deveria ser o cerne de uma abordagem correta da sensação, pois há muitos que afirmam a definição assim porque consideram o vínculo com a realidade externa como crucial. Se as sensações são definidas como sensações cruas, surge uma ameaça palpável à confiabilidade do conhecimento. A razão foi dada que, se alguém os vê como acontecimentos neurofisiológicos no cérebro, é difícil entender como eles poderiam ter qualquer conexão com entidades, seja no corpo ou no mundo externo. Foi declarado, por Daniel Doyle, por exemplo, que considerar os qualia uma presença pura nos impede de ganhar um determinado terreno para nosso conhecimento. 54. O problema é, portanto, fundamentalmente uma epistemológica, parece que o acesso ao conhecimento é bloqueado se permitirmos a existência de qualia como campos nos quais apenas construções virtuais estão diante da mente. Sua razão é que coloca as entidades sobre as quais exigimos conhecimento atrás de um véu de percepção, um campo oculto de aparência que nos deixa ignorantes da realidade que se presume estar além dele. 55. Ele está convencido de que tal incerteza impulsiona para as regiões perigosas do relativismo e do solipsismo, o relativismo vê toda a verdade como determinada por um único observador, o solipsismo, no qual o único observador é o único criador e legislador de seu próprio universo, pressupõe que ninguém mais existe. 55. Essas acusações constituem um poderoso argumento ético contra qualia ser algo que está acontecendo no cérebro, e essas implicações são provavelmente em grande parte responsáveis pelo fato de que no século XX ela era considerada não apenas bizarra, mas também perigosamente equivocada para sustentar a noção de sensações como acontecendo dentro da cabeça. O argumento geralmente era reforçado com zombaria com a própria ideia de vermelhidão estar no cérebro, a questão era e ainda é 55 como pode haver neurônios vermelhos no cérebro, o que parece um apelo justificável ao bom senso. Para manter um equilíbrio filosófico, o argumento para sensação bruta precisa ser colocado lado a lado com afirmação acima. Ver as sensações como sensações cruas implica que inicialmente elas ainda não foram para continuar a metáfora cozidas, isto é, unificadas em coisas e pessoas, que é algo que a mente faz após a sensação ter respondido ao input em branco, aquela resposta impulsionada pela motivação, isto é, inicialmente pela dor e pelo prazer, posteriormente, quando as memórias foram implantadas. Pelo desejo e medo, tal estado de sensação crua foi mais formalmente identificado como não epistêmico. Em apoio a essa visão, os teóricos citam uma série de fatos empíricos. Os itens a seguir podem ser considerados representativos. Existem pessoas com danos cerebrais, conhecidas como agnósticos, literalmente não sabendo, que ainda têm sensações visuais lívidas, mas são incapazes de identificar qualquer entidade diante delas, incluindo partes de seu próprio corpo. Há também a situação semelhante de pessoas, anti-cegas, que vêm pela primeira vez e considerem o que um bebê recém-nascido deve experimentar. Um físico alemão do século XIX, Hermann von Emotis, propôs um experimento simples para demonstrar a natureza não epistêmica dos qualia, suas instruções foram ficar em frente a uma paisagem familiar, virar as costas para ela, curvar-se e olhar para a paisagem entre as pernas você achará difícil. Na vista de cabeça para baixo, reconhecer o que você achou familiar antes. 56. Esses exemplos sugerem que uma presença pura, isto é, sensação de desconhecimento que não é mais do que evidência pode realmente ocorrer. Os atuais defensores da teoria não epistêmica consideram as sensações apenas como dados no sentido de que são dados, datum em latim, dados, e fundamentalmente involuntários, o que é uma boa razão para não considerá-los basicamente mentais. No século passado, eles foram chamados de dados dos sentidos pelos proponentes dos qualia, mas isso levou à confusão de que carregavam consigo provas confiáveis de origens causais objetivas. Por exemplo, um apoiador de qualia ficou feliz em falar da vermelhidão e do volume de uma bola de críquete como um típico dado dos sentidos. 57. Embora nem todos gostassem de definir qualia por sua relação com entidades externas, ver R. W. Sellers, 1922, 58. O argumento moderno, seguindo o exemplo de Sellers, centra-se em como o aprendemos sob o regime de motivação a interpretar a evidência sensorial em termos de coisas, pessoas e eus por meio de um processo contínuo de Fiedbach. A definição de qualia, portanto, é governada pelo ponto de vista de alguém, e isso inevitavelmente traz consigo pressuposições filosóficas e neurofisiológicas. A questão, portanto, do que podem ser qualia levanta questões profundas na filosofia da mente, uma vez que alguns materialistas querem negar sua existência por completo, por outro lado, se forem aceitos, não podem ser facilmente explicados, pois levantam o difícil problema de consciência. Existem dualistas comprometidos, como Richard L. Amoroso ou Tony Agelin, que acreditam que o mental e o material são dois aspectos distintos da realidade física, como a distinção entre os regimes clássico e quântico. 59. Em contraste, existem realistas diretos para os quais o pensamento de qualia não é científico, pois parece não haver maneira de fazê-lo se encaixar no quadro científico moderno, e há proselitistas comprometidos com a verdade final que os rejeitam por forçar o conhecimento fora do alcance. Veja também portal de filosofia constante de forma padrão geométrico observado de forma recorrente durante a epinagogia, alucinações e estados alterados de consciência. Outros fatos Problema difícil da consciência Conceito filosófico, afirmado pela primeira vez por David Schaumel em 1995 Ideia em psicologia Problema mente-corpo Questão aberta na filosofia de como as mentes abstratas interagem com os corpos físicos Filosofia de processo autoconsciência Capacidade de introspecção e individuação Como sujeito auto-referência Frase, ideia ou fórmula que se refere a si mesma Subjetividade Conceito filosófico, relacionado à consciência, agência, pessoalidade, realidade e verdade Sinestesia Condição neurológica envolvendo o cruzamento de sentidos Notas O epifenomenalismo tem poucos amigos Foi considerado e refletido em Coerente Taylor 1927, 48 Ininteligível Beneck 1901, 49 Verdadeiramente incrível Clau Glin 1994, 50 Filosofia da mente Problema difícil da consciência Sinestesia Referências Imagem mental Origem Wikipédia A enciclopédia é livre Redirecionado de imagem mental Imagens mentais Redireciona aqui Para a empresa de software de computação gráfica Consulte imagens mentais O olho da mente redireciona aqui Para outros usos, veja o olho da mente Desambiguação Este artigo precisa de citações adicionais para verificação Por favor, ajude a melhorar este artigo por adicionando citações às fontes fidedignas O material sem fonte pode ser contestado e removido Encontrar fontes, mental e mednotícias Jornais Livros acadêmicos Gestor Maio de 2010 Saiba como e quando remover este modelo de mensagem Uma imagem mental ou figura mental é uma experiência que, na maioria das vezes, se assemelha significativamente à experiência de perceber visualmente algum objeto, evento ou cena, experiência quase sensória ou quase perceptual, mas ocorre quando o objeto, evento ou cena relevante não está realmente presente aos sentidos 1, 2, 3, 4 Apesar de muitas vezes envolver vontade ativa na sua produção, no que se chama visualização e em usos de imaginação, há também ocorrências involuntárias 4, 5 às vezes, ocorrem episódios, particularmente ao se adormecer, imagens hipnagógicas, e acordar, hipnopompicas, quando as imagens mentais, de caráter rápido, fantasmagórico e involuntário, desafiam a percepção, apresentando um campo calidoscópico em que nenhum objeto distinto pode ser discernido 6, as imagens mentais às vezes podem produzir os mesmos efeitos que seriam produzidos pelo comportamento ou experiência imaginada 7, a natureza dessas experiências, o que as torna possíveis e sua função, se houver, há muito que são objeto de pesquisa e controvérsia em filosofia, psicologia, ciência cognitiva e, mais recentemente, neurociência 8, 4, 9 Conforme pesquisadores contemporâneos usam a expressão, imagens ou imagética mental pode compreender informações de qualquer fonte de estímulos sensoriais, pode-se experimentar imagens auditivas, 10 imagens olfativas, 11 assim 8, 4 Algumas vezes foi assumido que, como os humanos, alguns tipos de animais são capazes de experimentar imagens mentais 12 e 13 Devido à natureza fundamentalmente introspectiva do fenômeno, há pouca ou nenhuma evidência a favor ou contra essa visão Filósofos como George Berkeley David Hume, e psicólogos experimentais iniciais como William Hunt e William James, entendiam ideias em geral como imagens mentais Hoje acredita-se muito amplamente que muitas imagens funcionam como representações mentais, ou modelos mentais, desempenhando um papel importante na memória e no pensamento 14, 15, 16, 17 William Brant, 2013, p. 12, traça uso científico da frase imagens mentais ao discurso de Tony Tindall em 1870, chamado uso científico da imaginação Alguns chegaram a sugerir que as imagens são melhor compreendidas como sendo, por definição, uma forma de representação interior, mental ou neural, 18, 19 No caso de imagens hipnagógicas e pinopômpicas, elas não são representativas Outros rejeitam a visão de que a experiência da imagem pode ser idêntica, ou causada diretamente por, qualquer representação na mente ou no cérebro, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Mas não consideram as formas não representacionais de imagens Uma imagem mental ou imagem mental é uma experiência que, na maioria das ocasiões, se assemelha significativamente à experiência de perceber visualmente algum objeto, evento ou cena, mas ocorre quando o objeto, evento ou cena relevante não está realmente presente aos sentidos, 1, 2, 3, 4 Às vezes há episódios, principalmente ao adormecer, imagens hipnagógicas, e acordar, e pinopômpicos, quando as imagens mentais, sendo de caráter rápido, fantasmagórico e involuntário, desafiam a percepção, apresentando um campo caleidoscópico, no qual nenhum objeto distinto pode ser discernido, 5 As imagens mentais às vezes podem produzir os mesmos efeitos que seriam produzidos pelo comportamento ou experiência imaginada, 6 A natureza dessas experiências, o que as torna possíveis e sua função, se houver, há muitos são objetos de pesquisa e controvérsia em filosofia, psicologia, ciência cognitiva e, mais recentemente, neurociência. Conforme os pesquisadores contemporâneos usam a expressão, as imagens mentais ou imagens mentais podem incluir informações de qualquer fonte de entrada sensorial, pode-se experimentar imagens auditivas, 7 imagens olfativas, 8 e assim por diante. No entanto, a maioria das investigações filosóficas e científicas do tópico se concentram na visão imagens mentais. Às vezes, supõe-se que, como os humanos, alguns tipos de animais são capazes de experimentar imagens mentais, 9 E devido à natureza fundamentalmente introspectiva do fenômeno, há pouca ou nenhuma evidência a favor ou contra esta visão. Filósofos como George Berkeley e David Hume, e os primeiros psicólogos experimentais como William Hunt e William James, entendiam que as ideias em geral eram imagens mentais. Hoje é amplamente aceito que muitas imagens funcionam como representações mentais, ou modelos mentais, desempenhando um papel importante na memória e no pensamento. 10-11-12-13 William Brandt, 2013, p. 12, rastreia uso científico da frase imagens mentais até bonitinda ao discurso de 1870. Chamado uso científico da imaginação, alguns chegaram a sugerir que as imagens são mais bem compreendidas como, por definição, uma forma de representação interior, mental ou neural, 14-15 no caso de imagens hipnagógicas e pinapompicas, não é de forma alguma representacional. Outros rejeitam a visão de que a experiência da imagem pode ser idêntica, ou diretamente causada por, qualquer uma dessas representações na mente ou no cérebro, 16-17-18-19-20. 21, mas não aceita conta das formas não representacionais de imagens. Índice 1, o olho da mente 2, base física 3, substratos neurais das imagens visuais 4, ideias filosóficas 5, em psicologia experimental 6, estilos de treinamento e aprendizado 7, uso terapêutico 7, um outro significado 8, visualização e tradições do Himalaia 9, efeitos de substituição 10, ver também 11, 20, em 12, leitura adicional 13, ligações externas O olho da mente A noção de olho da mente remonta pelo menos à referência de Cícero a mentis oculi durante sua discussão sobre o uso apropriado do símile pelo orador. 26, nessa discussão, Cícero observou que as anusões ao certis de seu patrimônio e o charibidiz de suas posses envolviam símiles que eram extravagantes demais, e ele aconselhou o orador a falar apenas a rocha e o golfo, respectivamente, com o argumento de que os olhos da mente são mais facilmente direcionados para os objetos que vimos do que para os objetos de que só ouvimos. 27, o conceito de olho da mente apareceu pela primeira vez em inglês em Chaucer, C. 1387, Meofilaus Talley, em seu livro Canterbury Tales, onde ele nos diz que um dos três homens que moravam em um castelo era cego e só podia ver com os olhos de sua mente, a saber, aqueles olhos com os quais todos os homens vêm depois de ficarem cegos. 28, base física O fundamento biológico do olho da mente não é totalmente compreendido. Estudos usando a RMF mostraram que o núcleo geniculado lateral e a área V1 do córtex visual são ativadas durante tarefas de imagens mentais. 29, Ratei escreve, o caminho visual não é uma rua de mão única. Áreas mais altas do cérebro também podem enviar informações visuais de volta aos neurônios nas áreas mais baixas do córtex visual. Como seres humanos, temos a capacidade de ver com os olhos da mente de ter uma experiência perceptiva na ausência de informações visuais. Por exemplo, os exames de PET mostraram que quando os indivíduos, sentados em uma sala, imaginam que estão na porta da frente começando a andar para a esquerda ou direita, a ativação começa no córtex de associação visual, no córtex parietal e no córtex pré-frontal todos os centros de processamento cognitivo superiores do cérebro. 30, os rudimentos de uma base biológica para os olhos da mente são encontrados nas partes mais profundas do cérebro abaixo do neocórtex, ou onde existe o centro da percepção. Verificou-se que o tálamo é discreto para outros componentes, na medida em que processa todas as formas de dados perceptivos retransmitidos dos componentes inferiores e superiores do cérebro. Danos a este componente podem produzir danos perceptivos permanentes, No entanto, quando danos são infligidos ao córtex cerebral, o cérebro se adapta à neuroplasticidade para alterar as oclusões de percepção. Pode-se pensar que o neocórtex é um sofisticado armazém de memória, no qual os dados recebidos como entrada do sistema sensoriais são compartimentados por meio do córtex cerebral. Isso essencialmente permitiria a identificação de formas, embora, dada a falta de entrada de filtragem produzida internamente, possa-se, como consequência, alucinar vendo essencialmente algo que não é recebido como entrada externamente, mas interno, isto é, um erro na filtragem dos dados sensoriais segmentados do córtex cerebral podem resultar em alguém vendo, sentindo, ouvindo ou experimentando algo que é inconsistente com a realidade. Nem todas as pessoas têm a mesma capacidade perceptiva interna. Para muitos, quando os olhos estão fechados, a percepção de escuridão prevalece. No entanto, algumas pessoas são capazes de perceber imagens coloridas e dinâmicas fosfenos, por exemplo, ou a manipulação por imaginação ativa, conforme exemplos em relatos de Ying, 31 que cita também a experiência de Goethe. Quando fechei os olhos e inclinei a cabeça, consegui conjurar a imagem imaginária de uma flor. Esta flor não manteve sua primeira forma por um único instante, mas se desdobrou por si mesma, novas flores compostas por pétalas coloridas e folhas verdes. Não eram flores naturais, mas fantasmagóricas. Eles eram tão regulares quanto as rosetas de um escultor. Era impossível fixar a criação que surgia, no entanto, a imagem do sonho durava o tempo que eu desejava, não desvanecia nem se tornava mais forte. 32. A glândula pineal é um candidato hipotético para produzir um olho mental. Rick Strassman e outros postularam que durante experiências de quase-morte, eques, e sonhos, a glândula pode secretar um químico alucinógeno, N, N, de metiotriptamina, B, M, T, para produzir visuais internos quando dados sensoriais externos são ocluídos. 33. Isso se associa com os relatos de que uso de drogas alucinógenas aumenta a capacidade do sujeito de acessar conscientemente as percepções visuais, e auditivas e outros sentidos. No entanto, essa hipótese ainda não foi totalmente apoiada com evidências neuroquímicas e mecanismo plausível para a produção de B, M, T. A condição em que uma pessoa não consegue voluntariamente produzir visualizações mentais é chamada de afantasia. O termo foi sugerido pela primeira vez em um estudo de 2015. 34. Exemplos comuns de imagens mentais incluem devaneios e a visualização mental que ocorre durante a leitura de um livro. Outra é a dos quadros evocados pelos atletas durante o treinamento ou antes de uma competição, descrevendo cada passo que eles darão para atingir seu objetivo. 35. Quando um músico ouve uma música, ele ou ela às vezes pode ver as notas da música em suas cabeças, bem como ouvi-las com todas as suas qualidades tonais. 36. Isso é considerado diferente de um efeito posterior, como uma pós-imagem. Invocar uma imagem em nossas mentes pode ser um ato voluntário, por isso pode ser caracterizado como estando sob vários graus de controle consciente. Segundo o psicólogo e cientista cognitivo Steven Pinker, 37. Nossas experiências do mundo são representadas em nossas mentes como imagens mentais. Essas imagens mentais podem ser associadas e comparadas com outras, e podem ser usadas para sintetizar imagens completamente novas. Nessa visão, as imagens mentais nos permitem informar teorias úteis sobre como o mundo funciona, formulando prováveis sequências de imagens mentais em nossas cabeças, sem ter que experimentar diretamente esse resultado. Se outras criaturas têm essa capacidade é discutível. Existem várias teorias sobre como as imagens mentais são formadas na mente. Essas incluem a teoria da dupla codificação, a teoria proposicional e a hipótese da equivalência funcional. A teoria da dupla codificação, criada por Alan Paiville em 1971, é a teoria de que usamos dois códigos separados para representar informações em nossos cérebros, códigos de imagem e códigos verbais. Os códigos de imagem são coisas como pensar em uma imagem de um cachorro quando você está pensando em um cachorro, enquanto um código verbal seria pensar na palavra cachorro. 38 Outro exemplo é a diferença entre pensar em palavras abstratas, como justiça ou amor, e pensar em palavras concretas como elefante ou cadeira. Quando se pensa em palavras abstratas, é mais fácil pensar nelas em termos de códigos verbais encontrando palavras que as definam ou as descrevam. Com palavras concretas, geralmente é mais fácil usar códigos de imagem e trazer à mente uma imagem de um ser humano ou cadeira do que palavras associadas ou descritivas deles. A teoria proposicional envolve o armazenamento de imagens na forma de um código proposicional genérico que armazena o significado do conceito e não a imagem em si. Os códigos proposicionais podem ser descritivos da imagem ou simbólicos. Eles são então transferidos de volta ao código verbal e visual para formar a imagem mental. 39 A hipótese da equivalência funcional é que as imagens mentais são representações internas que funcionam da mesma maneira que a percepção real dos objetos físicos. 40 Em outras palavras, a imagem de um cão lembrada quando a palavra cão é lida é interpretada da mesma maneira como se a pessoa estivesse olhando para um cachorro real à sua frente. Ocorreu uma pesquisa para designar um correlato neural específico de imagens. No entanto, os estudos mostram uma infinidade de resultados. A maioria dos estudos publicados antes de 2001 sugere que os correlatos neurais das imagens visuais ocorrem na área 17 de Broadman. 41 Imagens de desempenho auditivo foram observadas nas áreas pré-motoras, pré-cúnios e na área 40 de Broadman imedial. 42 As imagens auditivas geralmente ocorrem entre os participantes na área temporal da voz, tiva, o que permite manipulações de imagens de cima para baixo, processamento e armazenamento de funções de audição. 43 A pesquisa de imagens olfativas mostra ativação no córtex piriforme anterior e no córtex piriforme posterior. Especialistas em imagens olfativas têm maior massa cinzenta associada a áreas olfativas. 44 As imagens táteis ocorrem na área pré-frontal-dorso-lateral, no giro frontal inferior, giro frontal, ínsula, giro pré-central e giro frontal medial com ativação dos gânglios da base no núcleo pós-tero-medial ventral e no putâmen, a ativação do hemisfério corresponde à localização do imaginado estímulo tátil. 45 Pesquisas em imagens gustativas revelam ativação no córtex insular anterior, opérculo frontal e córtex pré-frontal. Os iniciantes de uma forma específica de imagens mentais mostram menos massa cinzenta do que os especialistas em imagens mentais congruentes a essa forma. 46 Uma meta-análise de estudos de neuroimagem revelou ativação significativa das regiões parietal-dorsal bilateral, insular interior e frontal inferior esquerda do cérebro. 47 Pensa-se que as imagens ocorram com a percepção, no entanto, participantes com receptores de modalidade sensorial danificados às vezes podem realizar imagética dos referidos receptores de modalidade. 48 A neurociência com imagens tensida usada para se comunicar com indivíduos aparentemente inconscientes por meio da ativação por ressonância magnética de diferentes correlatos neurais de imagens, exigindo estudo mais aprofundado da consciência de baixa qualidade. 49 Um estudo em um paciente com um lobo occipital removido descobriu que a área horizontal de sua imagem mental-visual estava reduzida. 50 Substratos neurais das imagens visuais Imagens visuais são a capacidade de criar representações mentais de coisas, pessoas e lugares ausentes do campo visual de um indivíduo. Essa capacidade é crucial para tarefas de resolução de problemas, memória e raciocínio espacial. 51 Os neurocientistas descobriram que a imagem e a percepção compartilham muitos dos mesmos substratos neurais, ou áreas do cérebro que funcionam de maneira semelhante durante a imagem e a percepção, como o córtex visual e as áreas visuais mais altas. Coslin e colegas, 1999-52 mostraram que o córtex visual inicial, área 17 e área 18-19, é ativado durante imagens visuais. Eles descobriram que a inibição dessas áreas através da estimulação magnética transcraniana repetitiva, entre, resultou em percepção visual e imagens prejudicadas. Além disso, pesquisas realizadas com pacientes lesionados revelaram que imagens visuais e percepção visual têm a mesma organização representacional. Isso foi concluído em pacientes nos quais a percepção prejudicada também apresenta déficits de imagens visuais no mesmo nível da representação mental. 53. Bermani e colegas, 1992-54 descrevem um paciente, C.K., que forneceu evidências desafiando a visão de que as imagens visuais e a percepção visual dependem do mesmo sistema representacional. C.K. Era um homem de 33 anos com agnosia de objetos visuais adquirida após um acidente veicular. Esse déficit o impedia de reconhecer objetos e copiar objetos fluidamente. Surpreendentemente, sua capacidade de desenhar objetos precisos através da memória indicava que suas imagens visuais estavam intactas e normais. Além disso, C.K. executou com sucesso outras tarefas que exigem imagens visuais para julgamento de tamanho, forma, cor e composição. Esses achados conflitam com pesquisas anteriores, pois sugerem uma dissociação parcial entre imagens visuais e percepção visual. C.K. Exibiu um déficit perceptivo que não foi associado a um déficit correspondente nas imagens visuais, indicando que esses dois processos têm sistemas para representações mentais que podem não ser mediadas inteiramente pelos mesmos substratos neurais. Slegel e colegas, 2013-55 conduziram uma análise funcional por RM das regiões ativadas durante a manipulação de imagens visuais. Eles identificaram 11 regiões corticais e subcorticais bilaterais que exibiram maior ativação ao se manipular uma imagem visual em comparação com quando a imagem visual era apenas mantida. Essas regiões incluíam as áreas do lobo occipital e da corrente ventral, duas regiões do lobo parietal, o córtex parietal posterior e o lóbulo pré-cúneo, e três regiões do lobo frontal, os campos oculares frontais, o córtex pré-frontal dorso-lateral e o córtex pré-frontal. Devido ao seu envolvimento suspeito na memória de trabalho e atenção, os autores propõem que essas regiões parietal e pré-frontal e occipital fazem parte de uma rede envolvida na mediação da manipulação de imagens visuais. Esses resultados sugerem uma ativação de cima para baixo das áreas visuais nas imagens visuais. 56. Usando a modelagem causal dinâmica, MCB, para determinar a conectividade de redes corticais, e SAI-ETIAL. 2010. 57. Demonstraram que a ativação da rede mediadora da imagética visual é iniciada pela atividade do córtex pré-frontal e posterior do córtex parietal. A geração de objetos da memória resultou na ativação inicial das áreas pré-frontal e posterior parietal, que ativam áreas visuais anteriores por meio da conectividade reversa. Verificou-se também que a ativação do córtex pré-frontal e do córtex parietal posterior está envolvida na recuperação de representações de objetos da memória de longo prazo, sua manutenção na memória de trabalho e atenção durante as imagens visuais. Assim, SAI-ETIAL sugerem que a rede que medeia imagens visuais é composta por mecanismos de atenção decorrentes do córtex parietal posterior e do córtex pré-frontal. A vivacidade das imagens visuais é um componente crucial da capacidade de um indivíduo de executar tarefas cognitivas que exigem imagens. A vivacidade das imagens visuais varia não apenas entre indivíduos, mas também nos próprios indivíduos. Dijkstra e colegas, 2017-51 descobriram que a variação na vivacidade das imagens visuais depende do grau em que os substratos neurais das imagens visuais se sobrepõem aos da percepção visual. Eles descobriram que a sobreposição entre imagens e percepção é em todo o córtex visual, no lóbulo pré-cúnio parietal, no córtex parietal direito e no córtex frontal medial previa a vivacidade de uma representação mental. Acredita-se que as regiões ativadas além das áreas visuais conduzem os processos específicos das imagens, em vez dos processos visuais compartilhados com a percepção. Foi sugerido que o pré-cúnio contribui para a vivacidade ao selecionar detalhes importantes para as imagens. Suspeita-se que o córtex frontal medial esteja envolvido na recuperação e integração de informações das áreas parietais e visuais durante a memória de trabalho e imagens visuais. O córtex parietal direito parece ser importante na atenção, inspeção visual e estabilização das representações mentais. Assim, os substratos neurais das imagens visuais e da percepção se sobrepõem em áreas além do córtex visual e o grau dessa sobreposição nessas áreas se correlaciona com a vivacidade das representações mentais durante as imagens. Ideias filosóficas As imagens mentais são um tópico importante na filosofia clássica e moderna, pois são centrais para o estudo do conhecimento. No platonismo, elas são consideradas na teoria das ideias. Na República, livro VI, Platão faz Sócrates apresentar a alegoria da caverna, um prisioneiro, amarrado e incapaz de se mover, senta-se de costas para o fogo, observando as sombras projetadas na parede da caverna à sua frente por pessoas carregando objetos atrás de si. Essas pessoas e os objetos que elas carregam são representações de coisas reais no mundo. O homem não iluminado é como o prisioneiro, explica Sócrates, um ser humano que cria imagens mentais a partir dos dados dos sentidos que ele experimenta. A analogia de um olho também é utilizada para descrever o processo de conversão e aprendizado da alma, do mundo sensível ao mundo inteligível, 58. A verdadeira analogia para esse poder interno na alma e o instrumento pelo qual cada um de nós aprende é de um olho, que não poderia ser convertido das trevas à luz, exceto virando-se o corpo inteiro. Mesmo assim, esse órgão do conhecimento deve se virar do mundo do devir junto com a alma inteira, como o periacto que muda de cena no teatro, até que a alma seja capaz de suportar a contemplação da essência e a região mais brilhante do ser. E essa, dizemos, é o bem. O filósofo do século XVIII, George Berkeley, propôs ideias semelhantes em sua Teoria do Idealismo. Berkeley afirmou que a realidade é equivalente a imagens mentais. Nossas imagens mentais não são uma cópia de outra realidade material, mas a própria realidade. Berkeley, no entanto, distinguiu nitidamente entre as imagens que ele considerava constituir o mundo externo e as imagens da imaginação individual. Segundo Berkeley, apenas as últimas são consideradas imagens mentais no sentido contemporâneo do termo. Os críticos do realismo científico perguntam como realmente ocorre a percepção interior das imagens mentais. Isso às vezes é chamado de problema do homúnculo, também referido como olho da mente. O problema é semelhante a perguntar como as imagens que você vê na tela do computador existem na memória do computador. Para o materialismo científico, as imagens mentais e a percepção delas devem ser estados cerebrais. Segundo os críticos, realistas científicos não podem explicar onde as imagens e seus percebedores existem no cérebro. Para usar a analogia da tela do computador, esses críticos argumentam que a ciência cognitiva e a psicologia não conseguirão identificar o componente no cérebro, isto é, hardware, ou os processos mentais que armazenam essas imagens, isto é, software. Em psicologia experimental, psicólogos cognitivos e, mais tarde, neurocientistas cognitivos testaram empiricamente algumas das questões filosóficas relacionadas a si como o cérebro humano usa imagens mentais na cognição. Mental Rotation Task, Diagram, JPG. Uma teoria da mente que foi examinada nessas experiências foi a metáfora filosófica do cérebro como computador seriado da década de 1970. O psicólogo Zenon Pellis inteorizou que a mente humana processa imagens mentais decompondo-as em uma proposição matemática subjacente. Roger Sephardt e Jaqueline Metisler desafiaram essa visão apresentando a indivíduos desenhos de linhas 2D de grupos de objetos 3D em bloco e pedindo-lhes para determinar se esse objeto é igual a uma segunda figura, algumas das quais rotações do primeiro objeto. 59 Sephardt e Metisler propuseram que, se decompuséssemos e, em seguida, recriássemos os objetos mentalmente em proposições matemáticas básicas, como supõe a visão então dominante da cognição como um computador digital serial, 60 seria de esperar que o tempo levado para determinar se o objeto é o mesmo ou não seria independente de quanto o objeto foi girado. Sephardt e Metisler descobriram o oposto, uma relação linear entre o grau de rotação na tarefa de imagens mentais e tempo que os participantes levaram para alcançar sua resposta. Essa descoberta da rotação mental implicava que a mente humana e o cérebro humano mantém e manipula imagens mentais como conjuntos topográficos e topológicos, uma implicação que foi rapidamente posta à prova por psicólogos. Stephen Kuslin e colega 60 mostraram em uma série de experimentos de neuroimagem que a imagem mental de objetos como a letra F é mapeada, mantida e girada como um todo imagético em áreas do córtex visual humano. Além disso, o trabalho de Kuslin mostrou que existem semelhanças consideráveis entre os mapeamentos neurais para estímulos imaginados e estímulos percebidos. Os autores desses estudos concluíram que, enquanto os processos neurais estudados se baseiam em fundamentos matemáticos e computacionais, o cérebro também parece otimizado para lidar com o tipo de matemática que constantemente calcula uma série de imagens baseadas em topologias, em vez de calcular o modelo matemático de um objeto. Estudos recentes em neurologia e neuropsicologia em imagens mentais questionaram ainda mais a teoria da mente como computador em série, argumentando que as imagens mentais humanas se manifestam visual e sinestesicamente. Por exemplo, vários estudos forneceram evidências de que as pessoas são mais lentas na rotação de desenhos de objetos tais como mãos em direções incompatíveis com as articulações do corpo humano, 62, e que pacientes com braços feridos e doloridos são mais lentos em rotacionar desenhos de linhas da mão do lado do braço machucado, 63. Alguns psicólogos, incluindo Coslin, argumentaram que esses resultados ocorrem devido à interferência no cérebro entre sistemas distintos no cérebro que processam as imagens mentais visuais e motoras. Estudos subsequentes de neuroimagem 64 mostraram que a interferência entre os sistemas de magética motor e visual pode ser induzida fazendo com que os participantes manuseiem fisicamente os blocos 3D reais colados para formar objetos semelhantes aos representados nos desenhos de linha Amorim e Thiel mostraram que, quando uma cabeça cilíndrica foi adicionada aos desenhos das figuras de blocos 3D de Sephardt e Metzler, os participantes foram mais rápidos e precisos na resolução de problemas de rotação mental. 65. Eles argumentam que a incorporação motora não é apenas interferência que inibe a imagem mental visual, mas é capaz de facilitar a imagem mental. À medida que a neurociência cognitiva se aproxima das imagens mentais, a pesquisa se expandiu para além das questões de processamento serial versus paralelo ou topográfico, para questões sobre a relação entre imagens mentais e representações perceptivas. Tanto a imagem do cérebro, FIMRI e PRE, quanto os estudos de pacientes neuropsicológicos foram utilizados para testar a hipótese de que uma imagem mental é a reativação, a partir da memória, de representações cerebrais normalmente ativadas durante a percepção de um estímulo externo. Em outras palavras, se perceber uma maçã ativa as representações de contorno e localização e de forma e cor no sistema visual do cérebro, então imaginar uma maçã ativa algumas ou todas essas mesmas representações usando informações armazenadas na memória. As primeiras evidências dessa ideia vieram da neuropsicologia. Pacientes com danos cerebrais que prejudicam a percepção de maneiras específicas, por exemplo, danificando representações de formas ou cores, geralmente parecem ter imagens mentais prejudicadas de maneiras semelhantes. 66 estudos da função cerebral em cérebros humanos normais apoiam essa mesma conclusão, mostrando atividade nas áreas visuais do cérebro enquanto os sujeitos imaginavam objetos e cenas visuais. 67. Os estudos mencionados anteriormente numerosos levaram a um consenso relativo na ciência cognitiva, psicologia, neurociência e filosofia sobre o status neural das imagens mentais. Em geral, os pesquisadores concordam que, embora não haja homúnculo dentro da cabeça visualizando essas imagens mentais, nosso cérebro se forma e mantém as imagens mentais como um conjunto de imagens. 68. O problema de exatamente como essas imagens são armazenadas e manipuladas no cérebro humano, em particular na linguagem e comunicação, continua sendo uma área fértil de estudo. Um dos tópicos de pesquisa mais antigos sobre a imagem mental baseia-se no fato de que as pessoas relatam grandes diferenças individuais na vivacidade de suas imagens. Questionários especiais foram desenvolvidos para avaliar essas diferenças, incluindo o questionário de vivacidade de imagens visuais, VIC, desenvolvido por David Marx. Estudos de laboratórios sugeriram que as variações relatadas subjetivamente na vivacidade das imagens estão associadas a diferentes estados neurais no cérebro e também a diferentes competências cognitivas, como a capacidade de recuperar com precisão as informações apresentadas nas imagens. 69. Roduay, Gilles e Schepman usaram uma nova tarefa de detecção de alterações a longo termo para determinar se os participantes com pontuação alta e baixa de nitidez no VIC 2 apresentaram diferenças de desempenho. 70. Roduay e Etiel descobriram que os participantes com alta vivacidade eram significativamente mais precisos na detecção de alterações importantes nas fotos em comparação com os participantes com baixa vivacidade. 71. Isso replicou um estudo anterior. 72. Estudos recentes descobriram que diferenças individuais nos scores do VIC podem ser usadas para prever alterações no cérebro de uma pessoa enquanto visualiza atividades diferentes. 73. A ressonância magnética funcional, FIMI, foi usada para estudar a associação entre atividade inicial do córtex visual em relação a todo o cérebro enquanto os participantes visualizavam a si ou a outra pessoa fazendo supino ou subindo escadas. A vivacidade da imagem relatada correlaciona-se significativamente com o sinal de FIMI relativo no córtex visual. Assim, diferenças individuais na vivacidade das imagens visuais podem ser medidas objetivamente. Logie, Pernet, Bonocore della Sala, 2011, usaram dados comportamentais e de ressonância magnética para rotação mental de indivíduos que relatam imagens vívidas e ruins no VIC. Os grupos diferiram nos padrões de ativação cerebral, sugerindo que os grupos executavam as mesmas tarefas de maneiras diferentes. Esses achados ajudam a explicar a falta de associação relatada anteriormente entre os scores do VIC e o desempenho da rotação mental. Estilos de treinamento e aprendizado Alguns teóricos da educação se basearam na ideia de imagens mentais em seus estudos sobre estilos de aprendizagem. Os defensores dessas teorias afirmam que as pessoas geralmente têm processos de aprendizado que enfatizam os sistemas visual, auditivo e sinestésico da experiência. Segundo esses teóricos, o ensino em vários sistemas sensoriais sobrepostos beneficia a aprendizagem e incentiva os professores a usarem conteúdo e mídia que se integram bem aos sistemas visual, auditivo e sinestésico sempre que possível. Pesquisadores educacionais examinaram se a experiência das imagens mentais afeta o grau de aprendizado. Por exemplo, imaginar tocar um exercício de piano com cinco dedos, prática mental, resultou em uma melhoria significativa no desempenho, em vez de nenhuma prática mental embora não seja tão significativa quanto a produzida pela prática física. Os autores do estudo afirmaram que apenas a prática mental parece ser suficiente para promover a modulação dos circuitos neurais envolvidos nos estágios iniciais do aprendizado de habilidades motoras. 74 dias, 1995, verificou que crianças em fase de alfabetização também puderam ser beneficiadas pelo uso da imagem mental como estratégia para melhorar o nível de compreensão de histórias que eram lidas para elas. 75. O uso terapêutico na psicologia cognitiva, a Arombeck sugere o uso de imagens mentais como forma de lidar com suas crenças disfuncionais e resignificar impressões de um modo mais realista, especialmente no planejamento para enfrentar situações específicas. Depois de perguntar qual a imagem que lhe vem à cabeça, ou qualquer variação adequada dessa pergunta, o terapeuta pode orientar os pacientes a avaliar suas imagens ceticamente. Distorções cognitivas podem ser descobertas perguntando, por exemplo, existem resultados alternativos mais prováveis como a para sua ação, ou o que acontece mais frequentemente nessas situações. Quando solicitados a refletir sobre resultados alternativos, os pacientes podem perceber que suas imagens mentais podem não estar embasadas em evidências e probabilidades realistas e assim ter expectativas mais realistas dos acontecimentos e do resultado de suas ações. Por exemplo, terapeuta, quando você pensa em falar em público qual a imagem que lhe vem à cabeça? Paciente, eu penso em todo auditório rindo de mim e me achando ridículo. Terapeuta, mas qual a reação mais provável do auditório diante das evidências que você tem deles? Paciente, eles provavelmente nem vão prestar tanta atenção e mesmo que eu não saiba o que falar eles devem ficar é mais impacientes. Como a nova imagem mental é menos ansiogênica se torna mais fácil para um paciente ansioso lidar com ela e enfrentar a situação mais realisticamente. Outra técnica que pode ajudar, especialmente sujeitos ansiosos, é a fantasia guiada usando imagens mentais para planejar passo a passo o que fazer e se preparando para imprevistos. Outro significado Jean Piaget, 1961, utiliza o termo imagem mental para a evocação simbólica de uma realidade ausente. Se diferencia de uma representação conceitual por se tratar de uma ideia mais específica e individualizada, podendo representar um objeto típico representante de um determinado conceito. Por exemplo, 76. Conforme o nível operacional da criança for se desenvolvendo, imagens mentais antecipatórias podem ser usadas como forma de apoio importante no planejamento para uma ação e de compreensão da realidade e transformações, o que aconteceria por volta dos sete ou oito anos. Antes disso, Piaget teoriza que predominariam imagens estáticas e reproduções exatas. 77. Visualização e tradições do Himalaia em geral O budismo vajrayana, bom e tantra utilizam processos sofisticados de visualização ou imaginal, na linguagem de Jean Huston da psicologia transpessoal, na construção de forma a pensamento dos modos de meditação e idão sadhana, ki-hin e desog-hin nas tradições de antra, tangka e mandala, em que manter a forma plenamente realizada na mente e a um, pré-requisito para criar uma nova obra de arte autêntica que forneça um apoio ou fundamento sagrado para a divindade. 78 e 79 Efeitos de substituição As imagens mentais podem atuar como um substituto para a experiência imaginada. Imaginar uma experiência pode evocar consequências cognitivas, fisiológicas e ou comportamentais semelhantes às de ter a experiência correspondente na realidade. Pelo menos quatro classes de tais efeitos foram documentadas. 7. As experiências imaginadas têm valor probatório atribuído, como evidência física. A prática mental pode instanciar os mesmos benefícios de desempenho que a prática física. O consumo imaginado de um alimento pode reduzir seu consumo real. A realização imaginada de metas pode reduzir a motivação para a realização real de metas. Ver também a fantasia, cognição animal, audiação, cognição, visualização criativa, fantasia, psicologia, personalidade propensa, fantasia, imagem guiada, imaginação, monólogo, interno, evento mental, rotação mental, aptidão espacial, tupa, espaço visual. E aí E aí E aí